Não, são de véia, tá doido. É jogador de véia, Rodrigo de véia. Botaiada da porra, mano. Jogador barato. Jogador barato. Tá doido. É só o bote que vem aqui, mano. Não tem um cara bom que vem, tá doido. É, é. E a Ratiado, como é que tá? Ah, tá de boa por enquanto. Eu tô na prata ainda. Prata? É, prata. Prata 1 aqui, ó. Eu tô no bronze. Tá no bronze, né? Ah, mas rapidinho só. Começo é fácil. Eu tava assistindo aí, pô. Eu vou assistindo o Vieira agora. Hoje dá pra jogar bastante. Como é que o Facebook não tá notificando, mano? O Facebook é as coisas quando a pessoa dá like. Você atualizou ele? Chegou, está atualizado? Não, sim. Tá tudo atualizado. É problema no Facebook, né, mano? Porque todo mundo tá fazendo live no Face, tá sem notificação. Nine. Todo mundo, mano. Por isso que eu falo pra pessoa. Deixa o like, comenta aí. Salve, Felipe. Valeu pelo like, Felipe. Eu sempre aviso pra pessoa deixar o like, comentar, porque eu não sei quem deu like, entendeu? É nóis, Felipe. O Nando tá assim, o do Nine, do... Todo mundo do aquele Muhammad que joga o boca de velho lá. Tá jogando já, ó, Ed? Eu tô online aqui, já. Então vai roubando a classe aqui, um vez, três. Vai jogar qual classe? A Light 9556. Aí eu tenho ela aqui, montada. Eu só fiz, né? Eu não gostei dela também, não. Você trabalha mais? Não. Hoje dá pra jogar bastante, tá, né? Hoje eu vou ter... Eu não sei se conseguiu. Tem umas três eu vou hoje. Eu não peguei... No link Red Bull. Eu não posso tomar... Essas coisas mais não. Uma vez eu tomei, passei mal pra caralho. Antes eu tomei direto. Hoje em dia é só sexta-feira, né? Passei mal pra inferno. Chamou o senhor e a gente já vai começar. Cadê a... O linguarudo do jogador de velho? Então, na arena... Ontem eu cheguei às vezes da RAB pra conversar, sabe? Ah, o jogador só fala besteira, cara. Fala uma coisa que presta, cara. Ele é tudo do contra, cara. Corno lá, mano. Eu já nem estranho, mano. Vamos lá. Você viu, você já percebeu, né? Que é tudo contra quem é corno, né? Da John Ed. Não, nunca tá errado. Não, é. Nunca. Nunca vai... Salve Madruga, beleza, mano? Você nunca vai falar uma coisa que esse corno vai falar. Não, você tá certo. Ai, pai. Ai, tô no prata. Deixa eu ver. Quando é prata, começa negativo. Começa... Ó, roupinha da urina. Ó, você viu a roupa da hora do... Um cara tipo uma massa de caveira? Ah, lá o Pogba. A Pogba não, ó, Kevin Durant, mano. Nossa, Kevin Durant, vai ser uma taquara, cara. O Kevin Durant nem bunda tem, ó, coitado, mano. Ah, não gostei do Kevin Durant, né? Você vai comprar o Kevin Durant? Não, não. Essas aqui eu não gostei de uma, não. Essa outra é da hora. Você viu lá? Do soldadão escurão lá? Tipo um... Roninho. Rony, rato no bagulho aqui, merda. É, cara. Salve Madruga, beleza, mandrão? Ah, esse é muito grande, é um boneco. O boneco está a um ombro... 700 quilômetros do ombro dele, mano. Eu gosto de skin feminina. Eu não gosto de skin masculina, não. Era bom todo mundo, igual o time do Vieira, GPG, Moninho. Estão todos com a mesma skin que eu estou aqui, o time inteiro. Ah, estão assim? Estão confundindo os... Ah, sim, é bom. Estão confundindo os caras. Todo mundo com a mesma skin. Os três jogando junto, joga muito, né? É, eles dão a calma em tudo. Qualquer movimento... Então, isso que eu falei, eu estava falando para o Rodrigo, antes de ontem, não lembro. Eu abri a live... É, eu abri a live do Paranga, eu falei para ele. Ó, eu achei que esses caras jogam, pô. Os caras... Os caras... O cara sobe no segundo andar, tipo assim, da casa. Os caras falam, ó, segundo andar. O cara correu para frente, ó, foi para frente. Ó, entrou naquele lugar. Foi ali, foi aqui. Os caras jogam assim, pô. Os caras... Eu falei para o Sisko. Não precisa ser bom, não, pô. Dá cal, carai. Dengamo aquele cano aqui, vou completar. Deixa eu botar esse carão, pô. Então, eu vou... Tá abri a live do Stolen para o cara ver lá. Eu tento jogar do local, mano. É, dificilmente eu não dou cal, assim, mano. Quando eu rusho, quando eu morro. Eu quero mais calado porque... É, porque você tem... Você tem o jeito seu de jogar, né, mano. Eu já sou acostumado a jogar com cal, porque... Eu venho de códidas antigas, né, mano. Que era só multiplayer, né, antigamente. A gente acostumou da cal. Pode ver os caras que jogam multiplayer, eles vão muito cal, mano. Quando eu começo a jogar para vocês, é costume. É, então. Porque vocês jogam para o chão e jogavam só tático. Porque eu não... Eu já tenho costume de falar a maioria das coisas que eu faço no jogo, eu só travizo. Fiz isso, estou indo ali, mano. Vou lá. Tem cara lá, mano. Estava entrando ali, o cara. Eu sempre falo, mano. Agora eu estou falando mais. Estou com uma MP5 top aqui, mano. Eu ainda não vi a classe de MP5, eu estou com a base nele. Peguei dos próprios nele, americano, mano. O que que vê esse crão? O feeling dela é estranho, né, mano. MP5? É da Latima, né? Da Latima que eu falo. É, não sai bala da arma. Essa aqui é bruta. Essa aqui é bruta, ó. A Crona é um swing dela que é burro. A Crona é brava. O bom que não tem muito recoil na Latima, né? A Crona é um swing dela, né? O Ghost... A Crona é um swing dela, né? A Crona é um swing dela, né? Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Agora você se mobiliza com a zona de combate. Oi Oi o homem tá conversando aí não caralho ele joga que tem ele toma e a maior vez só alguma coisa mas seria ruim fazer o que é porque o cara vir na compra é acho que não tem vou esperar ver se quando vai vir na compra eu mato ele tem obrigatório se jogar com três nós não só não não vou eu falei jogador senhor tá caindo e porque não Eu tava entrando no terceiro lá no... Ah, eu li esquita. Esse corno, mano, comprou. Não vai vir comprar outro amigo dele, não? Não, eu vou zoar lá pro outro lado. O jogo desgraçado, mano. Vou ler nas casinhas. O rapazinho tá bravo com você. Salve, Barba, beleza, mano? Salve, Anderson. É isso que eu tava falando de jogo, mano. Nem falei nada. Não, eu não. O rapazinho? É, nem falei nada. Nem tem motivo ficar bravo, não. Não falei nada, cara. Eles foram bravos. Não, você falou que eu fiquei com o outro lado. Ah, mas fala, mas você fica... Mas você brigar com o cara, porque o cara falou que você tava olhando pro outro lado, você é muito... Isso que eu disse pra mim, eu não ia falar nada. Quantas vezes é que a gente discute aqui, foi uma coisa mais certa. Sabe o que aconteceu? É, todo... Ó, o cara chega na conta lá. Agora, a gente morreu, eu te morreu, perdendo. Daí, nossa, o Malgasparzinho tava olhando pro outro lado. Não, eu te cobrava porque... Não, eu te cobrava porque ele tava falando do futebol, não. Não é possível que faltou 50 reais. Quanta reais, mano. Eu te vou cobrar porque a gente tava falando de futebol, sim. Ah, fala que futebol. Ele... Nós ficamos segundo lá, e eu falei, ah, também o Gasparzinho tava olhando pro outro lado, ele ficou bravo. Não, eu te cobrava porque isso não. Ele falou pra mim que eu fico de futebol. Comprei e vazio, comprei e vazio. Comprei e vazio. Pode cair no Dodot. Na hora do jogo. Eu quero jogar jogo de tiro falando de futebol. Eu falei, vai tomar no seu cu, faz, hein? Reclama. Salve, Barba. Reclama. Eu falei, eu quero o que eu. Eu falei, sabe como que eu sou, né? Eu falei, vai tomar no cu por causa de besteira, pô. É só um jogo só. Mas hoje ele aparece aí novo. Parece que não apareceu, eu liguei pra ele. Tá bravo que você joga, se chama ele de burro, tá, né? Não, eu chamei de burro, ele não, não. Ele deu até um peixe. O tempo acabou. Pegara comigo aqui, ó. Tô muito fã de peixe não, meu merro. Comeu peixe quase, né? Sobe, corvo! É, não tô um peixe não. Tô com só uma vez ou outra, tá bom. Tô com só uma vez ou outra, tá bom. Tô com só uma vez ou outra, tá bom. Tô com só uma vez ou outra, tá bom. Rodrigo falou que não vai entrar ali, não. Tem cara contigo? Tem. Oh, não. Desgraça, mano. Não passa colete, mano. Desgraça, desgraça. Desgraça, desgraça. Quantos, quantos? É três, eu matei. Mamate, traste. Finalizei? Finalizei, só tem dois agora. Mas acho que eles vão comprar o amigo dele. Não carreira, não passa colete não com boneco, mano. Mamate, traste. Ultimate tá nesse de skill aí, devia ser disdete, né? Se cor, ele não mata ninguém, mano. O cara parece ser bom, não, mano. A Snap, sai! A Snap tá me dando sede. Olha lá. Não viu, não. O Snap brilhou lá, vai tirar, vai matar o seu, não. Fiquei. Fazer esse negócio, eu já tô feliz, tô positivo, já 29 pontos. Tá bom. Comecei 10 negativo. E aí, Ed? Seu coringão, hein? Tomou uma setuada ontem. Tá brabo. Isso é quietinho, hein? Falou que vai contratar sim o jogador. Quem jogador vai contratar, Ed? Que você tá falando de especulação de jogador? Não, tem que contratar. Não tem especulação não, não. Não tem ninguém no mercado. Não tem ninguém no mercado. Não tem ninguém no mercado pra contratar? É tudo desorganizado, time. Não tem que desembolsar a grana. É tudo desorganizado, time. Em vez de contratar pro libertador, esse negócio não... Ah, vamos esperar que o grupo ainda vai cair. O Lucienbrock falou que o problema não foi a zaga, não. Então a zaga não vai mexer. Não, a zaga do perante não é ruim, não, pô. O resto que é. Ele falou que o problema não foi a zaga, não. Não teve nenhum da zaga. Renato Augusto, acho que joga quando São Paulo vai jogar. Não, Ed, acho que ele já vai voltar, parece, não? Renato Augusto, acho que volta com uma sermão. Falar que ele vai voltar a condição... Tá lá do outro lado, lá, passou o Rio. Porque na... Ah, tem uma compra portátil aqui também, ó. É, ele vai voltar na Libertadores, né, quarta-feira que vem. Acho que é, não. Ó o marco, é metade do time. Não, ele ainda toma certo. Ah, tá eliminado já, cara aí. Tá doido. Tá não, pô, ainda não tá não. Ah, matematicamente não, aí tem que ganhar dois jogos fora de casa. Agora você vai ganhar jogando futebol, cara aí. Nem do time, nem do Goiás ganha, já ganha do Del Valle. Não, tem que ganhar um jogo fora de casa, um jogo fora de casa, tá bom. Não, se ganhar um fora, vai pra quantos pontos? Por isso tem quantos pontos? Quatro pontos nos Libertadores, né? É, quatro pontos, acho, né? Tem que ganhar um dos dois de fora de casa. É, tem quatro pontos nos Libertadores. Se ganhar vai pra sete. Perdido, o Del Valle já é perdido. Esse tá garantido a derrota. Esse já tá garantido a derrota, isso aí. Quanto ao Del Valle. O outro... É, Del Valle não, rapaz. É, Del Valle, cara. Dá pra comprar o bot aqui, ô, Ed. Deixa o dinheiro aqui. Se eu compro ele aqui. Ei, 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 pode ir cá, essa senhora, o negócio. Já tem aqui, já. O Del Valle nunca ganhou com a Libertadores, né? Ganhou o Del Valle pro Del Valle, não foi? É, Del Valle é bem campeão sul-americano, acho. Esse foi do Aze, já. Duas, três, você tá ganhando. Acho que eu vou lá, aqui, lotado, mano. Se foda-se morrer, mano. Tomar, mano. Tomar, mano. Aí, como é, gente de revoltado, se foda. Os time brasileiro, qualquer... Acho que tirando Palmeiras e Flamengo, qualquer time que for jogado ao Del Valle, perto deles, acho, mano. Tem um cara com nome igual que eu tô no boy aqui, ó. Hard boy. Porque os time brasileiro é muito ruim, mano. O cara adora, tô no boy, né? Tem um cara com nome igual que eu tô no boy lá fora, né? Eu vou marcar esse loadout aqui até o final. Aqui tem outro loadout do lado do nosso, que é, já. Dá pra você vir aqui. Eu já peguei, já. Ah, você pegou? Ó o pó torano aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou marcar, porque o cara acabou de comprar aqui no cemitério, mano. Os caras abandonaram eu, velho. Ó, me... Ó, o cara tá no alto aqui, a gente tá mirando, hein. De medo desse laser verde, né? Nossa, tomou na cara, mano. O sniper? É, tá do lado dele aqui, esse corner eu não vejo, ouvi, velho. Ah, era, os caras roxando. Mandei pra cima, não sei. Ah, se eu fico um dia sem olhar, parece que é esquisito. T-Mate, não ajuda, mano, ó. Eu matei o cara aqui, onde ele foi lá, mano. Se vem outro, ele... Corre! Ele tá rindo em vocês, mano? Ah, ruim pra caralho essa porra, jogador. Matei um cara aqui que rushou, que ele... Olha lá. Olha o outro do meu lado. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Fiquei sem colete, mano. Eu tô indo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pode mirar aí, você não vai. O cara tá aqui em cima, que ela vai aparecer aqui em cima. Deu pra ele, deu pra ele, deu pra ele. Deixa eu vir. Eu vou fazer a volta aqui. Eu acho que é sorrido. Eu matei um final dezena. Tem ninguém aqui não. Top 20, gente. Tá já, não? Fica aí. Tá por aqui, ó. Tá por aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Zip. Safe doido, velho. Que doido. Vê que perk. Esse trouxa tem aqui. Olha lá, olha lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá em mim. Vem cá em mim. Tá onde, Jett? Tá onde, Jett? Daquela direção, ele encosta. Olha lá. Acho que é do alagadiço ali, né? Aham. Olha que eles tão vendo a gente, né, mano? Rambam, vamos entrar na cara, não sei o que fazer. É, tem que sair daí, senão nós estamos. Tão vendo a gente, né? Vem ver de você, fica pensando, né? 49 positivos já, jogador. 49 do quê, pô? De ponto nossa aqui, pô, da negócio. Bom, a gente fizemos quase mais de 100, aquela partida lá tem que me fez, não? O Ed tá jogando bem? Foi esse jogo aqui, ó. Desolvi três, filtra. Olha, caralho! Ai, que sabe de alguma coisa, ele é um capaço. Não. Morri, morri. Ai, meu Deus do céu, véi. Ai, meu Deus do céu, véi. Ai, coitado, menino, meu véi. Ah. Eu tô com vontade de comer uma coxinha. Acho que eu vou ali buscar uma coxinha, né? Coxinha é bom. Ah, mano, esse cara é um desgraça, esse cara aqui tá jogando com nós, mano. Que cara é desgraçado. Tem como jogar com aleatório, não? Tá vendo um mago fazer live lá e falou, ah, quando eu tô solo, se eu nem jogo, mano, o ranked, eu só fico jogando solo, né? Dá pra jogar com aleatório mesmo, não, cê viu? O cara não ajuda em nada, mano. Tá pior que os caras que jogam com nós, que os caras que jogam aqui com nós, é melhor que os caras, hein, mano? Com certeza. Cadê o jogador, cara? Peraí, tô, eu tava vendo vídeo no YouTube hoje, o cara foi a coxinha mais gostosa do mundo, aí foi lá em Sorocaba. Mas quem disse que a coxinha é mais gostosa do mundo? Ah, então, os caras, os caras comentam, né? É todos os coxinhas gostosas, pô. Não existe coxinha mesmo. Não, tem coxinha boa. Não, tem coxinha bom pra caralho. Então, isso que eu acho, eu até agora não comi uma coxinha ruim. Já comeu uma com massa de batata? Já, mandioca. Mas o mandioca já comeu? Já. Cada dia, cada um tem uma forma de fazer, mano. Tipo assim, tu tem uma comida mais gostosa do mundo? Deve ter a comida da sua mãe, de ver se é mais gostosa. A comida da minha avó é boa pra caralho, tá doido? Minha mãe cozinha bem, mas minha mãe é preguiçosa. As pessoas mais antiga, é bom pra fazer comida, né? Não, não, a mãe é nova, minha mãe tem 50 e poucos anos. Não tem nada moderno, a gente não... Não, os 56 e o caralho, minha mãe tem... Minha mãe de meia, oito, meia, oito. 70 até 2023, 70, 80, 90, 2053, 55 anos, sua mãe tem. É, então. Anolo! Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Oito, 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 oito. Oito, oito, oito. Oito, 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 oito. Tava vendo um vídeo lá, jogador. Tava vendo. Agora, 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 agora. Tarde, jogador. O cara mora na Austrália brasileira. Ele é Uber, lá. A Uber, se ela tá dirigindo o carro. Daí, chegou a entrar uma menina no Uber. Ela falou pra ela, sou professor de geografia, né? Lá na Austrália. aí ela perguntou ao Brasil o Brasil fica na Europa né daí é não tá enganado ela falou fica assim você tá me enganando já visitei Europa já visitei Itália começou a falar na Espanha Inglaterra e o Brasil fica na Europa assim e ela falou que era professor de gratidismo existe tudo só Europa Estados Unidos escuro né mano não só o Brasil tá na Europa não não eu também não queria que o Brasil fosse no México daí já tá bom comida avó antes tá doido mas eu falo assim no lugar tirar o México trazer para América do Sul e levar para lá por isso que eu tô querendo dizer entendeu você sabe que fronteira que Estados Unidos comida da minha avó não lembro e pronto minha avó morreu em 94 lá o senhor você sabe por que que o Brasil viram independência né por que não sei fala para mim porque eu não quis pagar 15 por cento de imposto para Portugal tomar antes da administração do país aí eu já pago a 60 e eu não vou ter passaporte de reforço o Brasil mas o Brasil pode entrar muitos países da Europa e quase todos lá só a Inglaterra é mais complicado para o brasileiro na terra mexer em frente comenta na acho que é os Estados Unidos da Europa os outros países é entre de boa França e a Espanha é muito legal E aí o medo de manhã é única na não e 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 a mãe morreu ela tinha 73 não ia fazer 74 o seu filho mais novo eu sou sou mais novo agora tem meus irmão que a mais velha né mãe do Guilherme a ouvir pra gente tá se e 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 aí Pfoda não perder mãe é fácil lá mano Quem tem mãe tem que dar valor aí porque você carrega o cachorro sua mãe da não é fácil não eu não gosto nem com essa é nem carregar o cachorro de que ela morreu ela já tava tendo uma vez semana ela nós pegamos ela para colocar no carro ela tava fazendo xixi na gente porque olhando com o olho aberto assim não sendo sem reação nenhuma caralho 200 de virgem toma não é BR não essa partida eu acho que é da Europa jogador eu acho que tava caindo ontem por causa que nós tava em dupla né dupla contra quarteto né essa aqui não é BR não essa partida é tá abaixo eu tô com 7 mas deve ter ter eu tava vendo eu tava vendo um vídeo aí que o cara tava quer que eu puxo que é coquete falando que tava servidor argentino por quem que cuidou agora mesmo mas não tem servidor na Argentina né tem acho que no Chile tem no Chile eu não lembro que tem lá olha lá o cara falando espanhol que o coro não é o que é a coisa dele bem difícil de ver mano os cara tá com uma pistola nova eu não achei ela boa não parece uma submachina pistola uma jogador falando com o papagaio cara marca marca aí marca marca aí marca aí marca marca aqui a minha só caloria tá só a roupinha tá essa roupinha tá tá pensando nele e com que que é me verde amanhecer pg aqui tri vem Onde o GPG tava jogando com o Nando, jogador. Nando, GPG e Garcia. Quem comprar um Series S, pra mim, ganha. Que hora que escurece aí, jogador Nando, você mora? Alô, tá vendo? É só o ITC. Tá achando que eu sou o Maju, hein, cara? Lógico que saber, porra. Eu sei, ó, que escurece, que é 6 horas. Vamos saber, ó, que escurece? Tá vendo lá na Sueste? Que é esse país lá do... Que é o 7 e meio, mais ou menos. Os países lá da... daqueles lugares lá da Islândia, só esqueci o nome dos países... Como é que chama lá, mano? Escurece? Só pra escurecer, né? Escurece, meia-noite lá, mano. Meia-noite, uma hora da manhã. Falou que tá claro lá ainda, dependendo da época do ano. Oito horas, sabe? Oito horas da noite? Ah, bem diferente aqui, ó. É por hora de verão, né, Corny? Aqui é verão. Aqui é verão, Corny. Aí no inverno é diferente, aí anoitece quatro horas. É igual no Brasil, Corny. Tomou o Brasil, o Brasil só com... É, você é boa, é, você é que... Não, não é não, Corny. Ao começar o inverno, ao começar o inverno no Brasil, foi a escurecer 100, né? E o B1? Tem três, tem três, tem três, tem três. Tem três, tem mais dois, tem mais dois. Derrubou, cara. Uai, esse é meu time. Joga demais. Você pegou os dois, com arma, bala só. O Alatmo 762, você derrubando rápido, viu? Sem ser assim que sem comer. Derrubou o cara com os quatro tiros aqui, eu deixei ela automática. Ataque V tá tirando dano rápido também, que eu tentava no ataque verde. Quer quando é, jogador? Mas pula igual um cavalo. Mas menos Capricorn, eu acho, né? Demi do da O? Demi do da O? Demi do da O? Você vira o dia aqui, ó? Nem ouvi pra mim, nem falou, mano. Avisou, avisou. Comprar antena aí, não tem, né? Não tem, não, né? Não tem aí, não. Agora não. Demi do da O, mano. É bom que um mapa, né? Todo mundo ganha as kills, mano. Isso aqui é bom desse ranking aqui, mano. Tem as pontas no carro. Pô, eu não vou pegar essa cadeira de você, meu tio. É seis mil essa porra do Vant agora, né? Seis mil, né? Esse cara tá escondido por aqui, mano. Tem perca aqui, ó. Achei coisa boa aqui. Vou só com o Pedro. Quero ver que eu acho ele, espera aí. Tem gols de cad, ó. Vou ser com o R mesmo. É de pouca de chupeta aí. Achou um Vant, achou um Vant. Ah lá! Passei, passei dele. Agora começa o desespero dele, saber que soltaram o Vant. Olha lá, já periu pro time dele. Correndo lá na frente, corre lá na frente. Sem colete, sem colete. Só a frente, Ed. Sem colete, não. Quebrei o rosto dele. Quebrei o do Ed. Boa. O outro tá vindo ali, Sandro. Não. 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 Peguei. Peguei. Esse aí fumou com força. Meu... Não cê toma. Tem cara falando, né? 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 Compar, do Wast. Eu gosto. Wast, corre, Wast. M0rrrda, manou cada vez. Aí ele tá um forte isso, cara aí, mano. Tá de boa, Leco, servidor só de boa, mano. Então pra mim tá de boa, os que jogadores for o que tá com pingam alto lá, mas pra mim não tá dando lag não, mano. Olha onde tá eu pegando você lá, mano? Não tá, as bandeirinha, em frente? Tá de boa, Lecoço. Pra mim tá de boa. Por enquanto, tá. Onde tá a bandeirinha? Tá na frente? Tá, tá aqui na frente. Eles devem ter pegado. Eles devem estar aí pra frente, cara. Tá, mesmo. Tem outro time aqui. Vem cá. Tá chegando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui dentro. Derivante inimigo na área. Derivante. Derivante. Olha o Lazy, olha o Lazy. Uma quebrei o Lazy. Vou quebrei o Lazy o quê? Quebrei o Lazy o Lazy. Nossa, das costas? Das costas? É, também das costas. Aqui, ó. Tem game pra você, ó. Também das costas? De onde foi, mano? Eu ia fazer parkour bem na hora que o jogador caiu, mano. Então eu voltei. Devia ter feito meu parkour. Que eu pegava tudo. Eles estavam na escada. É, faz aquele parkour ali, corno. Que é do lado ali, tá ligado? Mas aí, eu fui... Foi subir pela escada, pô. Pra ter que ser... Você faz parkour pela escada, pega. Na hora que eu fui fazer o parkour, você morreu. Daí eu desisti do parkour e acabei morrendo, né? Não, eles tinham três, mano. Acho que eu ia pegar eles de lado ali, mano. Pela escadinha. Não, eles pularam a escada. Na hora que eu apareci, eles pularam a escada. Acho que eu tomei das costas. Essa hurrican... Hurrican é horrível, cara. É uma ruim da porra, mano. Não, eles pularam a escada. Não, eu vou lá, não. Tá cinza ali, pegaram, né? Ali pegaram, ali pegaram. O Ed tá onde? Então fica cinza, pegaram ou... Ah, pegaram, acabar de pegar. Você sobreviu, Ed, na batalha ali? Sim. O Ed correu igual uma rapariga, velho. Eu morri de graça por mim. Tá sério. Eu tava lá no meio da fode, tava os três em pé. Você não conseguiu finalizar o que você derrubou, não, né? Não, eu levantarei, eu passei com o leite, eu levantarei, eu saio fora. Vem, velho, é você. Vamos cair lá pra lá então, né, galera. Lutei lá, mano. Só que dá pra não comprar o low dot, né? Ali é meio de safe, né, mano? Desliga o banque aí, desliga o banque aí. Esse balão ficou bom, mano, a distância que ele tá mandando agora. Você gostou, né, galera? Tá me também, meu merro. Ah, esse jogador dele é... O bagulho do... O bagulho do balão tem que ser... Tem que poder atirar no céu, mano. Porque, tipo assim, você fica muito desvantagem quando você pega o balão, mano. Esse jogador que vier no chão, ele arrebenta o céu, mano. Entendeu? Tem que dar pra você atirar no carro, porque aí se você consegue atirar no carro... Mas é o nosso, né? Tá caindo separado agora, tá? Cada um cai pro seu low dot, cara. Cuidado, às vezes o inimigo cai do lado também, mano. É, mas... É, se estiver perto da gente, inimigo, né? Não. O cara caindo ali, ó. Ali, ó. Outro cara ali também tá indo no low dot, caiu junto com o dele. O lado tá ali, ó. Exterminador, rei de janeiro. É, acho que eles viram a gente, viu? É, o lado desse tá aqui, ó. O lado desse tá aqui. Dá mais uma chance pra... Dá mais uma chance pra lá, mas senão vou ter que meio que... Tá ali, ó. É, 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 dois times... Ah, trocando, quem tu subiu no ataque? Pega o low dot, pega o low dot. Quebrei ele. É a caçada, é a caçada, eles são a caçada. Eu dou prestígio aqui. Eu dou prestígio. Tomei, tomei, tomei da ponte, da ponte. A caçada tá na ponte, a caçada tá na ponte, Ed. Ah, mano. O que disse que ela derrubou eu ainda, mano? Caralho, mano. Tá na ponte, Ed. Cima da ponte. Pulou você, rushando cedo. Tá mirando em você. Tá chegando em mim, Ed. Tá chegando em mim. O cara matou o seu varado, velho. Eu ia pegar e sair do aberto, velho. Não, mano. A gente tava saindo do aberto, corno. Os caras estavam caçados, a sua. Eu tava olhando pra eles, né? Não, eu não tava não, corno. Eu cheguei, eu cheguei, peguei o low dot, joguei fumaça, hein? O cara me derrubou ainda, mas eu preciso ter uma ideia. O cara que matou é o outro time, corno. O cara que matou tá em cima da ponte. Por isso mesmo, pô. Ficando aberto. Então, você é a caçada, roubado. A gente tá correndo. Eu não consegui nem atirar no cara, mano. Eu peguei o low dot, joguei fumaça, hein? Eu não sei o que vai, mano. Eu não sei o que vai, mano. Lá ele. Nós é a caçada, cônio. O cara tá vindo a gente. Tá rushando a gente. Fazer o que? Eu nem vi, cara. Eu me cansava ali, mas eu não consegui nem visualizar. Tem nada aí, não. Já pegaram, é isso aí. Olha lá, já tá a chave no chão, ó. Mata os botes e pega o low dot, pô. Tem bot não. Não, tem bot. Vai vir um bot. Aí, ó, é inimigo, é inimigo. Ah, é, cê pulou em cima do colo do cara. É merda isso, pô. Ficava em cima do telhado, cônio. Caralho, eu peguei o low dot, joguei fumaça no meu pé ainda e o cara conseguiu me matar ainda, mano. Dizem que você fica vencendo, né? Cê fica em mim, fica em mim. Os americanos tá vendo a live, a maioria dos caras tão jogando de ISO ainda, mano. Faixa um pouco, meu amor. A jogador tá animado, já é sexta-feira, cara. O que? Olha de sua, tá animado que já é sexta-feira. Salve, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Ah, eu tô passando mal. Coitado. Ah, quem passou mal hoje também foi o Boca. Tava na larga do Boca lá. Ah, galera, tem que sair. Tô com crise de enxaqueca aí. Não tô conseguindo enxergar nada. Tô falando lá. Boa noite, meu querido. Aí, 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 ó. Ele inventou a desculpa, eu tô passando mal. Não, eu tava mesmo, cara. Tô grávida. Eu metei um tô grávida aí no meio da live. Não, eu tava passando mal, cara. Nossa, falta de ar da porra. Ô, desculpa a palavra. Ó, os americanos tudo em primeiro já, jogador. Esse clã, o Mitch aqui, ó. Tava falando que seu Mitch, esse cara aqui, ó. Seiji aqui, ó. O Mitch Seiji. Tava na live dele lá, jogador. Ele fala espanhol. Ele fala espanhol também. Não, né? Daí, eu consegui mandar... Olha o Mutex aqui, ó. Sou americano, ó. Eu falo sério. Os americanos são os melhores. Não tem como, não. Fifa Kill. Tava 250 já. Tô com 10 mil pontos já. Stellar Moves. Não tem como, os americanos. Não tem como, não. O Mitch Seiji. Eu tava falando com ele, jogador. Ele entendi. Mandava mais ou menos um portunhol lá. Digitava. Ele tava... Pra jogar muito e joga aquele Dias Bifo. Mutex jogar muito. Só cara bom aqui. Os brasileiros tem chance, não. Por que que eu não consigo mexer na... Ajustar a minha arma? Não dá pra ajustar a corna na ranked. Não dá pra juntar mais na ranked, não? Não. Não dá pra você regular os ataques, não? Não dá, não. Acabar aqui na próxima, eu chamo você, Rodrigo. Não, não, mano. As vezes vocês querem jogar ranqueado aí, pode jogar, cara. Ah, que tomado do seu. Você entrou pra que então, Cono? Pra ficar olhando pra minha cara? Não, eu pensei que só tava você e o Sandro só, porque... Não, relaxa. Só escutei a voz do Sandro. Entrou aí, entra pra jogar, Cono. Aí eu falei, como os caras, eu vi que tava jogando ranqueado, pra não puxar aleatório, eu vou entrar daí. Não, eu não vi que o Ed também tava. Não, o Ed, o Ed não conta. O Ed não conta. O Ed não conta. Ok, na próxima chama o Serra. Na próxima. Olha a ranqueada. Se você quiser jogar, pode continuar jogando ranqueada, hein? Não, joga qualquer uma coisa. Eu não vou ganhar porra nenhuma. Eu não ganhei pra esse não, cara. Eu não ganhei pra esse não, cara. É ranqueada, não ranqueada. Eu quero jogar o jogo. Eu não sou o pro-player, cara. Quem é pro-player que quer... O outro jogador? Como assim, pra falar se você quiser, cara? Só não pode falar mal do Lula. No resto, pra falar tudo. Conversou com quem? O converseiro que deu do FK lá, do Felipe Kersh. Ah, sim, Felipe Kersh. Ele matou lá o Felipinho. O Felipinho ou o Luquinas? Acho que foi o Luquinas ou o Felipe? O Luquinas ou o Luquinas? Eu não sei. Eu sei que ele matou lá e deu um converseiro do caramba. Rapaz, o maluco escreveu lá no coisa lá. Foi tal que mais, mano. O Luquinas é de boa, pô. Defendendo o Felipe. Ah, mas tipo assim... Evitar, né, meu? O converseiro, né, cara? Não, mas é ele que provocou, pô. O Luquinas é de boa. O Luquinas não reclama, não, cara. Eu vi a live do Luquinas quando ele morreu. Mas o Luquinas morreu porque ele tava fightando com outro cara. E o Felipe Kersh tava campeirando e matou ele, né? Pelas costas. É. O Luquinas é de boa, pô. O Luquinas não faz confusão com nenhum... Não é igual Tony Boy, não. Porque é... É confusão. Pegado. E ele finalizou o Luquinas. Pode tomar não, não. Não. Essa foda são cinco meses. Cinco e meio não mata ninguém, não. É, eu coloquei essa porra. Já tá zicando, já. O Luquinas, ele tava com 22 skills, pô. Eu vi lá no vídeo. No vídeo, né? O Felipe Kersh tava com duas, né? Acho assim. Mas matar é normal, os cara quer. É, pô. Então, mas esse Luquinas é um dos caras mais de boa que tem, jogador. O cara não fala mal de ninguém, não, pô. Quando ele é ouvido, eu tava... Tipo assim, cortou o lance quando o Felipe Kersh matou ele. E quando ele morreu também, tipo assim. Ele morreu, ele nem ligou, pô. Tipo assim, nem falou. Tomar no cu, morrer pra ser ruim. Mas eu acho que ele ficou puto pós da... Do... Do... Que barbinha é uma coisa, tá ligado? O Luquinas ficou puto não, pô. Não, o Felipe. Ah, mas... É que o Felipe... É... O Felipe é gente boa, mas ele quer fazer rivalidade com os caras que são... São muito acima, assim, entendeu? Os caras que são bons. Uma hora mata mesmo, pô. Já matei o Moninho, já matei o Vieira aí, né? Quer dizer que eu sou melhor com os caras, pô. Muito pelo contrário. Mas o Luquinas é de boa, pô. Um dos caras mais de boa que tem. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização. Pode pegar qualquer... Pode pegar qualquer live dele lá. Ele nunca vai morrer. Vai falar. Nossa, que cara lixo. Ele me matou. Campeirando. Tipo, exemplo. Um exemplo. Igual eu já vi o Moninho fazer. Igual esses caras aí do Bença aí. Vieira. Esses caras aí. Ele é de boa pra caralho, pô. Você segue ele lá? Você segue ele? Você segue o Luquinas, ô Rodrigo? Aham. É, gente. Pô, pô. Não é que não liga, não. Ele não liga, não. Ele não faz rivalidade, não. Quando ele mata cara famoso, quando ele morre, não. Ele faz rivalidade, não. Tipo assim, você pode ver... Por que que o GTA RP cresceu, cara? Porque os caras, tipo, meio que inventam uma treta, mas não é tipo treta. Que é o Paulinho louco. Que é o Paulinho louco que divulga o jogo, né, mano? Ele divulga o jogo pro caralho. Se você for ver, o FK tá fazendo a mesma coisa que o Paulinho, mano. Tá entrando todas as plataformas, gravando vídeo, ó. Igual eu tô no Instagram assistindo. É um vídeo gravado. Tem como, cara. Não tem nem como, o Paulinho faz o jogo desde 1950, cara. Desde quando ele tinha 12 anos, ó. O Felipe Kertz tá jogando no YouTube agora também, né? Fazendo live em vários lugares. Tá aí o clube, na roxinha, em todo. Ele tá tentando arrumar dinheiro, né? Algum lugar, né? Pra espantar seu padrão de vídeo. Eu não. Quero assistir ao Rodrigo. O Rodrigo? O patamar de vida dele é alto, né, jogador? É, o cara faz a mais vida do caralho, ó. Aí o Rodrigo? Eu não tenho nada contrai, não. Ele perdeu... Perdeu público aqui no Facebook, hein? Eu não tenho nada, não. Ele só errou. Eu matou no Quinas, você viu? Matou. É, mas igual eu falei pro Rubinho Barrichello. Igual eu falei pro Rubinho Barrichello. Ó Rubinho Barrichello. O Quinas é de boa, pô. Não liga não de morrer não, pô. Ele postou? Os cara do YouTube, pô. Que postou tipo um canal de... Gameplay. Ah, tá. Entendeu? Mas o Luquins nem ligou, pô. Quando morreu. O Fernando Quérchi deu... O Fernando Quérchi... Não é, mas... Eu não aguciava, não é, mas... Eu não aguciava, não parece que eu tinha ganho... Não, sim, porque igual eu falei, ele faz rivalidade com os caras que são próprios, que são bons. O Fernando... O Fernando Quérchi é... O Fernando Quérchi... Denunciou... O... O Jefinho. Denunciou o Jefinho? Por quê? Pô, minha Deus, obrigada. Não lembra não quando o Jefinho matou ele de sniper? Nossa. Ô, porco. O cara vai jogar aqui o Rodrigo, pô. Ele tá na... Ele vai entrar na próxima. Quando tiver vaga eu chamo cedo, pô. É um caldeira. Eu vou tomar um caldeira hoje. Ele tá aqui. Ele tá jogando. Ele vai jogar aqui o... 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 Vai tardar nessa caldeira. Denunciou. Denunciou porque o... O Jefinho matou o Fernando Cash e postou o vídeo no... Ah, sim. No... Ah, mas os caras usam Nintendo, pô. O cara mata o cara, pô. Tá tudo zoando. Ah, que... E quando morre... Vão pra cá, tá bem? Vão. Eu tô aqui em cima. Isso é do jogo, pô. Igual eu falei pro cara, pô. Isso é matar e morrer do jogo, cara. Aí ele postou... Ele postou... Postou no Facebook. É o... No Facebook. Aí ele... Ele denunciou. Não fez. Hum. Denunciou ele que ele tinha apostado, sabe? Aí o Face... O Face bloqueou... O... O Chupeta. Hum, entendi. Aí ele perdeu. Tipo, ficou bloqueado de receber de... Monetização, tá ligado? Hum, entendi. Isso é do jogo. Pô, matar e morrer, não adianta. Pode ser o melhor que for. Pode ser o melhor do mundo que... Ele vai morrer. Uma hora ele vai morrer, pô. É igual a Luquinas. Luquinas quando morreu pra ele lá tava com 22 kills já, pô. E ele tava com duas. Ó o cara caindo aqui, ó. Pera aí, pera aí. É PQD, PQD. Ó o outro lá. Ah, não deu pingar. Não deu pingar. O outro... O outro é PQD também, tá indo lá na torre. É indo lá na torre, eu vou atrás dele. Foda-se. Ó o outro aqui debaixo de mim, certo? Fogerski. Fogerski. Acabou o fonte, jogador? Tem um cara comigo aqui, ó. Acabou. É, PQD, pô. Não, tem um aqui. Caiu aí. Chegou, caiu aqui, mano. Caiu por aqui. Vem agora com a bola. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Tá por aqui, mano. Já viu o cara aqui na minha frente, ó. Tem um vant nova na área. Ai, foi pra... Nossa, esse cara tá vindo aí, mano. Alvos marcados no seu mapa. Quatro. Quatro caras aqui, jogador. No aberto, tá vindo aqui. Tô tudo no aberto aqui já, jogador. Aqui, ó. Morri, morri. Eu tô aqui, corno. Você tá... Ai, meu Deus do céu. Tô do outro lado, corno. Eu vi. Sai, mas é muito ruim. Mas tem arma ruim do caralho. Mas quantos caras tinha aí? Só um só. Aqui tá com quatro caras. Quer ir lá, ô, Rodrigo? Ô, Ed. Ou não? Ah, não. Vamos esperar, né? Vamos esperar ver se o jogador vai ganhar. Porque a coisinha daí já comprei. Tô com a negação. Não atiramos em ninguém mesmo. Vamos esperar agora. Cês viu que o Adriano vai me gelar aqui no Maringá. Bebei cachaça em Maringá, né? Bebei cachaça em Maringá, né? Adriano não consegue ficar longe do Rio de Janeiro não, pô. Maringá, esse daí é bonito, né? Maringá é top. Que mal, mano. Ai ai. Du, cara, vc, 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 vc. Vc, vc, vc. Vc, 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 vc. Da não é a öde. Vc, 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 vc... Vc, vc. É quatro. Um tiro, um titão, um tiro pra ruxar. Matou? Alisei pra você. Ah, filho do caralho, mano. Ai se foder, mano. Você joga a porra da bomba, dá tiro no cara e o cara não mata. O cara vai lá nele. 211. Vamos pra ele aqui. Vamos subir aqui e comprar o corno aqui. Tô aqui já. O cara caiu aqui em cima. Tá, dá pra subir por aí fora, corno. Tem um, dá pra subir pela escada aí. Escada no meio. Vou fazer a volta por travessa, eu pego eles pelas costas. É inimigo? Matei um aqui? É outro pulando, não sei. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Tô voltando, tô voltando. Chegou o reizinho. Tem outro aqui em cima aqui, mano. Vamos lá. Como aí? Como aí? Eu não vou passar. É, tá em cima aí, tem um em cima aí, mano. Comprou. Vou jogar de crônei, mano. Tô achando muito fraca. Não, nossa. Calma, 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 eu subi. Calma, eu subi, mano. Tá vendo? O cara mentiroso? Tá mais mentiroso que o Gasparzinho. Não vi, não. O cara morreu pra mim, falando, nossa, puta que pariu, dois comigo. Olha lá. Corno, hein? Dá pro direito, eu vou pro voto. Mentiu pro time deles, corno. Tem duas caixas aqui, mano. Uma sumiu. Uma sumiu. Olha os caras vindo ali, ó. Não aberto ali, não aberto. Na minha frente, ó. Pera embaixo de nós. É, vamos pegar esse de baixo aqui, mano. Mirou. Tá de sniper, tá de sniper. Pega o de cima, Ed. Vou matar esse de baixo, cara. Ah, no loadout. Ah, no loadout de sniper. Ah, não creio. Haha, não creio, Deus. Não creio como rips, cara, Deus. Eu falo. Ah, não vou porra não. Não creio, meu jogador. Muito cara do outro lado, mano. Jogo mentiroso. Isso é FPS. Tá em cima. Lag, não é possível, cara. O que você tá esperando, velho? Tá com ele, Ed? Tá aqui em cima, no algum lugar. Meu Deus, não. Eu não tenho um bala, Ed. Pode ser isso, cara. Eu faço as regras. Mate pra escapar. Morra e você nunca mais vai sair. Descópara. Que veneno, velho? Vê isso, cara. É, as que estão embaixo, cara. Estes velhos no sangro... Vê se eu não. Volta, porque senão eu compro o monte. Eu peguei a... A bala não pega mais sozinha, só que porra. Não, cara. Tinha quatro balas nada, não tem ideia. o cara me matou lá numa mentira desgranhenta mano vai te matar onde embaixo embaixo cara ruim jogador quebrou eu falei dele morreu lá do cara ainda vai tomar no local da nossa cara colocar no nosso não dá não dá não dá não dá quatro quatro caras lá dá dá você joga muito eu jogo você cair no lado eu quero você ver o cara que se mete cima vocês mataram o cara que me matou ele não viu ele não é bom não é um cara de uma sorte desgranhenta mano eu queria ter sorte esse cara vai pegar a caçada nesse cara lá em cima lá pulou ed ou já vi ed na sua frente aí na sua frente pulou ed pulou para direita e eu vou eu não me encerrou na minha mãe eu moro ali 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 ó tá olhando ali ó ali ó ali ó ali ó caramba aqui ó aqui aqui em cima ao vá tipo vocês já uma bala a avó O outro cemete! Reconhecimento online! Quebrei azul dele! Tá doido! Pulou! O cara desceu? Pulou! Desceu! Ae, na sua frente! A esquerda! Tô contigo, tô contigo! Ah, é! Pode! Dois contra um, ele falou! Não! Pode não! Dois contra um, ele deu um lá em cima, cara! Olha que era uma bombardeira agora, né? Montezinho, só na hora certa, né? É, droga aí, ô! Coloca pra mais um! Preciso de médio calibre! Tá no meio da safe, praticamente, mano! Sim, por isso tá caindo bastante dinheiro! Tem um monte de cara do lado, do lado lá, ó! Eu tô já vi lá em cima do telhado, lá, ó! Desenvolvendo os caras até a final do jogo, pessoal! Foda-se! É, os caras tá campeirando por posição também, né? Posição é importante também nesse mod aqui, né? Os caras entre os 25, pelo menos! Tomei snipado aí, led! É eles! Foi eles! Foi eles! Faltava, né? E roubar com a snapada na... Ah, é nice! Snap tá nerfado agora! Tá! Da o dinheiro! Dá o dinheiro! Dá o dinheiro, da o dinheiro! Cô! Dá o dinheiro! Comprar o autofante! Olha os caras vindo aí, ó! Olha o carinha, tá em cima, tá em cima, tá em cima, eu vi, eu vi, peguei, 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 tomei sniper, tomei sniper, pro lado do outro lado, ó, nossa, essa latima aqui, dei um milhão de tiros no cara, ó, tô tomando, nem sei de onde veio a sniper, mano, eu vi pra você que eu tomo a sniper, que eu nem vi de onde foi, Dei tiro pra caralho, esse cara vai matar ele, tem um corno me assistindo aí, mano, nossa senhora, você deu tiro nele, você conseguiu acertar tiro nele, não sei se você deu tiro nele, eu dei bala nele, eu gastei quase 60 palmas, ó, tem bala aí sobrando não, preciso de colete, eu vou lutear o corpo do corno aqui, pegar colete, pegar bala, Tem cara que vai vindo aqui, meu jogador, tava aqui pelo menos, tinha um monte de cara aí, né, você deu, ali tem bala, mas deve ficar, a gente ficar moscando aqui, se moscando, eu tô mais, né, tô certo, outro vant, eu tô, eu tô com vant aqui também, comprar outro, fica encheu de vant aí, eu vi, eu tô aqui, eu vou passar pra você, Estou sem corrente, sem permissão, Estou sem corrente, sem na Huba nessa Estou um vant, Tati, desviaram vant. Estou um vant, mano, tem dois, torna um. Tchre, meu, vai rotationsão. Snapdragon, daqui mais ou menos, ó. Ó lá, parei. eu vou falar com o jogador lá eu falei que a vinda eu vou falar que tinha vindo o cara é dois ali mano ele sumiu vei esse helicóptero é bote não é bote né é bote eu tava atravessando então eu já tô aqui eles devem estar lá do outro lado lá no meio lá sei lá no meio do aberto lá todos os caras aqui mano eu acho que os caras rotacionou por direita lá se não fez sentido ali os caras foi eu acho mano tem vant ainda tem né tô com o vant aqui guardado na na costal aqui ó falei tá aqui ó eles vão guardar a casinha aí Ed é Ed vem pra cá vamos marcar as costas aqui primeiro corno e eu não tinha só o vant é só o vant tá tomando tiro só o vant só o vant não tá custando quer vant? quer que solte? pode estourar pode estourar porque se os caras não tiver aqui a gente sai vazado já os caras não estão aqui não os caras rotacionou mano vou ficar no ensino aqui dessa bodega aqui ó vou ajudar o Ed vai látima tá querendo não gostei ó o cara do vapo mano mano o cara do vapo aí tal de Tanaka mano tá falo o cara do vapo aí o cara do vapo lá da esquerda aqui ó pinguei 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 ah é do PQD né derrubou? não combustível do vant acabando tá aqui embaixo o vant já tá eu sei pegar ele pegar alguém com ele também não vejo ele não mano tá aqui debaixo aqui já vejo não ruxa não um cara de boa cara aqui ó o cara que ele tá fez tentar subir a escadinha aqui desarmou aqui ó desarmou aqui ó esse território é inimigo folha o best tá junto tá o Snipe o Snipe é tirando você né? não não me deu o tiro não quem foi? ele tá em mais agência é salve Bruno beleza Bruno? nada Bruno tá sem notificação é problema do Face seu Bruno tá todo mundo assim tá vendo a live do Nano tá sem notificação do até do Felipe Cash tem que tomar cuidado que esse cara tá debaixo que ele vai aprontar aqui mano e parece que joga bem viu? não eu vi uns caras da esquerda aqui também porque tinha quatro caras lá de cima ó tem cara debaixo de mim tem pô tem um cara aqui eu tô falando é problema do Face Bruno ó o cara acabou de cair ali ó aquele cara vai tentar comprar os amigos dele na compra ali mano dá um vant não dá? dá um vant ó dá um vant não tá todo mundo aqui dá um vant ó vem a gente tem que perder essa posição e subir tem que matar esse corne logo mano tem que ter posição um corne você vai ter que adiantar esse cara esse cara tá na trairade com nós aqui mano esse cara que tá solo aqui ó vou até esperar o Wett chegar mais próximo e jogar o dinheiro também bora aí o vant aí que vai saber onde ele tá mano ele tá aqui debaixo nossa na maracutaia aqui ó os caras paetando lá do outro lado nosso mano é tá descendo chave em pode soltar solta aí tem um cara debaixo nosso aqui mano olha lá aqui ó vamos pegar esse cara aqui jogador vamos descer aqui ó bora então ah como esse cara sabia joga o jogo meu filho como esse cara sabia é vant sabia que tem vant no jogo ó o bot ah não 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 ó ó ó ó os caras chegando as costas relé tá ligado ele não tá com certeza que a proximidade aberta ele falou lenda não aqui já viu esse aqui ó um aqui ó aqui ó aqui ó tem cara aqui ó E olha, 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 vai passar, olha. Estou indo. Vou botar mais força. Rebrei azul de dois. Ele vai ter que sair. Boa. Não dá pra pingar mal o cara, não. Mas vou botar muito tempo. Não pula, não. Matou lá, ganhou a kill. Fugiu esse corno, mano. Ganhou a kill dali? Dali, eu não sei. Não sei, foi o que derrubei. Você ganhou a kill ali, Ed? Não sei. Vamos lá pra frente lá, galera. Vamos lá pra frente lá. Mas tem cara ali, mano. O cara não morreu ali, mano. Não, mas se não ficar aqui... É, se você não tá boa, não, mano. Olha o cara, passou na direita aí, ó. Acabou de passar na direita o cara ali, ó. Pegar a água, mano. Vã de inimigo ativo. Tem que entrar na água, mano. PQD vindo na minha frente aqui, ó. Vou esperar ele aproximar pra mim dar bala. Caindo aqui, ó. Minha frente. Literalmente na minha frente, cara. Não, atira não que a gente vai marcar a gente na disposição, né? É, vamo pra água, vamo pra água, então. Vamo pra água, Ed. Esquecer aqui. Vamo jogar pra posição. Esquerda a nossa tem, mano. Se voar cair ou do ataque a gente passa, assim. Eu sou ruim de jogar na água, mano. A água é bom pra ele de pistola. É, Bruno, Bruno. Esse Facebook, esse lixo aqui, mano. Tá cagando e andando. Os caras, mano. Tem ninguém pra trás da gente, não. Pelo menos eu não tô vendo ninguém. Esse puta cagando e andando. Não matei ninguém, tá doido? Não matei ninguém. Não, cara. Pô. Olha o cara na minha frente, ó. Atravessando aqui, ó. Aqui, ó. É um só? É um só. Eu vi um só. Vou encostar nele. Deitar. Deitar. Vamos aproximar dele. Foda que, se ele tiver de faca, ele derruba a gente, entendeu? Não sei o que. Pistola ou faca? Não, ele não viu, não. Ele não viu, não. Ele é ruim. Vou sair fora da água e me matar esse trouxa, né? Olha lá. Tá ali, ó. Olha só a frente aí, Ad. Aí desmocou, olha lá. Agora saiu na frente ali, ó. É três, é três, é três. Tá dando bala, hein? Vou passar fora da água aqui. Mirou. Da direita. Da direita? Eu dei ataque neles. Eles estão atirando em outros, cara. Eu dei ataque neles, eu dei ataque neles. Olha, olha, olha. A fumaça lá já. A mina nas costas. Boa, Ad. Olha lá, olha lá. Mais cara lá na frente. Bateu na facinha, foda. Vamo encostar, vamo passar por aqui pelo buraco, Sandra. Aqui, ó. Vamo. Tem um buraco ali na frente. Ah, aqui tem cara, mas... Não vou te avançar. Foda. Não tem importância. Ah, relaxa. Ali, ali, ó. Ali, ó. Tô indo. Vai abraçar o buraco. Aí, sniper, sniper. Na água. Na água. Ó, ó, ó. Liguei o bot. Na água, aqui ó. Deixa o gás vim. Deixa o gás vim. Ó lá, na água, tá vendo? Tem outros dois, tem outros dois. Vamo. Vai cortar, mano. Vai cortar. Ó, na água, aqui na frente. Ó, aqui na minha frente, ó. Da esquerda dando bala aqui também, ó. Deu bem? Que nós vim. Aqui ó. Ai não. Não! Ah! Jogo filha da puta! Fudeu pra 9. Minha fumaça acabou. Smoke, smoke, smoke. Ah, já não tem smoke. Tava sem... negócio. Tava sem reabastecer, mano. Ai. Joga smoke pra mim! Joga smoke minha! Joga smoke minha! Engraçado, mano. Vai jogando smoke, mano. Eu tava sem reabastecer, mano. Ela trocou a porra da arma, mano. Tá dentro do buraco! Tá dentro da minha frente. Ah, mano, a porra da arma trocou, velho. Lugar lixo. Ó, safe vai caralho de mata, né? É, essa safe aí também, fala a verdade. É só entrar. É só entrar na minha frente lá. Terceiro mesmo? Terceiro. Vamos entrar na sala de ti. Ganho dos estrelas. Tá bom! Olha, Jhon. A gente salta aberta aí. a bola arranqueada não não cortei não e você que trolou não é ruim não e não atravessou o outro lado é fechar as panela e dava bom aí na nossa não tinha máscara não tinha mas não tinha máscara na loja para a gente comprar não a gente comete erro burro né eu tava com a mas que eu fiquei morri para você ter massa que fosse mas cara tava na posição do caralho ali não é que eles lá tá na posição de Vitória ali né e eles ficaram lá eles ficaram na torre lá mano né eles vieram ali dentro do negócio merda mano e eu acho que dava para passar pelo dentro da água mas tivesse máscara ali né se tivesse aproximado a contornar na bela baixa por baixo da ponte ali né e em vez de você fica pensando nele e aí e aí e aí e aí Mas eu criei um horário aqui pra ir babar o negócio. Eu vou comprar um minuto. 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 os tiros para matar o cara não confira suas armas e equipamentos aguardamos a mobilização você não tem nenhum jeito continuem com ele que é o que é o que é o gênero o gênero que eu tenho um recolhe do cabrão o gamer eu coloco 3 no número o gamer 1 2 3 4 5 2 3 20 eu sei para passar a tela com o bazuca tava com a bazuca quando na mão e imagina o level dele essa foda essa fumaça não dá para ver nada mano essa fumaça aqui ó essa tempestade aqui ó tempestade e areia ali agora não na terra do mozelano ali né não dá para ver nada aquela foda ali mano lugar de foda aí mano marca marca vamos cair aí nesse lugar foda tem um helicóptero aí ó fazer o forte e ganhar essa partida não dá essa vitória ao Rodrigo de velha mentiroso aí falou que tava passando mal antes da para não jogar com a gente achei ele mentiroso falar mais da piscina meteu um ai tô passando mal vou parar aqui daqui a pouco é meia hora depois ele voltou inimigo na la! inimigo na la! tá lá com o décimo quarto lá ó dois el dois el! e aqui 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 no lado eu tô pegando aqui ó tá aqui dentro aí dentro tá na vida tá na vida cara ruim aqui viu mano meu deus do céu peguei falar ruim peguei ruim aqui ó lá pingou pra vocês tá pingando aí né olha lá o hotel morteiro 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 ai tá na vida aqui tá na vida aqui tá na vida morreu pro cara ruim viu golfinho meu deus do céu viu acabou a bala cara o cara tava com uma bomba o cara aqui galera que é o outro que convido comigo aqui ó ó o cara é ruim o cara é ruim demais mano tava doido eu derrubei um lá e interroguei ele pra ficar pingando o cara baixou ficou abaixado esperando chegar perto dele ali mano não deu um tiro não tiro esse era ruim matei ele pistola né nem pistola bateu os dois pistola né meu deus é o golfinho conseguiu morrer o cara ruim desse mano e a boa munição cara o pai de bater mas tava até no burro aquele cara ali o leandro do futebol paraíba e a marcar em paraíba eu acho que agora você me parece que foi bom jogador mano eu acho que que agora a gente vai vai a tendência encontrar a cara mais ruim aqui jogador no modo sem esfora da arranca eu tô tô muito é com certeza comprou o golpe de golfinha lenda aí ouve morte em golfinha morte aí quer ser uma zelana e pegar o balão a lenda do futebol a lenda do futebol eu não vou achar próprio jogando esse modo não não tá gostando mais a gente jogar esse modo dá o dinheiro aí comprar ele lá a lenda do futebol e aí e aí e aí e aí o jogador aí vai lá agora o jogador falou o cara que tá embaixo mirado tem uma tem muita vantagem o cara que a gente pega o balão né tipo assim a gente pega o balão vai em cima do inimigo se ele ver a gente chegando pode poder atirar a gente já não poder tirar no caso é foi o dia que eu morri para chega morrer dentro dessa casa aí tava dentro dessa casa abaixadinha esse cantinho aí ó aí eu fui cair em cima aí eu fui cair em cima dele só que eu errei eu errei a caída não podia dar tiro nele olha os caras brigando aqui Sandro eu tenho vant mas não acho que não o pessoal tá nós tão longe né os caras brigando ali no 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 lado do coelho eu vou olhando forte olha o pai que dei aqui mano olha eu tô olhando só aqui só onde está o forte vai abrir agora falta sete segundos tá fica não tem mais sete segundos tem mais sete segundos o pessoal tem mais sete segundos vamos algumas sete segundos aqui tá aqui é como o reino que o outro entra aqui dentro aqui dentro aqui vamos pegar vamos lá vamos no forte vim não tem forte bora 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 e aí fd essa música aí mano essa é a minha música tocando caralho, se não tocar música não tem graça ai 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 a rock bola lá no lugar nosso, ah não vai dar não dá tempo não pô, pra tocar é o primeiro que tu vier aqui né da internet que é onde tu dá, mais próximo se você pular já pode pular, se você já chegam lá, não já chega? eu ia lá no meio da SEGA já chega aí, pula aí, pula aí, pula aí pula 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 o golfinho a sua filha surda vou deixar de dentro é morrer golfinho morrer golfinho dormiu dentro do helicóptero mano tá doido é sério é sério que esse cara me viu mano é sério é o bot essa porra mano ó ali ó essa arma é ruim demais a outra ali que eu tava ali também mano o bot mano eu achei que era o cara o golfinho ele fica muito mutado esse corn ele mutou a porra do fone mano eu tô falando pula 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 foi mal e eu pulando para ele quase ele pula rápido ali não morre não eu tava carregando a minha arma não mas não tava mais parec não ó se eu vacilei eu atirei no bote e morri para o cara não pegou é peguei 2 mano ele matou ninguém velho quando era quanto era 4? 3 cara 4 ou 3 né não brigando ai ó não brigando ali tá legal eu vou voltar lá não tem muro eu vou ah fiz 0 ah eu matei 2 né fiz 0 jogador não compensa jogador não compensa ou compensa o que você acha peguei um já aqui esse boneco demora 3 dias para indicar para descer mano bota me arrebentando aqui peguei um já não é que eu vou colocar um outro tá aqui no chão ó a bote vira da puta mano tem outro ai tá vendo ai aqui ó peguei peguei esse aqui tem entrado ó não não tirei só aqui não agora ai já cobrou 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 matou ele aí joga bem esse cara matei matei eu não consegui pegar o loadout vai dar não ó o gás é 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 o primeiro ainda meu deez mano o primeiro já era já era já era já era já era pode quitar pode quitar eu achei que era o segundo gás AYED VOCÊ QUE GROUPTA O SANTOS VAI VININHENTAR aqui é de gostos do santos gosta quando o santos nós o santo perguntado estava aquele negócio do monitor monitor full hd ele é bom ou não como assim que eu vi um monitor tem um monitor com ms 1080p mano esqueça eu vim aqui peraí um ms o jogadinho testar jogador coloquei a munição 300 lá vamos ver ela foi bufada essa munição ela fala que ela dá mais dano mas ela tira com velocidade e projetos e tira duas coisas velocidade projetos e cadência você tá vendo que marca do monitor rodrigo tô vendo aqui qualquer que eu tinha visto monitor samsung curvo 24 led full hd windscreen hdmi fsync e o tempo de resposta dele cadê eu não sei mano é no caso do bairro com você jogar fps tem que jogar monitor com tempo de resposta abaixo um ms 0.5 ms que esse negócio de curvo mas tem um jorge monitor gamer lente de 19.5 full hd 75 hz não é bom não é bom não porque ele é 75 hz tem que pegar de 144 hz para cima entendeu se você tem um series s que fala que ele roda 120 fps não pode pegar monitor 75 hz né eu acho um 144 hz só se colocar monitor 144 hz 1 ms não fica essas lojas aí é meio o que é e aí é o que é e aí ó e se colocar no Google parece um monte ó ó ó ó ó ó ó gamer 144hz 1ms olha lá, monitor game 144hz 1ms parecem vários aqui, tem muitos tem isso aqui então você pode procurar por marca também eu particularmente gosto de acer e bank mas eu não sei se o seu dinheiro dá pra onde que é esses ai? tudo na ala o bank é mais difícil isso aqui ó oi o treinamento acabou hora de ver o que você aprendeu vamos lá, acer 144hz monitor e oferta só que na casa de mil, é mil e poucos reais só que na casa de mil, é mil e poucos reais só que na casa de mil, é mil e poucos reais o que é isso aqui? esse é bom, bank é bom, samsung é bom salva checo, beleza? você vê a marca que seu dinheiro dá ainda mas não sei o dinheiro que você tem que comprar mas tem que pegar pelo menos 144hz 1ms se você for comprar sempre é isso tem que ter uma nova frente tem que ter uma nova frente caçem os inimigos até o fim destruído nossa que leg não, o golfinho tem dinheiro o golfinho tem dinheiro no golfinho do milão semana passada foi apitar eu estou informando minha casa isso aí tem que ter 144hz 144hz umms seu tempo de resposta ser rápido na hora de você ver o inimigo você que só joga FPS ai tipo assim você traumou com um cara que está jogando uma tv a chance de ser tem cara aí? é eu não sei to com isso vai lutar vai lutar porque esse cacara não é o nesse não é o tiro não é o tiro não é oito pra dizer pra você que tinha cara aí correndo pinguei tá aqui tá aqui o cara fiz o outro tá correndo tá aqui ó os caras são bons corredor e anda nessa linha no leio estão levando um tiro aqui no leio vai conseguir a remobilização se acesse Uma balança, uma balança! Olha o boneco, boneco meu, não sobe nada. Eu tô sem colete, vamos ver. A gente tava lá com o meio, vamos lá. Tinha colete. Eu tava subindo pra te ajudar, o cara te deixou de casa. Eu matei, eu matei que vem, né, porque ele tirou meu colete. Pelo menos pra minha vida subir, porque eu já não tinha colete pra passar. É bom você comprar monitor sim em loja de informática, mano. Na Amazon tem monitor da hora, mano. Na Amazon, Magazine Luiza, mano. Com as barilhas, eu não sei que marca ela trabalha. Na Magazine Luiza, na Amazon, você vai comprar melhor. É mais fácil, marca bem, que... É... Jogando com 250. Doido? Mano, travei na parede. Tá com quanto de pinguele? Tá jogador cara aí, o coisa pra comprar o Sandro já. Merda, mano. Tá com 230. É, mano, tá estranho, mano. Essa porra, eu nunca joguei aqui tanto alto assim. Tá bugado. Tô com 12. 12 ms 13. Tá bugado, isso aí não é possível não você puxar com 12 não. É o meu, tá com 5? Nunca vai abrir puxar com 5. Tá bugado, tá bugado. Se eu morasse no servidor lá, ia dar 5 ms. Vem o Ed. Se eu morasse do lado lá do servidor, ia dar 5. O cara tá falando aqui, ó. Pô, essa empresa tem grana, né? Fala aqui. É a nossa caça, é foda. Eu não tô longe. Vários sortes confirmados. Uma bala, uma bala, uma bala, uma bala, uma bala. Tem cara atrás, tem cara atrás. Ai. Tô falando. Ah, era doido. Exceção de compra marcada. Ah. Nem sei quem tinha grana. Eu não tinha grana não. Eu tinha um pouco. É, trai quem tinha mais não. O jogador tinha ninguém, né? Mas dá pra trazer dois, eu acho. Pega um carro aí. Eu tinha tudo nesse carro aí encostado não. Golfinha também, jogador. Golfinha é igual o Július do programa. Tem quatro serviços. Ah, o trabalho, hein, velho. É professor de educação física, árbitro de futebol. Trabalho. Eletresista. 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 Trabalha tanto assim. Não precisa ter que jogar no jogo não, pô. Cara, o meu horário de descanso é isso. Hora do jogo. Minha mulher nem reclama. Mas você trabalha, você joga no jogo. Mas só. Pega um jogo. Pega um jogo. Pega um jogo. Pega um jogo. Olha, uai. Assiste, mano. Comigo, ai. Isso não funciona de jeito não. Tá doido. Cara, cara é só doido. Tá, deixa que ele... Ele acertou no cara, fô. Praticamente. Não dá valor. Não, é doido. Não dá valor. Pega um jogo. Pega um jogo. Desse dia, desse dia, desse dia. Não dá. Já viu como que... Eu tava tendo no TV, eles quase acertam o cara. Não foi, santo? Eu não vi a câmera. Eu vi o cara vindo, mas eu não vi depois que ele comprou. Eu já... É, vamos lhe tirar. Eu não vi quando ele matou o inimigo. Olha o carro aliado. Olha o carro aliado. Dropo, dropo. Tá configurado o seu ass certo aí, jogador? Tem que ver isso também, jogador. O meu tá. O meu tá. O meu tá dinâmico, eu acho. Olha o porno parado aí. Tem que deixar padrão e dinâmico, mano. Dinâmico é mais apelão pra perto. O linear é bom pra longe. Pra tirar de longe. Depois eu morro pro cara. Cadra, pô. A Nasa. A Nasa que eu jogo não faço. Um pra outro. Da Nasa, pô. Da Nasa, né? Eu tô ligado, galera. Eu sei, galera. Eu sei que é... Quezinho da Nasa. Riquezinha. Opa, sniper na esquerda. Sniper na esquerda, sniper na esquerda. Aonde? Pegue o carro. Nessa direção aqui, ó. Boa, não. Agora sim. Agora eu gostei. Olha lá, já vi. Minha frente, ó. Tá aí na sua frente, Sam. Tô até parecendo o Pacheco dando calma. Acho que ele tá ali, ó. Ele correu de uma casa pra outra. Uma M4. Olha, já vi, já vi. Na minha frente. Tira nele, Sam. Tira nele, Sam. Tira nele. Ele vai gastar todas as balas em mim. Soldado inimigo chegando. Aqui, ó. Inimigos aqui. Inimigo na área. Tá no chão aí. Tá no chão. Entrou na casa. Entrou na casa. Entrou na casa. Embaixo vocês. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Como é que pode eu perder essa fase? Olha, o cara me viu bem antes, mano. Comigo, comigo, comigo. Jogador, eu vi naquilo. Comigo, 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 comigo. Tem arma. Tem arma. Ajuda. O mesmo cara que me matou, mano. Tá do lado. É, escorreta. Um caminhão com você aí. O cara me viu bem antes naquilo. O cara me matou pra cá aqui. É outro time, pô. Chega do senhor falando. Olha lá. O pau torando esse. Joga, joga, joga a fumaça. Joga a fumaça. Aí, puxa o chão. Tá no chão. Fica aí. Joga a fumaça, fica aí. Vaza, 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 vaza. Tem outra fumaça, se quiser. Vai não, vai não, vai não. Pega a direita, pega a direita, pega a direita. Não, não, fumaça. Você tem caixa de blindagem, viu? Tem que acabar a sua blanda. Vem, vem pro céu. O cara é ruim, viu? Meu Deus do céu. Não entendo esse jogo, mano. O cara vê a gente bem antes, mano. Na nossa câmera a gente vê antes, mano. Eu tô indo com droga, todo mundo lindão. É, duas equipes também. É, dez times. Chegou outros caras ali, mano. O cara me stunou e me pegou saindo pra casa, mano. Nossa senhora. Peguei dois ali e se lascaram. Bonito. Legal. Be Tchau. Obrigado. 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 ... Quanto MS tem é isso aí? É um MS, Collmen? Você acha que ia mostrar o MS... Ah, tá... Não tem pra ver. Tô no celular, cara! Ex-59 então. amanhã vou lá ver então é porque ó tem que ir na hora de comprar lá que nem tá aqui ó monitor game lg tal 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 mas é aqui ó 75 hertz 5ms tá aí não compensa você comprar as vezes até o próprio vendedor quando você vai comprar nas gaúchas o vendedor não entende entendeu tchau o cara vendedor mas ele não entende da eu comprei um também não sei se eu não te presta não então comprar tem que ver tudo isso mano o médio 42 32 não a polegada você compra o que você quiser ele fala é os hertz os hertz dele e o tempo de resposta não o meu é de 144 o hertz tá bom tem que ver o tempo de resposta dele é baixo né agora já estão fazendo monitor com 0 meio meio ms agora 0.5 no cara o tempo de resposta dele é rápido o meu tempo que é lento eu vi um da samsung que ele é 0.4 mano acho que é 0.4 do samsung não sei se é samsung é é porque quando você trombar com o cara se ele tiver jogando na tv você vai ver ele bem antes o meu motor é rápido que eu não me reposto o problema é eu que estou lento não agora o cara agora mesmo na minha killcant eu avisto o cara primeiro e na dele ele me viu primeiro não sei se é bug do negócio o meu é de 2 ms grey to grey e um ms mprt não sei qual a diferença sabe qual a diferença agora é agora fudeu mas ele é um estados unidos não é monitor game ele é 2 ms grey to grey e um ms mp mp rt é que você não sabe quando você foi comprar né você não reparou nisso não estou vendo aqui não estou vendo o negócio aqui eu estou vendo aqui ó jogador você quer que fala para você a melhor marca de monitor que você é da bank mano o meu é del mano não é bom também mas o senhor a leão é não é del é del se você quiser trocar um dia você pega da é que a leão é da daí você pega a leão é entendeu que era específico para gamer entendeu não é legal o meu é bom se você for trocar um dia eu não vou trocar mais não tá doido é ruim mano o meu é o que tem esse vermelho atrás é isso o seu acer que que é tem um negócio vermelho atrás deu toma dele tá escrito um s 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 ele manda viu é que esses cara tem grana entendeu daí ele vai lá comprar qual que é o melhor processador tal ó o cara não e quebrei o rosto corno tem mais tem mais tá chegando do lado a pegou é só escorna esses midex é bom para mexer no jogador é cuidado big big 4 8 9 10 11 12 já eu vou lá para frente já que já vai dar um negócio eu dei um casco dele para aprender também tinha um casco nele não tá negócio tá na frente aqui na frente eu acho eu dei um casco dois cascos na cabeça dele para aprender desse finalizada eu foda é que essa negócio de cascudo mesmo bate com a mão e quando o cara interroga você é foda você não consegue se matar não o tratado no casco na cara dele é o cara chega não vai pegar essa massa que jogou para mim o cara chegando aqui o cara chegando aqui ó ó eu vou pegar a grana aí e eu tenho uma B essa aqui no chão quem quer jogar com ela eu não falo assim do jogador é caro você mesmo nem caro mas nós tá matando mas em cabeça aqui vou para eu vou comprar o lodo eu ia matar esse por aqui mas ele correu vou pegar o balão e vai embora eu vou pegar o balão que vai embora você vai avançar vai voltar para onde a gente tava não vou voltar lá vou encostar lá para comprar o loadout tá louco está aí porque o gás tá vindo tem que ser rápido a casa deram forte ali segundo né o Ed velho nas casinhas fizeram eu vi o helicóptero chegando o Ed velho Acer marca boa Asus é bem que o chico o jogo do meu balão oi não pô com essas marcas eu gosto da Asus eu gostava para tudo pô é placa-mãe de vídeo essas partes eletrônica ela é foda não o provante é dois vandos é o jogador tem esse é o meu 32 curvo acima acima de 20 e 30 polegadas tem que ser curva e o do Snarf é maior que o seu do Snarfão não dá não é muito grande mano tem hora que eu não consigo ver o meu não vou olhar o mapa eu perco eu já perco entendeu eu vou olhar o mapa eu perdi o que eu morri mano posso que ela tratou é o monitor quando quanto menor o tamanho dele é melhor né você sabia disso é o caso ideal é 24 polegadas o ideal até 27 é aceitava maior que isso é o meu 24 e aí tá ensinando alguma coisa eu vou tirar minhas costas eu morreu eu cornei no trem eu joguei de novo você joguei de novo esses caras vai morrer esses caras é mais ruim que nós está a mão dentro do inimigo a caminho eles vão descer preciso 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 tá querendo tá querendo oi onde eu fui cara ele jogou tá meu ping ó ele tá mal ali jogou velho é especial mesmo esse é o poder do poder do poder do poder do para o trem do para o trem Estão subindo o morro, estão subindo o morro aqui ó, eu vou pegar o balão vou lá, tá aqui ó, pra apanhar Acabou de ter uma caixa nossa aqui, eles estão lá ó, não veio, já veio, aqui ó Acabou, essa crônia, a crônia é foda Ed, ainda não mano, vou pegar isso aqui, deu outro, vamos, vamos, vamos essa arma é só de perto pra não matar o cara, vou testar isso Cris, agora que eu lembrei que eu coloquei a munição nela é um droga aqui, tá foda mano, não to achando forra de bala mano por causa de knife de, matou, o princesa, a sete primes, tinha nem de cima aí mano, nossa senhora, não gostei nem 20 bala Soltaram, soltaram o negócio, tá de crônia aí, aham, aí tem ó, aí de pertinho você não é boa, mas de longe é uma bosta mano Ah, essa conflita aqui não tá ruim de longe não Soltou um monte ali na, ali na, 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 na caverna aí mano, na antena ali da, descendo as casinhas Não dá, eu vou Tem bala de, de, de SMT aí Não tem, tô com 40 só, jogadeta né Tem um 10 Já que não dá nem pra dropar, porque o que tá na arma é 40 munição Não tem problema não, eu vou pegar aí na frente Eu já sei de cara aqui da escola, da direita aqui mano Coloquei a Isa e testar com aquela munição 300 lá, vamos ver se tá vai dar Ali, ali ó, ó Ó Vou pro lado do PQ do que seja Tá lá Tem cara aqui jogadeta, com nós aqui mano Tem cara aqui uma antena mano Tem cara aqui uma antena mano Tem cara aqui uma antena Cara aqui também, aqui ó Tô indo Eu vou morrer pro aquele cara ali mano Tem quatro cara aqui, dois times na nossa frente aqui A minha frente aqui ó, minha frente aqui ó Tá aqui ó Tá aqui ó Tá não, muito ruim esse a menos só aqui ó Só pro lado né, pro lado Aqui ó, aqui ó, minha frente ó Vou cair nesse cara aí jogadeta, vai te engano Não sei, eu matei, eu matei um aqui Matou e ah, eu givei pra ir ajudar o Não, eu matei aqui ó, agora eu vou ali ó Mas não, mas não Pegaram 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 Tem uma antena também Ah não, esse cara é bom Esse cara é bom Cheguei Coração chegou bate Jogou bem, mas é boa Eu pulei o PQD pra ajudar o jogador lá O Qued caiu Que susto O Qued tá vincendo o teto e caiu né Eu matei um canção É então Vem aqui comprar o bode aqui ó Nossa senhora Tá pegando chave não? Desculpa 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 Pode jogar fora Pode jogar fora Tá dando gás Ó O povo vai te ali Olha galera Um vante 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 É o Ed É o Ed É que todo mundo tem que ir aí ó O Gafé Golfo Golfo do Golfo Perso Que aí Já foi pro Golfo Perso Já foi pro Golfo Perso? Já foi pro Golfo Perso? Eu não Eu fui pro mar Mar morto lá Peguei a caçada Eu fui naquele mar morto lá Eu fui pro Golfo 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 Mar morto lá Tu tá lá Eu fui pro Golfo É pro C Combrou Dropa aí Eu vou pegar Eu vou Dropa aí Mar morto é legal mano Pô Eu vou pegar uma caixa branca aqui Dá pra comprar outro se quiser Eu posso 2004 Eu vou pegar uma caixa branca Eu vou pegar uma caixa branca Pegar o balão hein É que sei lá Cara não matamos ninguém Meu Deus do céu Goufim Tamo feio no bagulho Só tirei E a mira Não dá não Não dá pra usar a munição na ISO não mano Ela fica estranha pra tirar com ela mano Para sair bala da arma mano É que perde muito Eu entreguei de bandeja pro Et Perdi muito a velocidade de projetos da arma mano Coloquei pra testar Olha que veio Tem cara aí Tem cara aí Tem cara aí Tem cara aí Onde está lá Eu sigo ali Me ligar peraí Tem um recorte Tem ninguém não Ever Mas só sair É de nada Só faz o dano Tá doido Onde está bem Que susto Tem uma barösa na orelha O EG está sonhando com o tiro mano Se você tiver de goate Ele está aí Ó Ah boa Olha o resto Ele está aí mano Ele está aí mano Compre aí Compre aí as coisas aí mano comprou outro Vant ai, comprou outro Vant ai, comprou outro Vant ai vai dançando ai todo mundo junto do dinheiro o Ed ta lá pra frente esse cornie eu já comprei o Vant não vai comprar o Vant vai ter um cornie, esquece oiá 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 meus bago oiá 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 eu to achando o único que botaram o Vant ai o nano ta jogando só disso, eu só sabia né Ed eu vi vou voltar pra isso é que ele é bot os caras pegaram caminhão pegaram caminhão na minha frente eu não sei por que os caras ta procurando ai o cara é consistente a corona é igual a falamos se o cara acertar derruba esses eles vão rushar eles vão rushar eles vão rushar trai snap, trai snap eu quebrei lá atrás os caras rebeta eles rebeta eles, deixa passar pra eles não eles vão dar guia gato né gente eles droparam eles droparam eles droparam estou avançando aqui estou indo embora que nem olhar pra trás é a cara que ele parou estou avançando aqui mano, vou encostar logo nas paredinhas ele dropou na água, ele dropou na água, ele dropou na água viu vou soltar o bot eu to vendo ó os caras atravessou pra dar a gate na gente mas eles estão olhando a gente ter que ir full direito eles soltaram o bagulho eles soltaram o bot de respeito a resposta dele lá dá para adiantar pegar ele só pode pegar ele e eles vão estar mais sozinho eu deixei lá sozinho esse porra morreu morreu opa se atravessar a gente não atravessar a gente vai morrer mas eu quero essa gente tem quatro anos eu não tinha eles não com os caras que estão tirando o negócio mas eles escutam o barulho da bala por isso aqui em cima estou aqui aqui ó então lá embaixo questão não é aqui já tá do lado gostou pode soltar o vant pode soltar o que tem que gostar ouvir lá ó então aí já que não pode por aí ó tá tudo em cima da casa pela semana a casa eu vou pegar esse foi tudo seu aqui mano você vai gostar tá tudo embaixo então tudo embaixo eu tô pegando o alto aqui mano pega o separado junto comigo cuidado não Deus do céu tem um em cima ou embaixo? Ah tem um embaixo também? Tem um embaixo aí e eu me enxame aqui comigo aqui ó é o meu cara sumiu mano tem vant não né em casa são afadas nessa nossa senhora legal cair caiu caiesus mais do outro lado foi ajudar Você fôs de fudir elephantia a�나 tá aqui na porta derrubei doido não, nem contou a minha aqui tá jogando mal demais jogador meu deus, eu inventei moda que saísse fudeu com a minha partilha não, eu joguei eu joguei muito mal ali não, o cara deu se tivesse com a isso minha, normal tinha derrubado o cara eu procurei o primeiro, o cara não achei o cara dentro da casa procurei o cara, não achei o que eu fui inventar, eu fico inventando moda de ficar mudando o ar ah, meu deus eu tô jogando bem, essa porra desse jogo fica inventando moda aí o doi bate o doi eu deu beijo eu deu beijo eu deu beijo o dropshot nesse jogo o bom é que os próximos COD o dropshot não vai ser apelão porque os próximos COD as empresas gostam mais é, mas vai ser a Sled Hammer ela é boa os COD dela é focado em pulo a gente que tem que tem pedo se for COD com pulo, ela é vantagem que dropshot qualquer um consegue dar mesmo ele não tendo controle personalizado aí dá dropshot tem chance tem chance no chance não chance não pode dar 3 arc da outra é focado em tudo, mano pegou pera aí para ver que vai dar pera aí para ver que vai dar quer cair no loadout ou não dá mais tempo? não te loadout, mano não te loadout, mano não tava no loadout aí também se você tivesse a ver na minha filha ele tá no loadout aí que eu vou lá vem lá o loadout 3 km da água não tá no rio já tá no gás, não tá? estranho, né? parece que o outro moda a gente tá mostrando gás, mano parece que o outro moda a gente joga mais focado vai cair ou vai cair agora, mano é, Ed pra mim não tá parecendo gás, não ali não tem cara demais, mano pegar o de baixo vai nesse aqui, eu vou ver eu acho que não dá pra aí sim dá pra aí aqui, ó é, vamos de baixo aqui, ó vamos de baixo aqui, ó vamos de baixo aqui, então ó, o meu tá em cima do tá em cima do bagulho aqui, ó do balão ai, tá no bagulho, mano acabou de subir o maluco o jogador não queria colocar esse balão nesse jogo, ele falou que ia ficar chato o jogo eu, né? teu corno hahaha eu sempre defende o balão, corno meti a asa fui vendo é, deu, deu, deu é, deu, deu é, deu aqui golfinho, acho que não deve fazer muito aqui em cima não, ó, fica aqui pro macho mesmo vai jogada, puxa, só porra, hein, morreu, 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 morreu não, morreu, fui, morreu, que vergonha não golfinho vai matar três agora vou ao Amelmi não vai matar seis não temmpago é a partida em Esses partida aí ah ah ai vw não sai barato de armas que tirei lá o seu mano Tem caixa pra caralho, tem cara subindo aqui debaixo aqui, Ed, ou Ed, não, o golfinho. Tem cara pra caralho vindo aqui debaixo, golfinho. Tem duas caixas aqui, ó. Pronto, pronto. Aí, cara. Nossa, vem o cara do cordão verde, mano. Ah, é o outro. Aqui, aqui, golfinho, golfinho. Boa, golfinho. Esse gordão verde tava dançando a morte da bezerra, mano. Ele viu, ele sabia de mim, porque ele puxou a arma de longe. Impressionante, né, mano? Essa florestinha é a nossa, né? Eu escutei ele vindo, mas eu não tava vendo onde ele tava vindo. A roupa dele se misturou com a vegetação, né, cara? Que porra é aqui? Eu... Não, eu vi, né, o que ele apareceu, eu vi, entendeu? Olha o cara aí, ele sofreu, golfinho. Deixa eu ver, mano. Ah, achei que golfinho ia morrer ainda. Meu Deus, meu Deus. A roupa tudo... Correndo. Que arma é essa, golfinho? Foi da hora agora, jogador. Olha, mano. É uma pistola essa aí? Não, é um P5, cara. É um P7, caralho. É um P7, é. É um P7 com 60 balas. Vai matar tudo mesmo desse jeito. Você viu esse loadout de quem, golfinho? Ou você fez de sua mente? O Boca. O jogador é engraçado agora. Oh, dá pra você ganhar, golfinho? Sai lá no cantão, lá esquerda. Corre pra cá, golfinho, aqui, ó. Lá na casinha lá, ó. Onde é a casinha lá. Vai por trásinha aí, vai por trásinha aí. É isso. E jogador. Não, ele vai se cuidar, né? Ah, não quebrou. Hum, você que tinha quebrado a perna. Só falta... Cuidado, hein. Tem cara aí dentro, né? Tem cara aí dentro. Vai pra cima, vai pra cima. Fecha a porta aí. Fecha a porta e fica direitinho. Agora não, fica aqui, você tem calante, não. Fecha a porta e fica aí dentro. Fecha as portas. Deixa o pau quebrar, deixa o pau atorar. Fica escondido aí na testa de televisão aí. Bota na live do Boca aí. Boca tá fazendo live? Bota na live do Boca aí. Não tem mesmo. Vamos lá ver se ele tá fazendo live. Ah, não, não vou não. Pode ser. Mano, se o golfinho der um cut agora, vai ser top, mano. Vou até gravar, vou até fazer um vídeo aqui, ó. Tô com esse grau. 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 Eu posso ganhar com zero aqui, ó. Igual ao Pacheco. Nossa, meu pé tá ligado. Ganha, golfinho. Só pra não entrar no palçando aquele ganho com zero aqui. Porque ele falou do Pacheco. Não dá caro, não. Você foi morrer isso, sim. Eles tão lá em cima, golfinho. Eles tão lá em cima. Ó, dá fio pra cá. Olha lá, golfinho, ó. Não quero não, golfinho. Você tá colocando nem bala. Nem bala, né, golfinho? Deixa eu chegar pra cima. Deixa eu chegar. Deixa eu chegar. Deixa eu chegar, hein. Fica aí escondido. Fica na casa. Fica na casa. Olha, eu tô subindo aí. Tá subindo aí por dentro. Por dentro. Tá não, cara. Eu não tô ouvindo nada. Só se meu fone não presta. Tá não, tá não, tá não. Tá não, tá não. Eu até agora não ouvi. Olha lá, golfinho. Olha, golfinho. Tira, pega salt, curto. Olha, golfinho. Meu Deus. Agora vai embora. Carrega. Meu Deus, golfinho. 60 da bala. Tá dando um toquinho nas costas do cara. Tá jogando de algo, é? Esse golfinho, jogador, torceu pra ele morrer. O jogador é foda, mano. Olha o que tá acusando aqui, é você. Eu achei que ele velho tá online ainda. Você deu sorte que você tivesse um pouquinho mais de habilidade. Mas também que essa arma vai ter nem se tivesse habilidade com arma dessa aí. O cara, ele marca um monte de logato muito estranho. Essa arma ruim, hein? Nem que se tivesse tinha que ter muita habilidade. Se fosse um item. Meta do Tony Bond. Da onde você tirou essa arma aí, golfinho? Ele tá o rei, ó. Tá, não. Daqui a pouco ele vai falar. Eu tava mutado, não sabia. O que é que eu mal dele falar? Ok, ok. Da onde você tirou? Da onde você tirou essa? Da onde você tirou essa? Da onde você tirou? Chegou o filme. Me diz lá. Nossa, ele tem que ter. A correntinha do sardinho. O que é que essa fita que se é? É a nova arma? É a nova arma. Quer que eu monta pra você? Ah, não. A minha não tá no máximo não. Nem tenho ela liberada, eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu ver se ela tá liberada. Eu vou montar essa pistolinha, ver se ela tá pelando. Nem tem... Ah, eu não tenho onde liberar. Não tem que liberar o quê? Como? Esqueci. Matar 50 cara de pistola, acho. Ei, tiro livro, acho. Acho que é tiro livro, jogador. 50 hip-files. Ah, tiro livro. Usando pistola. Tá liberado o multiplayer? Não. Não, tá não. Em vez de você ficar pensando nele. Você tá em mim? Que que é em mim? É em mim? É em mim? Bom tempo, você tá ali em que jogador é o outro. Qual? A dupla? É a dupla de... Aquela que é a Magna, tá ligado? Mas aquela Magna dupla é muito ruim, mano. Será? Vou jogar aquela pra dentro. É, mano. Porque você... Só tem 5 balas naquela porra, mano. Não, a minha tá com 13 balas, homem. Coloquei o já, a minha tá no máximo. O que que é essa GS Magna? GS50 é a Magna. Você tem que matar 50 cara de distância pra liberar a nova pistola. Então. GS Magna. É a nova sub... A nova sub... A nova pistola, você tem que matar 50, tira a distância com a... Não, mas tem duas pistolas novas aqui. Então. Então, a outra... A FATAC. A FATAC, você tem que matar 50 no tiro livre com pistola. E a outra, você tem que matar 50, tira a distância com a GS50 lá. Tá, tá ligado? Leandro? Que a... A Magna. Você pega a Magna e mata 50 cara. Não. 30 cara atira a distância. Eu vou jogar com essa pistolinha aqui. Vou fazer o testezinho, né? Não, não. Não, não. Não, não. Olha se ela mata no Warzone. E o Corvo jogando, a VULU tá matando. É. Eu não gosto de jogar com ela não. Tá doido. Mas tem dança. Por isso, pegar o cara cara a cara é melhor com a pistola, mano. Melhor com uma sub, eu acho. Mas o problema aqui é dar uma bala só. O cara pegar o cara cara a cara e errar o primeiro já era. Não, ela tem 13 tiros, pô. Ela atira automática. Ela faz back. Não, pô. Não, ela atira automática. Essa aqui é a nova. Mas não tá falando a Magna não, né? Ela é Magna também, mas ela é automática, pô. Olha lá. Ó. 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 Matou ninguém. Não, eu tô testando pra você ver, cara. Porque é automática. Testar na Conta Z. Ó que ela não tem laser, ela, mano. Essa pistolinha sem laser. Eu vou jogar com o B5. Cadê a mamãe? Vai apanhar. Vai apanhar. Vem cá mamãe, vai lá com a mamãe, vai. Vem lá com a mamãe, vai. Ano, 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 free. Vai apanhar. É uma calça suicida essa daí, se chama. Bora. Eu era pra foder, é pode logo uma vez. Eu tinha que ser ver lá dentro pra dar uma calça. Eu comi areia, eu comi areia um pouco. Vai? Não, né? O que? Você bateu nele? Não dá cinco minutos, eu tô jogando assim. Pô, o que vão mantiver, meu doutor? Você é maratona? É. O Ed, cara, o Ed é engraçado. O que é que esse couro tá falando aí? Manda ele tomar no cu dele. Olha lá, tá metendo o pau disso aqui. Pau no cu dele. Pau no cu dele. Pau no cu dele. Tem um balão aqui, ó. Tem uns acertos de velho. E o Rodrigo, o Ed xingou o Rodrigo no primeiro jogo, jogador. O Rodrigo cantando, o Ed morreu lá. O Ed morreu lá. O Ed morreu lá pra caralho. Então, vai no cu, vai cantar. Vai cantar ou vai jogar? O Rodrigo faz o que é que é com o Ed. O Ed é a mulher do Rodrigo. É a briga de marido e mulher. Ué, o Rodrigo faz o que é que é com o Ed. Tem cara aqui, jogador. O cara está atrás dele. Não vi ninguém, não. O Goufinho está atirando. É que esse porno não fala nada, é mudo. É o cara do Ed lá. É, ele está voando com o Ed. O cara tem um de uma calma. Ele não dá uma calma. Ele não dá uma calma. Isso eu estou ouvindo. Além de ser um, ele não dá uma calma. Tá porra, cara. Mota, mota ele pra lá. Eu não vi o inimigo. Estou vendo vocês atirarem. Tudo quietinho, velho. Cara maldoso da porra, velho. Você já foi mesmo, você viu? Achou o cara, velho. Não. Ele é o cara do Ed. Eu vou lutear que eu ganhei mais. Em vez de você ficar tirando... Quer VAT? Quer VAT? Eu achei VAT. Solta, corno. Não, tia, não. Solta, não. Solta aí, velho. Soltei, soltei, Rodrigo. Solta não, solta. Solta aí, Rodrigo. Dá no, dá no, dá no, cu. 4, 6, 7. Em vez de você ficar pensando... Tem cara aqui, mas o seu jeito só pega você aqui, velho. Pegaram, ligaram o carro. Tá vindo em direção eu. Corpou aí, Ed, você? Tá com medo, tá com medo. Vai de aero, Ed morreu. Tô longe. Eu vou matar o teu, não, com o rapopo, tia. Aí, Ed. Não, não, saiu de cá. O jogador foi atrás dos caras lá na PQP, ó. Deixa aí, esse bot aí, mano. Tô seguindo ele, vem o carro dele. O jogador é a lenda do futebol amazonense. É o cludeiro ali, ó. O jogador é rushador, se fornei, mano. Morri, morri, morri. É quantos caras, hein? De lost, hein. Ataque de mosteiro aliado a caminho. É um só, jogador? Quantos que é? É. O outro veio de balão junto comigo, mano. Vou pro ex. Um balão mais. Vou pro ex. Peguei, peguei, peguei. Cicado o nome desse corno, mano. Esperar o forte abrir, então. Faltar 30 segundos. Peguei esse lixo. Vai pra zona, segura agora. Tá cheio de cara ali, ó. Caraca, não cai ninguém também. Agora que tem essa fumaça e essas poeiras do deserto do Sahara aqui, agora que ninguém vem mais aqui, não. Botzão que pudeu. Eu vi o rushando em cima de mim. Eu joguei o ataque de dispersão lá, pra intervê-lo correndo. Achando que era o rambo. Tá achando que é bem... Olha lá. Dois caras ali. Ele tá me rushando, ó. Ai, deu forte, hum. Bora, bora, Ed, bora. Meu amigo, Ed. É o carro. É o carro. Matou o Kaluca? Foi mato. Kaluca. Kaluca. Kaluca, vai Kaluca. Agora tá subindo mais rápido o negócio aí. Ele tava aí, Ed, esse cara? É, cai no trem aqui. Cai no trem? Nossa, você tá longe aqui, né? Fala, Ed. Eu vou pegar meu loadout. Pô, espera aí, velho. Você é foda, hein, velho. Eu vou ficar sem loadout. O caís tá vindo, viu? Vai mesmo, acho que você vai ficar sem loadout se eu não vier rápido. Esse é o que? É bandeira? Eu acho que eu tenho certeza que eu não vou pegar esse. Eu tô... Tá bom, tá bom. Vou ficar sem. Ah, a gente sabe que vai ficar sem. Precisa avisar. Isso aí é por causa dessas caldas do jogador aí, é que você foda. É você que vai estar do cara, pô. É isso mesmo, você foda. Pega a compra o portátil, jogador. Peguei, né? Dá, dá, dá. Vambora, 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 vambora. Tem balão, tem balão. Tem balão, mano. Pega o balão, pega o balão, pega o balão. Todos. Tem desviado, desviado, desviado. Pega do ágio do avião, veneno, dá pra pressão. Tem, 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 tem. Ó, eu não tô esperando o teu pacato. Tá caçado, ó. Tinha cara aí nas barquinhas, viu? Tinha cara aí nas barquinhas, hein? Não vai contar, vai. Tinha cara na barraquinha. Comprovant, comprovant. Quebrou a perna. Quebrou a perna o Vant. Meu Deus. Esse erro é um erro, é um erro que eu vejo cometer só os bots. Ó, os caras vindo aqui, ó. Tem gente que é grande move, né? Tem cara aí vindo já, os caras tão vindo. Não, pega esses caras aí de cima aí. Ó, os caras da rata é o seu, mano. Cara é bravo, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ed. Bem que é o primeiro gás, eles vão correr também, é melhor não avançar, né? Vamos correr, vamos correr. A caçada tá dando gate na gente lá na frente, tá esperando. Só tirando essa caçada, hein? Blue ar. Vai, 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 senhor. Eu acho que a gente morreu, viu? É, acabou com o problema. Comprovar, comprovar, mano. Eu acho que a gente morreu, mas tudo bem. O Gophinho parou pra quê? Gophinho, vem, corno. Um gás aí, chifrudo. Ele não escuta, vem, vem, vem embora com o cara ali. Impressão é se você tá soltando em volta com a gente, né? Não, se quer você pegar a van, eu vou soltar a van, Chet. Peguei. Esses quatro caras esperando... Tá, porra, quatro nada, é dezoito. É dois times. Ó, dois na frente de vocês, ó, na esquerda de vocês aí, ó. Mano, adianta, nem troca, nem troca, nem troca tiro, nem troca tiro. Eu só mandei o preciso pra ver a bagunça. Nem troca tiro, nem troca tiro. A um na frente de vocês aí, ó. Deu barulho. Finalizei. Eu quero fazer nada. Ei, mano, dá o vant, dá o vant, o Gophinho, dá o vant, o Gophinho. Ataque aéreos de precisão aliado ao caminho. Virou, virou, virou. Juremi, dá o vant, o Gophinho, dá o vant. Dá o vant, o Gophinho, o corno. Não dá, pera aí. Ah, Gophinho, morri, mano, morri, 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 mano. Eu também acho que eu morri também. Caio na minha frente aqui, ó. Um gato aqui, ó. Beleza um gato aqui, ó. Vant inimigo na área. Pegado na fonte. Virou já na minha da fonte. Virou, morri, mano. Ó, pega ele pra cima, mano. Travessa pra esquerda, puxa esquerda, puxa, já morreu. Ah, meu Deus. Vira a minha aqui. Demorou demais esse vant aí, mano. Demorou demais esse vant aí, mano. Ah, o cara tá dando aquela lá embaixo dele, ó. Demorou demais, Gophinho. Corno. Uau, cara. Tá com o ataque jogado. Não, mas o ataque, ele dá pra dar o vant sem o ataque jogado, corno. Ué, você não deu certo. Não, eu tava com o ataque no peito. Tem na esquerda aí, jogador. Tem dois caras aí. É só trocar, aperta o ímpio, caralho. Eu morri, corno. Eu morri. Eu fui... Ah, vai tomar no cu, mano. Dentro da água, cara. Demorou demais essa puxeta aí. Ah, cara. Posta, mano. Eu não tinha o que fazer. Tava cercado. Tava tentando da água, vai se fuder, mano. Eu não consigo matar essas... Filha da puta. Eu não tinha colete também, mano. Tô pensando não. Pegando minhas notas, tem que ser rápido, pô. Não pode dormir com o negócio na mão, mano. Tem que carregar o vant na mão, enfim. Tem que... Tá bom, acontece. Tava carregando a água que eu budei pro ataque, e se pediu o vant, eu fui caralho. Não, mas tem que ser o vant, corno. Não pode carregar ataque, não. Ataque jogado, derruba só o cara, mano. Porra, mano. Bom, tá bom, tá bom. O que aconteceu? Caralho, como a gente fugiu? Eu falei o bravo, eu peguei o bravo ali e sumi. O Ed tá foda, viu? O Ed tá um... Caralho, o cara não deu um tiro no meio da fight, ele correu da fight. Ele fugiu. Ah, essa que você fez, que ele saiu do nada. Ele matou o cara no começo do jogo, depois também só e correu. Alguém tá cachado? Não, você matou um, você matou, não. Você matou um, depois matou os dois num ataque, corno. Matou mais ninguém. Isso, eu pego mais dois. Aí você correu... Aí você correu... Eu fiz uma coisa mais difícil, mano. O cara me derrubou, eu usei o rival, joguei duas fumaças e caí dentro da água. A chave tava comigo. A chave tava comigo. É, eu tô vendo, tá marcado lá, mano. A chave tava comigo antes. Então já era onde vai perder a chave, então. Não, eu vou cair pra cá. Meio já seco, mano. Foda-se. Eu vou esperar o Lodato já cair, essa porra. Já caiu já, faz tempo, corno. Não, você pegou onde? O Lodato caiu, corno. O segundo, o segundo caiu já. O Lodato caiu já, mano. Cadê a bandeirinha? Não tem, né? Deram o Vant. Deram o Vant aqui. Foi eu, foi eu. Tô na minhas costas aí. Soltou o Vant. Bora, bora, bora. Vamos subir lá pra cima com os caras. Soltou o Vant? Soltou o Vant? Só pega só pra quem tá perto. Sério, é assim mesmo? Só tá pegando o Vant aqui pra quem tá perto? É. Tipo, eu soltei pra quem tá perto de mim. Desculpa, não. Mentira, eu na porra. Tem cara aqui, ó. Tá aí. Tá aí, tá aí. Tô bem aqui, meu irmão. Tá ali em cima. Cara. Botei um pra correr aqui. Esse cara é meio que lixo, mano. Que pariu, mano. O outro tava esperando ali, né? Em cima de telhado, em cima de imagem. Não dá pra tomar na porra desse jogo, mano. Eu vou meter a arma aqui que é marrom de caralho. Essa lanche do latino 556, velho. Tá doido, mata nessa porra, não, mano. Vamos lá aqui correndo igual trouxa, não. Aberto no mapa, mano. Dá se foder, cara. Tá doido, cara. Tá doido, cara. Acho que ali foi. Ah, não sei. Como é que esse cara tava vendo? É, não. Eles deram o vant. Eles deram o vant, pô. Não fazia que ele der o vant, só. Falei, der o vant. Merda, mano. Tanto que eu soltei o vant na hora que ele der o vant. Vai ajudar ele. Vai ajudar, mano. Tô pegando aqui. Vai cair com eles, vai cair com eles lá. Vai cair, vai cair. Tô indo lá com o jogador, tô indo lá com o jogador. Sniper, sniper. Em cima do mundo. Vou descer, Ed. Vem melhor, vem. Não vai que você não consegue pegar esse negócio aí, não, Ed. Eu acho que você vai morrer. Olha lá. Tá no cu. Tava tudo em cima. Tava tudo em cima dos telhados lá, ô golfinho. Vai dar uma vant. Tô com a vontade, esse esforço, mano. Tô com o barb. Tô com a vant. Vai conseguir a remobilização. Tava o chute. Tava tudo em cima dos telhados lá, ô golfinho. É? Cara, é bicho demais, mano. Tem uma vant. Tem uma vant. Tem uma vant. Tô com a vant. Tô com a vant. Tô com a vant. Tô com a vant. Vou comprar uma arma aqui, né? Ninguém fica assim, vem pra cá. Os cara que mataram, mataram o Eddie lá, jogador. Vou lutear, jogador. Give it to sapo, cê aeroportiano. Porre. Aaaaaah, ele tá marcando o lugar com o ódio, filha da puta, mano. Esse cara, mano. Esse cara, como esse cara sabe onde a gente tá, mano. Não é possível não, esse cara deram o gol. Não é preciso ver esse cara, esse aeroporto não é possível não, mano. O cara tá vindo toda hora dele, mano. Não, eu tava na... Eu tava na... Eu tava na... Eu tava na... É... Não tá no teto. Mas tá aqui, Stradro. Em cima, tá no teto. É o certo. O cara tá sozinho aqui. Olha lá, falando já, o cara falando. O cara tá certo. Os cara fizeram o forte. Fã de inimigo no ar. Esse aeroporto não, não tem forte lá, cara. Eu peguei a caixa branca. É o espalo. Esses caras tá estranhos, aqueles caras ali, viu. Eu falava você não, que eles sabiam de muito. Por que eu... Eu dei... Já era. Aqui, ó. Quebrado. Ah, não tem aquele aeroporto grande lá, né. Lá naquele porto. Tem tanto tiro no cara. Vamos reagrupar aqui. Ah, é de novo aquele índice aí, ó. Ah, ah, mano. Ah, tô bem. Tô bem. Tô bem. Vai ficar aqui, senhor. Não, não. Pegue o pack dele, senhor. Peguei, peguei já. Ai, eu soltei. Ah, agora não. Tá no chão. Agora não volta mais. A pistolinha nova aqui, ó. Ai, precisa de cara montar uma arma. Não, não. Isso aí é hipfire, senhor. Montou pra hipfire. vai ser ruim demais aí faz aí faz aí você tem colete muito muito não tem nada mano tem que ser karma do lado tá chegando a compra ali mano dos caras né e aí e aí eles fizeram aí eles fizeram um cara forte não tá bugado forte aí tá bugado forte aí o cara de carro parado aqui ó eu acho que esse cara tá brigado esse carro aí não é possível não mano não é possível não que esse cara tá jogando atacado na compra e não tem balão aí vai ter um balão tá chegando o balão tá chegando lá perto da da loja na loja na loja na loja e aí foi na loja certeza só tá aí o balão pega o balão vai embora fora agora 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 eu vou te pedir a loja de jogo mano vai tomar no A loja não compra mais do lado não, só de frente do lado. Pô, é impressionante mano, é só eu que não jogo essas filhas da puta marcando loja mano, vou começar a jogar assim mano. Deve você ter pegado o balão ali, ele tava marcando. Filha da puta, trocou de arma também, jogo lixo. Esse jogo lixo aqui também, você tem que ir de frente pra loja pra comprar o cara, não é igual aquela porra de caldeira, qualquer lugar que chegava na loja você comprava mano. Eles mudaram né, eles mudaram. Tá com chão mano. Os cara era ruim, pena que tava marquingado, marcando a loja mano. Deve ter finalizado, seu otário. Eita. Acho que eu mato outro otário. Se eu derrubar. Até morrer pro outro, não ia finalizar não. Acho que ia dar tempo pra finalizar, acho que ia dar tempo pra finalizar. E demorou pra derrubar, né. Foi. Deve ter ta me spin? O que foi? O que foi? Obrigado. 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 Use esse momento para praticar. Seremos mobilizados em breve. Não tem muito bem. As armas não da boa não. Tem uma arma que você fala nossa arma está da hora. Uma arma que vai jogar com a arma. Eles nerfaram a saída? Nerfaram para caralho. Nerfaram nessa ultima atualização? É. Tiro de perto, tiro de longe. Caralho. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Vamos lançar uma nova arma, um assalto. Deixa lá. Não tem problema. Vamos. Filho da Crohn é ruim, mano. Não é... Os Wadaís que era gostoso jogar, né mano. Vamos. Aqui, ó. Mas é velha. Vai também que é velha. A Crohn parece ser uns tiros pesados, né? Pesadona, né? Tem que ver se a água está inclusa também, né? Marca. É, no primeiro andar eu gosto. Por que? Terceiro lugar é melhor. Terceiro andar só é bom com elevador, né? Como é o primeiro andar isso aí? É 1057, né? 1070 é a rua. Mas é a rua, né? 1070. Tá falando que é o primeiro andar aí? É, jogador. Xingou o Gasparzinho hoje. Eu nem peguei na live hoje, né? Xingando o cara, hein? Gostei que falou. Pode ser na lá, pône. Ai! Quase que tremei ele. Ah, não é possível. Olha a coronhada. Se eu não falasse antes, se eu virava uma tabela, eu consegui pegar uma arma. Falou com tanto... O cara estava descendo. Quatro caras comigo, velho. Me ajuda, corno. Ah, o Ed correu para o fogo lá do outro lado, esse corno. Viu que o cara está falando, morreu, devia ficar aí junto. Meu Deus. Onde não? O cara falava. Quatro caras comigo, mano. Eu ia matar o cara, mano. Eu achei que ele estava caindo. É, quatro caras comigo. É, quatro caras. O golfinho muda, muda. Ah, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, mano. Não. Matou um. Um grandão. Um deles. Os caras são ruins, mano. Os caras são ruins, mano. Só que era quatro, mano. Meio. Nossa senhora. Ufa, falou. Tá mutado. Fala. Soldado inimigo chegando. Fala. Pegar o cara, moço. Não, a avutada não tem munição. Pegou o cara aqui ou eu fico? Morreu. O cara ruim do caralho, mano. Tá doido, mano. Esse jogo é muito lixo, né, jogador? Não, aí você apertou o quadrado do lado do Javiski, caralho. Esquerda aí, ó. Tá esquerda. Ele passou, Sando. Era outro, mano. Achei que você tinha visto desse cara. Era outro. Eu não vi, não. Eu não vi, não? Não, é isso que não. Eu tô preocupado pelo de cima, que tá ali, indo. Nossa, o cara passou do seu lado. Oi? De cima esse daí. Não, a roupa dele de cima era diferente. Não era uma preta de cima. Sai do meu governo. Acabou de pegar o PKD agora. Acabou de pegar o PKD. Tem gente da sua equipe fora da zona segura. Ficando. Eu vou comprar um lá. Comprou. Só se você morreu lá. Matou Pereira. Meu parente. Tem bastante luta esse lugar, né, mano? É. Olha o Kakaí lá. Você viu lá no relógio, né? Você tá caro, dois pontos? Tá bom. Olha lá, o forte, o forte. Conta vocês quatro, vocês três, compra eu, pô. Tadinha na copa aqui, ó. Ah, os caras foram lá, já foi pra ajudar. Tem cara aí pra caralho aí perto, mano. Tem cara aí pra caralho. Tem cara aí pra caralho. Tem cara aí pra caralho. Ah, mas você tá vendo também, meu? Vamo pra ele, golfinho. Vamo pro jogador, golfinho. Ó, tem um no navio, tá? Vamo pro jogador? Ah, não. Não peguei caixa de missão. Ó, o mini mapa aí, mano. Caralho, o que é isso aqui, mano? Ah, vamos. Pega a chave, mano. Como for assim, pega a chave, mano. Embaixo dessa pessoa. O inimigo está descendo na A.O. Puxar esse cara aqui. Pegou a chave, né, Garofim? Tem um cara aqui, jogador. Vocês estão vendo o minimapa? Não. Tá aí com vocês aí. Tá aí embaixo, ele tá aí embaixo, pô. O que foi que o Garofim pegou aqui? Olha a snipada aí, ó. Estão snipando, então. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Das casinhas na esquerda. Aqui, ó. Tá vendo? Já vira a gente, ó. É dois, viu? É dois, é dois. Tem um sniper pro cima do telhado. Tem um sniper pro cima do telhado. Vamos chascar. É dois, é dois, é dois, é dois, é quatro, cara. Dero bala no mim, deram bala no mim. Passa aí, então. Ah, é aqui, né? Meu Deus. Olha, jogador, tem mais um, tem mais um. Peguei, eu tô, falta só o Heelo. Ela tá virando em mim. Peguei outro aqui. Heelo, heelo, olha. Falta um só, falta só o sniper, só o sniper. Comprei. Comprovante, ô. Peguei só o sniper, viu, mano. Gato pegando. Nova zona segura localizada. Olha o dinheiro. Olha o carrinho, o carrinho, o carrinho. Não dá pra comprar. Compre o comprovante, ô, golfinho. Olha, o cara passando direito aqui, ó. Beleza. Acabou de passar direito aqui. Acho que ele dropou aqui, ó. Dropou aqui, sim, ó. Solta o Vant. Não tem dinheiro. Eu deixei lá. Eu tô com 578. Beleza, 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 beleza. Eu pego. Tem cara, já é pano ele, mano. Olha o laser dele aqui em cima, aqui, ó. Mirou, mirou, mirou. Olha, acho que eu. Mirar, mirar, da montanha, jogador. Outro cara aqui, da montanha, aqui, atrás de nós. É um cara da melee aqui, ó. Peguei. Peguei. Peguei um cara da meia direita. Peguei um cara aqui embaixo do meu aqui, Sam. Tempo de dinheiro. Olha, foi, mano. Você pegou o cara da montanha, Sam? Matei o da montanha. Peguei, nós não era montanha não, mas eu peguei um cara aqui. Tinha um cara aqui pra baixo, aqui, ó. Cadê o Vant? Eu não sei, eu tô sem zero dinheiro, mano. Cara, aqui, cara. O cara aqui na frente, ó. Calma, jogador. Eu acho que tem cara aqui de gosto, mano. Tem não, tem não. Tá aqui, ó. Aqui, lá, ó. Vem lá, ó. Lá, 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 lá. Não tem, jogador, você não viu o cara aqui dentro, corno? Não, vi, não. Passou no Vant, um pinto. Eu queria, tava. Tem outro aqui na frente aqui, jogador. Mas é, tem, é gosto. Olha lá, não, ali na frente, na direita. Eu quero a última aqui, né, eu tô. Ah, na direita, nossa, ali, ó. Onde o E tá indo, ali, ó. Alguém tem bala R, caixa de munição, alguma coisa? Tem caixa de colete, mano. Tem bala. O Volfinho tem caixa de munição. Eu tenho bala de... O Volfinho tem caixa de munição. Eu tenho. Então, dropa, corno. Se ele pediu, dropa. Tá aqui dentro. Tem cara aí, Sandro. Tem que ir, ó. Tem cara aí, tem cara no chão. Eu vou comprar o Vant ali, dropa o dinheiro. Quatro jogador. Dropa o dinheiro, dropa o dinheiro aí pra não comprar o Vant, vai. Adianta com eles, adianta com eles, vai. Vou dar pra comprar o Vant, adianta com eles. Tá, jogador, leva mais, leva mais isso aqui, ó. Não, 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 não dá, eu tô com o dinheiro. Não, pra você comprar dois, pra você comprar... Ah, não, dá. Não, vai embora, vai embora. Tá em curta, já em curta, esquece. Vou matar esses caras, depois a gente compra. Tem que tá perto, porque eu vou soltar o Vant, vocês terem colado neles, ó. Olha lá. Tem que ir, tem que ir esquerda com os caras do prédio e tudo sniper, mano, mirando. Tinha um cara pra cá, ó, tinha um cara pra cá, ó. Dá pra pegar ele andando. Não, os caras do prédio tá brigando com outro tipo. Eles tão mirando a gente, mano. Os caras podem me atirar. É, você quer falar, eles tão mirando a gente. Eu acho que tem cara aqui, mano. O cara tava de gosto, eu não vi, mano. Ainda bem que a gente atirou, não sabe, pera, que é dano. Não, é porque você jogou antibunker, antibunker e explodiu na hora que eu entrei. Por que jogou smoke? Eu peguei porque o prédio tava acertando o sniper. Tem cara pra cá, faz aquele aqui, ó. Olhando meu hacker aqui, tá avisou. Os caras só com uma pedra, tomando um c... Você fica em prédio, marcando caixa, janela, você f***. É, servidor BR, mano. Servidor Gringo não tá assim, não, mano. O bicho, mano. Servidor Gringo tá melhor que ele, tá mais difícil que servidor BR, mano. Esses caras mesmo, você tem que facilitar pros caras que são bons, matar os ruins, mano. Isso é o contrário, não. Não, tem que... Aliás, tem que facilitar pra ninguém. Tem que ser o jogo justo. O cara é bom, mas o cara é ruim, morre. Ô, 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 Ed, vem aqui. Guardei pra você aqui, ó. Agora que eu lembrei que você tá aqui. Vem, bora. Vante inimigo no ar. Derivante, viu? Lila. Derivante. Você se derivante? Não. Derivante pra cá não é, porque não tem loja aqui. Vai fechar lá em... Vai fechar lá em... Vai fechar lá no porto, mano. Se não for direto... Bom, 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 bom. É, então, você ia falar, se não for direto pelo mar, não é, chega lá no meio, assim. Calma, mano, não vai fechar, não vai fechar no porto, não, mano. Mas é bom, hein? Vai fechar, vai fechar no meio aqui, ó. É, vai fechar no porto, não. E dificilmente fecha, vai fechar dentro da água. Nossa, fechar dentro da água, um ponto fraco. Ficar no meio, ficar no meio da safe também não é bom, não, mano. É o Ed de velha, aí. Não tem casa, não tem nada pra nós ficar escondido, mano. Valeu, Ed de velha. Tá aqui, não é? Problema, se o cara estiver naquele prédio, vem que fode com nós, ó. É, mano. Cara, é Ed. Ele pingou onde vai ficar. Eu até agora não achei, não pude pegar, mas é possível ver, mano. Ah, jogador. Ah, não tem isso, né? Ah, se quiser morrer, você morre agora. Cara, calma no posto ali, viu? Fiquei, dei, acabou de chegar ali, mano. E tava seis, dois, seis, tava, viu? Eu sei, tá vendo, seis dele. A chave pode jogar fora, jogador. Não vai jogar, usa mais, não. Pode, já, pode. Matei dois caras rápido e isso aqui, jogador, não sei se não reparei, você sabe colete, mano. Vamos marcar essa casa aqui, ó, golfinho, ó. Aí depois, qualquer coisa, a gente passa pela, qualquer coisa, a gente passa por dentro do rio, mano. Tô acompanhando lá na frente pra caramba, ó. Essa casa aqui, golfinho, porque se fechar pra cá, a gente segura pros caras. Ele segura pra nós lá também. Você quer abrir o porto? Você segura pra nós lá, velhador. Demiga na aula. Minou, minou da esquerda, minou da esquerda. Demiga na aula, coi. Chegou que cês aí, chegou que cês aí, mano. Acho que tem a mão da aula aí, meu irmão. Tô brincando. Pra caralho aqui, mano. O Ed tá chegando um bala, esse corno, mano. Pô, vai tomar no cu, meu parceiro. Bate de mim, golfinho. Investiga ele, investiga ele, é. Vai achar ninguém aqui não, pai. Vai achar ninguém aqui perto não, trouxe. Ele deve tá de rival, velho. Não sai de perto dele, não, velho. Deve tá de sniper, de rival. Peguei aqui, golfinho. Eu te amo dizer, eu não sei por que ele tava me xingando. Vai encontrar ninguém aqui perto não, bala, bala. Pelo medo, eu não me aperto. Pegou ele, madruga, game. Pegou outro, golfinho? Peguei um só. Peguei um aqui também. Tinha um arco. Pô, tá babaca. Ó, galera, quem tá deixando o like aqui, comenta aí pra eu me poder agradecer, mano. Tô sem notificação do Face, que o Face tá uma bosta. Eu quero pegar a presença de todos e desligar, todo mundo tá deixando o like aí, mano. Tamo junto. É, que dá pra subir por tudo quanto é lado, tá aqui, né? É dois, golfinho, é dois. Ó, Caim, mano. Nossa, não acerta nada, sabe? Elasco, golfinho, fica de boa. Fica de boa, fica de boa. Tá abogada, caiu, caiu, caiu. Ô, vamo lá pegar, vamo lá ajudar eles lá, mano. Vem, vamo morrer, mano. Ah, mas tem que ajudar eles. Espera, pode ficar aí, pode ficar aí. É dois ali, dois ali, mais. Esse cara tá chegando. Vamos ver onde vai fechar. Vamos ver onde vai fechar primeiro. Se for e vocês dois morrem, fica aí o corredo de bobão, o que ele não vai fazer daí? Ah, mas como você sabe que a gente vai morrer várias vezes, pode morrer vocês dois. Não, não, vocês tão falando, não, não, mas é que com vocês tem inimigo, a chance de vocês morrer é maior do que nós que tão sozinhos. Ali dentro, ó, dois corredos ali dentro. Ó, os ataques chegando vocês, ó. É outro time atirou nele. Não quero me falar que você é ruim, mas falando. É outro time atirou nele, ó. Tem que ir brigando com o Exato. Eles tão naquela casinha nele? Tá comendo sangue. É. Nossa, o cara explodiu o cara no ar, mano. O bagulho, já viu a bola de sangue no ar, mano. Tá doido. Tá bom. Ele tá na alta casa, velho. Seu cor. Eles tavam dois que brilhar. Cuidado, cuidado. Olha lá, na segunda da. Cuidado, eu tô no prédio. Tirei colete, tirei colete. Mete antibunk lá, mete antibunk. Eles vão ter que vir, mano. Tô com a advent aqui, ó. Tá mirado. Subi, subi. Mais cara, mais cara, né? Mais cara, né? Ah, não vai, cara. Boa. Tem mais um. Boa. Cheguei arregaçando o golfinho. Ele veio logo atrás de mim. Ele que não me viu. O golfinho, jogador. O cara inimigo aqui, o golfinho, um do lado do outro. Eu pulei a janela, eu até estranhei, hein, mano. Do prédio, do prédio, do prédio. Não, mas não vai fechar ela não, foi. Não vai fechar pela direita aqui. Esse gol é no meio do mar, Lailon. Vamos embora, vamos pelo mar já. Vamos pelo mar já? Vou ficar no meio do mar mesmo, lá. Foi engraçado, mano, o jogador. O inimigo. Cadê a pistolinha? Agora é uma pistolinha automática, ó, dentro do mar. É, pistolinha pelona aqui, mano. Mas não dá pra conseguir pegar a loadout, mas no segundo loadout. Ela tá cheio de cara lá no mar já, que acontece a quanto? Cheio de boca de velho lá já. É, problema é essa. Pistolinha dá pra tirar por dentro da água, né, mano? Essa vantagem dela, essa porra. Olha lá o cara caindo lá já, ó. Lá na frente, eu caindo lá. Olha o cara afundando. Dois, afundando na direita ali, ó. Um lá na frente, dois afundando na direita ali, ó. Pra ficar ali atrás desse daqui, ó. Fica aqui atrás aqui, ó. Ali é meio safe, né? Aí sim, hein? Tá parecendo a maratona de aquática. Os caduropo lá, ó. Caduropo lá de carro, mano. Tem ataque, não? Não. Tem ataque, pode soltar ali, ó. Os caduropo ali na frente, ó. Dormiu. Dormiu na água. Tem cara ali, Santa. Tá cheio de cara ali, Santa. Tá atirando, já tão atirando. Tô atirando no mar já, Santa. Tô atirando na água, mano. É, né, se não for lê, não vai morrer, Jogader. Tá atirando, Jogader, cara? Tô. Tô atirando neles, eu tô metendo bala neles. É que eu tô de corona aí. Tá nóis, é. Olha, não presta. Só se nós saímos na fora da água, vai tá com o cara, né? Vai ficar dentro da água, nós vai ficar desvantagem, mano. Eu falei, mas eu tô lá lá no mar, não. Se estiver fora da água e a gente na água, vai tomar na chão. Olha o cara ali que abre. Vai fechar pra... Fechar pra nós, corno. É, vamos ficar então campeirando tomo da chancurha. A gente pode... Não, relaxa, a gente tá na ponta da... Tá na ponta da safe ainda, eles vão brigar lá. Relaxa, pô. Vai chegar os caras neles, corno. Pô. Você acha que eles não... Você acha que não vai chegar ninguém aqui? Não, vai cair, vai afundar, corno. Olha o golfinho onde tá, mano. Vai pra cá, golfinho, corno. Golfinho é mal, mas não sabe nada, pô. Vai morrer, golfinho. Vai morrer, golfinho. Vai pegar o lodote não, não é bobeira? Vai pegar, né? Pô, cadê o clube da F aqui, ó? É, então. Vai ver. Eu queria pegar minha pistolinha, mano. Iiii, olha lá ele. Agora tem que ruxar com o golfinho lá, ele vai morrer, ó. Quatro caras ruxando nele, ó. É o Vant. E lá que você não tem falado, pão, no cu dele. Não, mas é que ele tá final de jogo, final de jogo agora. Eles tão fugindo daqueles caras lá, só deles. Vai fechar pra brigar muita gente lá, mano. Tem cara melhor, né? Acho que vou pegar a Crony, mano. Crony não, a outra, mano. Peguei um aqui, peguei um aqui, peguei um aqui. O cara ficou até alegre, mano, de matar um. O cara pulou na água, o cara pulou na água. O cara é comigo aqui, ó. O que eu tô falando? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, na beira da bora. Tem o caba na água, tem o caba na água aqui, ó. Quebrei azul dele? Na direita, na direita sua aí, golfinho. Meio descendo na área, mano. Aqui, ó. Cadê, meu? Tá ali, mano. Joga o smoke, joga o smoke, joga o smoke, ó. Tá na borda aí, na sua frente, Sando. Tá na água, aqui, 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 golfinho. Ah, eu não vi. Meu Deus, golfinho, o cara. Ah, a gente tem avisado hoje, o cara já tava atrás de nós, já. Não, mas na hora que eu vi, corno. O cara tá na borda lá, Sando. Tá na sua frente, Sando. Tá na sua frente, Sando. Pegou, Sando? Tá na sua frente, Sando. Tem dois, não é? Dois? Matar essa porra, né? Que eu morro agora. Ele vai coronhar, ele vai coronhar, coronhar. Coronha, coronha. Ah, me deu um tiro. Faça colete. Ó, me deita aí, ó. Cima. Rosquinha. Matou. O Rosquinha enfiou o dedo no garoto. Apenas sua esquerda, da sua direita aí, Sando. Noca. Olha lá, mata. Dá lado, dá lado, dá lado. Tá dos dois lados. O que o filho da puta tá fazendo lado, mano? O filho da puta, mano? É amigo dele. É, cara. Onde o Red morreu? 3,3, mano. Não tinha dinheiro, não? Só tinha dinheiro pra comprar. Mano, o cara, mano. O cara ruim, mano. O cara comp... Olha isso, véi. Olha o cara joga, mas esse lixo que me matou. É pra você ver, cara. Qual? Coréia? Odinho, dourado. Coréia, esse Coréia que me matou. Olha o cara, lixo, mano. Três kills, mano, esse bot. Parabéns, olha aqui, B. Vocês conseguiram, mano. Bem forte. Conseguiram, mano. Morreu, morreu, vai, morreu. Os caras vão perder, ó. Olha lá. Olha os cash snipers lá, lá. Dentro da água o cara tá atirando nele, mano. Mano, mano. Fechou, mano. Se fuder, ó. Fechou pros caras lá pro lado, mano. Olha o seu otário, pra ver se ele aprende a jogar. Três kills, esse bot. Fica em cima do telhado, mano. Olha o cara lá na frente. Mano, não é possível, não. O cara tá de costa, mano. Sabia que ia dar merda esse cash fora do gás. Não é ganha, só bot aí, meu jogador. Dinha, Dourado, Gerizaldo, Chapim, Café, Coréia. É o nome dos cidadãos, mano. Meu Deus do céu. Olha os caras, tá os quatro vivos, mano. Ah, eles contra um, contra um. Já ganharam. Ganharam nada. Eles são ruins. Não, sim. Pegaram um cara bom. Olha, fechou lá no gás. Fechou lá pro outro lado. Os caras tá indo na água. Olha lá, os caras lá já. Eu tô vendo gelando aqui, ó. Morre, morre, morre. Se fudeira, eles vão morrer pro gás, ó. Vai morrer pro gás, não vai dar tempo de passar. Vai morrer tudo pro gás, ó. Vai morrer, morre, 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 morre. Morre tudo pro gás. Morre mais um, mais um, mais um, mais um. Vai, vai. Boa. Morreu tudo pro gás, morreu tudo pro gás. Olha lá, o outro também morreu, o Café, lá. Café só não morreu porque ele tá com a máscara dourada. Mas ele morreu, morreu. Agora ele vai faltar com o cara, agora. Vai nada, ele morreu. Tá tendo gás? Ele tá tendo gás. Caramba, ganha. Tá tendo gás lá. Boa, eu tô ganhando café, gol. Eu quero que vocês otaram o perco. Café se fodeu, olha lá. Café se fodeu. Morreu o jogador. Olha lá, ele matou o café lá. Chopei de café. Café foi pro gás. Ganhou Arthur, ganhou. Boa, Arthur. O rei Arthur, o rei Arthur ganhou. Meio peito se zotaram. E quatro caras, um, quatro com v1, v1, que que. Boa, eu tô com medo lá do gás. O cara é ruim desse, chega no final, vai se foder. O cara só vai atirar, mano. Não, moleque. O poder que eu tô correndo do gás, mano. Uma pega do gás, como ele vai estar. Vai ter saído pra fora dessa pipa, a terra ali, enregaçado se zotaram aí, mano. Aí depois a gente ia morrer com gás também. Eu não falo nada. Aí é, jogador. Aí, ó. Puxa, dois conos. Foi o primeiro a morrer. Falou nada. Por quê? Porque ficou um retardado dentro da água lá, ó. Mas eu fui o último a morrer. Os caras caem no drop, pegam a pistolinha e... Ninguém tava com a pistolinha, não. Ninguém tava com a pistolinha, não. Eu falo de você, não. Eu falo dos caras que matou. Então você tava onde, corno? Dentro da água, igual o seu. É. O jogador, gente, burro. Deixa o burro da porra, mano. Porque você morreu pro cara ainda. Cadê o... O golfinho... O golfinho... O golfinho... O golfinho... O golfinho... O golfinho ficou vivo, corno. O negócio é ganhar, né? Ficar vivo, não. Corno e golfinho. Mas pra você ganhar, você tem que estar o quê? Vivo, né? Morto, você não vai ganhar, né? É, e dando cara errado também, não. O golfinho morreu pro rosquinha. Se o golfinho tivesse olhado pro golfinho... Eu matei o rosquinha, matei seis. Eu matei o rosquinha ainda. O rosquinha veio por trás do golfinho. Menoramente saindo o sangue pra caralho. Final do jogo tomando. Saiu sangue no nariz? Não, tá saindo o Ed de... De... Deu peijão, corre. Caliza alergia. Tá menstruado, hein? Tá menstruado pelo nariz. Hum... É, tá uma merda. Tá menstruado, é... De uma vez por mês, é foda, né? O Ed ficou parado uma hora no jogo ainda. É, dessa hora aí que o meu sangue sangue... Tomar cuidado. Tinha que pegar uma brusa aqui. O rosquinha... O rosquinha entrou... Entrou... Duro no... No golfinho. Que coisa. Que coisa de novo ainda. Em vez de coronhada, sei... Tomadeira no golfinho. Agora que você avisa... Ele avisou... O cara tava em mim já... Ah, não sei... Ele avisou... Ele avisou o cara... Passou o corno que eu vi. Ih, jogador... Ele tava na terra, aquele corno. E eu não 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 não. Rosquinha chegou... Chegou chegando, mano. O nome do cara, mano. Os caras que chegaram no cara... Era muito ruim, todos ali, mano. É... Foi chapéu de café, era ruim mesmo. Morreu tudo por gás, mano. Só ganha nessa série, fez os caras ruim. Ele já sabe como é que faz isso, velho. Eu chapéu de café, ficou horrível ali, mano. Tá doido. Eu morri pro Coréia, mano. Coréia tinha 3... 3 skill, Coréia. Coréia, Zóa Norte. Morreu pro Coréia, Zóa Norte, né? Ok, deu muita sorte, mano. O cara, amigo dele, foi na compra. Ele ficou marcando aquele corno ali, mano. Em vez de você ficar pensando nele... Ia dar pra comprar um, né, jogador? Tinha 6 mil, né? É. Ah, bom. Mas você tinha que ter jogado o Smoke ali, né? Se você conseguir passar, eu acho. Joguei, caramba. A outra, na hora que você fosse comprar ali, que você não tinha... Eu tava querendo jogar mais o próximo, na hora da conta. Eu ia matar esse trouxa que tava na conta e já ia jogar o Smoke pra mim. Eu já vi esse cara aí, eu já matei de uma vez. Gose e dor. Esperado, é isso. Minha clone tá foda, a clone pula muito, mano. É, não tem como, cara. Eu falei isso, eu votei país, não tem como, mano. Você tá ouvindo muito cedo, né, cara? Eu não. É o Ed aí, chupento aí. Tá um tralão na casa do... Deve ser o Ed aí. Meu Deus do céu, Ed. E aí, chupento aí, chupento aí, chupento aí, chupento aí. Você é o Ed aí. O Ed aí. O Ed aí. É o Ed aí. É o Ed aí. Quem disse que o Ed aí, a gente voa. eu vou seguir a caldeira agora vou seguir a caldeira agora vou seguir a caldeira agora vai cair eu não falei que vai cair não não senhor eu falei que o Santos é ruim eu acho que era ruim ia cair não senhor infelizmente vai cair que tem pior mas que ele é ruim ele é ruim ele vai terminar ali de décimo quinto para baixo e na hora que eu acho que vai para frente é ruim time é ruim eu falo com o Corinthians é ruim para você chegar o fôlego do Corinthians na fase boa é só pegar o soco só não ganha um desse jeito desse jeito desse time que você ele tá aí você vai tomar uma pancada eu não não vai vai vender o Neymar né para o Chelsea eu acho que o Newcastle vai comprar acho que o Newcastle vai comprar ele tem que tentar vender ou senão vai perder dinheiro nele não porque o Newcastle Newcastle vai para o Champions ano que vem e eles querem levar um nome de peso para lá imagina tantas camisas que o Newcastle vai vender mano se for para o Champions com o Neymar no time e aí tem que ver se vai ter que ver se vai ganhar no Real passar do Real é ano passado eles foram bem também mas aí eu tomou dois gols no finalzinho lembra do Rodrigo ele tava ganhando o primeiro jogo 3 a 1 também pô 3 a 0 e o PSG que o Donaru me entregou é inimigo na O já vi não foi um não foi ele o entregou em cima 2 a 1 foi agora eu acho não estava ganhando de 3 a 1 tomou um golzinho no finalzinho também do primeiro jogo foi 3 a 2 daí no segundo jogo tava ganhando e um a zero até os noventa segundo tempo tomou dois gols do Rodrigo não foi aqui ó aqui ó aqui ó é já me dançar isso aqui tem um tiro e o pior foi o PSG né tava ganhando tava com a vitória o Donnarumma entregou o gol é a Donnarumma a dois oito mano os cara era o ano que o PSG tava com o melhor time que tinha mano esse goleiro é da italiana né eu tô gostei desse cara aí mano não ele é bom goleiro com quase mão com o pé passando ele é tipo João Paulo Santos o melhor goleiro do mundo revelação não ele é bom goleiro não é ruim é bom goleiro só mas ele ele foi não gosta do dejeto não do Manchester não o DG é o DG é o DG é o DG é cansa de fazer de entregar gol no Manchester o DG é não cansa de entregar gol mano tá fazendo lá essa merda vai ter ser vendido já devia o Real Madrid uma época iria e não vender mano o Real Madrid ia pagar um dinheirão nele mano mas aí no Real Madrid ia e jogava sabia joga mano porque no time do Real Madrid os caras jogam né e você viu o vai o moleque lá que você vai lá que não vai se não é que não vai vingar não não é que começa a vingar do nada joga sem pressão né eu posso falar que eu nunca gostei desse DG pra mim não joga sem pressão tem o melhor poder ninguém fala dele que eu gosto que eu gosto que eu posso contratar não caso também não gosto mais não o Black do Atlético Madrid para mim é melhor que esse DG é bom também esse é a porcaria é bom também ah para mim o Everton é o melhor não cortou é melhor que o Everton joga bem porque tá no time que tá bem coloquei na zaga do Corinthians aqui o Gil vocês cortou é bom cortou a mano aí e eu gosto de ter pega muito mano gostava do Peter Cech eu gosto do Neuer não gosto do Cortuário aquele goleiro do 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 Bayern tem mesmo um pouco aquele cara não é ruim não mano é só mas não gostei não não teve tempo não vai são tomou o bairson tomou uma goleada maior porque eu ele catou muito mano não ia tomar um Não gosto dele não, mas ele falhou num gol, acho que tava pra ter pego. Aí é pequeno, né, mano? Pra goleiro é um e oitenta e pouco, mas pra goleiro é pequeno. Ah, mas tem goleiro grande aí que não pega nada, mano. Jogou setecento. É, foi contratar pra ser reserva, porque aquela porra daquele Noir, ele vive machucado, né? É podre do caralho, nunca vi, mano. Se machuca, hein? O melhor goleiro do mundo se chama Kuto, ó. Ele é bom também, mas o Noir é melhor que ele. É, não. Já foi época do Noir. O Noir é melhor que ele. Continua sendo aí, né, que o Noir tá machucando o todo direto, mas o Noir é melhor que ele. É, eu acho o Noir melhor que ele. Não viu o Noir falhando, não, mano. Pícia mesmo, se você ver o Noir é falhando, tem uma falha. É, entrega gol, ele não entrega gol, não, difícil. Ricardo, vamos no solto. Vou pegar o dinheiro aqui do negócio aqui. Olha, golfinho. O João Paulo também joga bem, mas o problema é de altura também, ele não é muito alto não no jogador. Não, ele é um e oitenta e nove, quase um e noventa. O problema dele é que ele não... O problema dele é que ele erra, ele tem uns gols que não dá pra tomar, só não é que tem uns gols que... Tem mais goleiro bom, não, mano. Contra o Cruzeiro, ele faz uns dois gols. Um B, dois aqui, três. Ele errou? O que que é? Tem um sniper, mano. Eu tirei aqui, ó. Cadê os seis? Aqui, 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 ó. Tem mais um, pô. Matei três dos quatro. Ai. Quebrei ele. Aqui, ó. Boa. Puxou três caras, dei o B os três, os três vieram filhinha. Aí, isso... Cantou, jogador. Aí. Pc. O golfinho, ele salvar você, o golfinho, filhão. Tá, amor. O golfinho chegou atrasado e já tá mais naipado na testa. Já caiu. Meu Deus do céu. Pelo lá pra cima, vamos fazer aquele forte lá. Aonde? Aonde? Eu acho que tá bugado os caras. A gente vai matar o menino lobo, cara. Olha o nome dos caras. O mogl, né? É. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Morre pra um cara de saída. Tem vergonha, né? A gente tá doido, né? Ó o bot já tirando inimigo já. Ó os caras chegando aqui, ó. Ó. Tão ruxar a gente, ó. Tão ruxar a gente, ó. Tão ruxar a gente, ó. É, acho que tem vant aí, né? Os caras, né? Tem, não. Acho que deram vantar agora. Chegamos vantando. O mogl é ruim esse filme, mano. Nossa senhora, mano. Qual que é o melhor filme que você já viu, galera? Sua equipe entrou na zona segura. Eu gostava do Anjo da Noite, eu gostava. Anjo da Noite. Você viu que vai sair o Rambo novo? Rambo 6? Oi, Sam. Você viu, Sam? Vai sair o Rambo 6? Eu não vi, não. Eu gosto só dos antigos. Eu não vi, não. Vai ser o Schwarzenegger. Vai ser o Schwarzenegger. O The Rock. Olha lá, olha lá. Vai ser o Schwarzenegger. Tá vindo. Tá vindo. Derroupou, derroupou, derroupou. Quebrou, derroupou. Derroupei um. Derroupei um. Derrbei um. Tá roxando, tá roxando, tá me roxando. Combinar um ataque. Aqui, aqui, aqui. Boa. Ai, eu caí. Pra não falar, mano, mano. Tá, hurtingado, hurtingado. Acho que não. Eu tenho uma pistola, não. Não, eu tenho que matar o meu! 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 Matou, santo? Matei um, tem mais! Mira o meu! Esquerdo! 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 Que isso, mano! Que isso, mano! Não sou eu, rapaz! Respeita, amigão! Com 47 de FPS, imagina se rodar 120! Embaixo, embaixo! Não sei se é bot! Aqui, ó! Ah, é bot! Que isso! Caralho, mano! Os caras vieram tudo em mim, mano! O cara da mãe tá aberto! Que isso, mano! É bot! Ó, tem perk de Ghost aqui, jogador! Achei coisa boa aqui! Comprar o Edge, velho, aqui embaixo! Bora, bora! Vem, vem! Tá vendo? Ah, que o Edge não... Vou fazer pro seu forte, que é? Vem aqui, pô! Comprar o Edge, porra! Ah, eu que tenho que comprar? Aham! 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 Tentando gol de reconhecimento! Ó, os caras chegando, ó! Os caras chegando! Realizar o forte pro Edge aqui, a gente vai naquele escala do fundo ali! Eu vou brincar aqui, top! Brincar aqui! Eu vou dar a minha pistola pra você brincar! Tá liberado já o forte pra ele! Vem aqui, eu vou deixar uma MP5! Vem aqui, joga! Joga uma arma boa! Cês não tem loadout bom, pô! Vem aqui, ó! Ah, olha lá! O... Chupeira lá em cima aqui! Ele vai cair no forte pra pegar o loadout dele, que é o nosso cara lá embaixo! Pé, látima aqui, ó! Duas látimas aqui! Não dá tempo não! Dá tempo não! Dá tempo não! Cê precisa pegar no loadout lá, Cone! Um, duas botes lá! Eu já tô! Agora deu pra dar a produção! Tem, tem, tem MP5 lá, Cone! Coelho! É! Pé, tem MP5! Os caras tão subindo aqui, ó! Eu não sei onde tá o cara, mano! Aí, o Vant fodeu o ground! Dá pro máximo, o máximo, o máximo, os décimos merídeos comprar! Ah, até parece que ele vai na loja comprar um Vant! Cadê isso? O cara tá falando igual uma tagarela aí, mano! Tô chitando não! Tô chitando não! Tô ouvindo! Tô ouvindo, não ouvi! Tá aqui por aqui! Tô bugado! Não, tá bugado não! Bugado é bugado que não ouve voz, pô! Eu ouvi voz! Eu não tô ouvindo voz, não! Eu ouvi, eu ouvi! Tá aqui pra trás! Come e dorme! O Samuza votou no loot dele lá, ó! Ah lá, compra um revive também! Ah, tá na compra! Tá na compra! Compra, 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 compra! Acabou de falar, compra um revive! Ah, compra! Isso é você, Samuza! Tirei muito! Tá aí, ó! Ah, os caras passaram! Morri, morri! Morri, morri! Morri, morri! Morri, morri! Morri, morri! Morri, morri, morri! Morri, morri, morri! Morri, 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 morri! Tomei! Eu dei muito azar, mano! Morri, morri, morri! Morri, morri! Morri, morri! Pegou, golfinho! Colou pra mim, golfinho! Colou pra mim! Como que tem, golfinho? Deu bem! Eu fui matar o cara, eu escutei o passo do cara! Eu dei o golfinho! Eu dei o golfinho! Eu dei o golfinho! Deu bem, golfinho! Ah, não deu! Quando eu fui matar um, eu escutei o passo do meu lado, eu não podia fazer nada, mano! Eu dei o que? Eu peguei! Eu peguei um lá, mano! Que cara era ruim, que dói, mano! O golfinho, você atirou nele, golfinho? Nem atirou, né? Nó, acho que eu tirei! Matei um! Não, tô falando. mano quando eu fui rochei lá atirei atirei um é que tinha três né mano o da direita que me matou mas não sabe que tava eu sabia que ele estava falando quando falou compra eu achei que estava no na na porra da compra já mano o meu não dá o cara eu não vou voltar a gente não vai voltar lá porque a gente tá no local do lado né nossas coisas aqui ó ó e é aqueles cara aqueles comunistas aqueles caras lá de novo não é a minha frente minha frente o cara aqui ó nossa frente aqui ó aqui ó time aqui ó tô vendo tô vendo mirou 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 ai tem um aqui ó tempo pinguei ó pinguei amarelo quebrei azul cheio da vida aí botar na casinha o casinha aqui ó tomei 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 a bala mano tem bala aqui ó comprei o lá ed vai na loja tem bala jogador tem um pouco tem aqui ó ó aqui ó marca a loja mas sabe eu tenho que pegar o balão para ir na loja a gente tem loja nunca loja tem essa aqui lá na cidade lá não tem que ir lá dá para eu sei se dá acho que eu vou lá vou lá ver se eu tomei para daí eu tomei para daí debaixo e esse aqui ó não tem loja aí não você não tem tem na casinha aqui é loja dos caras essa loja aí tem que não tem é loja dos caras que é loja aí eu marquei ela aí eu marquei ela aí ó tá aqui ó perto do do shopping eu vou lá tá dentro da seca isso é loja dos caras é loja é loja portátil e só o cara caindo lá acabou de cair lá eu comprei na loja do lado direito não caiu o cara caiu o cara aí caiu o cara aí é de seu lado aí é de pode mirar o cara ainda tem morte véi tem o cara aqui véi o cara botou ele para mamar sem sem gosto o cara eu tô mirando a gente eu tô da puta mano deixa eu tiro lá uma olha o helicóptero do helicóptero do helicóptero sumiu é bote é bote os caras tá mirando a gente mano quebrei o meu entrou aqui ó dentro do shopping dentro do shopping é um entrou mas tem mais pra fora vamo givar vamo givar vamo givar vamo givar vamo givar pra fora aqui ó vamo comprar lá em cima vamo comprar lá naquela compra lá que a gente morreu lá vamo que mataram a gente lá não era bom lá não esse cara lá não morreu porque esse cara é pra vida animal acabou o cara que você matou ali o cara aqui ó o jogador larguinho também esse jogador né mano e olha a sua irmã pô larguinho é larga não chega nunca mano três dias pra vim cara chegou aí agora aí ó ó é só pra descer chegou aí agora o óculos crime oi pega a caixa que eu não peguei ainda não na era não é até pegar essa caixa não vai dá dá até vou lá vou lá pro aí os caras rápido tá e cuidado com os caras lá embaixo os caras lá de baixo são bravos é isso que depende da rapidez oi de cair em cima oi tentou ruxar nos caras então mostra a plantar de sniper oi achou que era tá achando que ele é o tony boy oi oi eu achei que o de velho sumiu né e tá triste o grêmio tomar essa poada do palmeiras e o grêmio vai tomar outra pancada também agora final de semana de novo perde até o fortaleço fortaleço tá bom mano o fortaleço vai jogar retrancadinho no contra-ataque com aquele time ruim do grêmio o avião chegando alguém chegou para fazer o forte que chegou o avião o avião quando chegou um avião ele forte cara acabou de chegar aí avião ele forte pô ele forte pô avião avião do seu cúpulo que avião tem que falar pô falar pô cara não precisa decifrar pô cara né aqui né código morse de ali ó ali ó de guerra pô aqui ó aqui a sã deu bem sã derrubei o gosse dorme ó da p*** o nosso torno tá ali ó tá levantando e tá lá tá vendo vermelho jogou smoke pulou Avança um minuto na jogada. Pulou, pulou, pulou. Aqui, vai pular. Aí você morreu. Boa. Peguei. Outro aqui, ó. Tem um em cima, tem um em você, Sam. Tô mirado, tô mirado. Tem um em cima aí, ó. Tô mirado, tô mirado. Tem um em cima aí, ó. Ah, agora eu morro. Tem um sniper, tem um sniper. Tá vendo um sniper? Não. Tirei roxa aí, tirei roxa aí em cima. Ah, eu vou matar todos vocês, filho da puta, Sam. Vai dando a calma, jogador. Estão onde? E, ó. Cadê, cadê? Nossa, que bala que ele tomou de alguém, mano. É, é, dorme sujo. Eu vi um... Dorme sujo, tomou uma. Uma sniper, mano. Não tem nem de onde ele foi e tomou, viu. Não foi, não foi o seu? Não. Eu vi um sniper aí mesmo. Falei, nossa, o jogador que certou, mano. Tem máscara aqui. Nossa, não. Eu comecei a tirar nele, o cara deu uma sepulada nele. Bonita, viu. Por que tem goleite aí, mano? A caixa de goleite alguma coisa? Vou subir aqui, Sam. Você deixa pegar cara aqui de cima, tirando. O jogador jogou bem agora, jogador. Peguei o cara do slider, apareceu o Jebinho do Laidano. Olha que esse cara era ruim, pô. Essas porra não era pra eu ter morrido por aqui. Não era eles não, não era eles não. O Comidorm, o Dorme Sujo, é? Não, tinha o que matou, nós já tinha outro nome lá que eu falei. Comidorm, eu dormi igual o Comidorm. Tinha um outro cara lá que era o comunista, Sam. O que matou nós tinha o comunista, não tinha o comunista não. Tinha um Scorpion. Olha os caras, vai ter nada pra ruxar lá, jogador. Vou esperar um pouco aqui, eu acho, né, mano? Vou suprimir esses caras. Não dá pra esperar um pouco pra ver onde eu ia fechar, né? Pô, caí em cima do Dime, negócio de gás, hein, mano? Eu vou esperar um pouco pra que a gente ia fechar, Sam. Porque tem um sniper, aquele sniper do lado do lugar. É bom, viu, porque a bala foi uma pancada, viu, velho? Ó, você tava pulando, tô pulando aqui, ó. Aqui embaixo, Sandro. Ela tá ligada, tá ligado, pô. Olha ali, assim, aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó, tem um ali, Sandro. No amarelo, no amarelo, Sandro. Ah, tá ligado. Olha lá, tá, deitor, deitor. Vamos quebrar, quebra, 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 que eu fio. E, ó. Eu não tô vendo ele, filho. Caralho, que eu fio, não tá vendo o caralho, não? Tá, pinga lá. Um tiro, um tiro. Ai, meu Deus. Tá no seu casinho aqui, ó. Tá no seu casinho aqui, ó. Fechou pro cara lá. Vamos por trás dele, vamos por trás dele, Sam. Vamos por trás dele, Sam. Bora. Pegar aquele time dali, a gente fica grandão. 23 e, né? É, se ele matar esse time daqui daqui da esquerda, é um time todo aqui, né? Eu não vi não. Olha o escudo aí, ó. Quem quiser o escudo. Qual que ele vai aqui? Ixi, o jogo do alagou aqui agora. Alagou? Alagado, mano. Ele não vai entrar na alagadice. Tem cara aqui embaixo, Sandro, eu acho, mano. Chega eles aí da frente da gente, aí, ó. Correndo aqui, ó. Ai, caralho. Tem que subir, mano. Cai, mano. Eu sei se tá atirando em cima. É. Adianta, Sandro, adianta. Tem sniper. Tem cara aqui no gás aqui, mano. Na frente. Tá matando o seu, tá? Matei um. Debaixo da caverna. Olha, ó. Indo pra lá. Tá embaixo, Sandro? Matei, eu tô embaixo. Matei um aí embaixo aqui. Quem mandou convite mesmo? É japonês. É japonês. Dá pra ir. Fui esquerdo, se quiser. Ah, não. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, tendo água. Aqui, aqui, ó. Ah, meu Deus. Meu Deus, mano. Cadê a minha frente aqui, ó? Morreu. Aqui embaixo. Tem um equipe aqui, ó. Tem um equipe aqui, ó. Tem um equipe aqui, tem um equipe aqui. Aqui embaixo tem um equipe. Na água, nadando, na água. Mergulhando. Também embaixo. Meu Deus. Eu fui atirar no outro. Mas não, cara. Tô, tô fodido aqui, tô fodido aqui. Nossa, tem um equipe aqui embaixo, mano. No túnel. Fez nada pra ali, ó. Desse cara trocada. Beleza, beleza. Tão tudo dentro da água. Cuidado aí, mano. Meu Deus, eu fui mirar. Passa aí. Peraí, pega a água, já, mano. Tem que vir, vão inhibiter embaixo de vocês. Fica esperando, vamos esperar, vamos esperar. Tem máscara? Fede. Não. Tem máscara aqui, eu acho, mano. Marca aqui, ó. Deve ter cara aqui, Ed. Tem, não tem nada. Ó, se vocês for aí na pontinha lá da ponte, você pega os caras que estavam no túnel. A ponte é cê aí, Fede. A ponte é cê, Fede. Vambora, vambora. Mas tem cara ali? Tem cara na ponte, Ed. Tem cara na ponte. Cara aqui nas costas, Ed. Tem máscara aqui. Eu tenho... Aqui tem, acho que eu tenho que... Tem, não. Na direita, Ed. Na direita, Ed. Deu bem, Ed. Ali, Ed, ó. Vamos por cima aqui, Ed. Vamos por cima aqui, Ed. Uj, não é que eu pudi, dê-te. Não, 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 não tem equipe de aí. Masca, masca, não tem masca. Uf. Ah, dois com Ed, dois com Ed, dois com Ed, dois com Ed, dois com Ed. Ah, não. Eu fudei, né? Puta que pariu, Ed. Tá da hora, mano. Não faltou a máscara, se tivesse máscara dourada, eu tinha pegado esses caras aí. Fechando a água. Eu tinha parado de fazer esse negócio de fechar a safe na água, velho. Olha o cara que eu morri, mano. O cara me matou na coronhada. O cara me matou na coronhada, mano. Fudeu, perdeu o jogo ainda, trouxa. Caralho, o que veio certinho, se tivesse, tivesse máscara dourada, eu tinha ganhado, gofio. Se eu tivesse pistola, eu tinha matado aquela pau lavadão ali. Eu já era, o Babuena não joga mais, não. Vazou. Babuena, Ed. Juno Moraes, Duque, né? Juno Moraes também, não joga mais, não. Capizou também, não chegou. Você vai jogar bem. Duzentos caras, embora. Você viu quando o Atlético... Você viu quando o Atlético Paranaense mandou dois embora? Por causa da... Tava envolvido? Doideiro. Mano, imagina esses times que não tem... Imagina isso, como é que apareceu jogador aí. Acho que os caras vão anular o campeonato, mano. Vai aparecer muito, ninguém vai ter jogador, mano. É bom pro Corinthians, né? Começar a aparecer um monte de cara que tem... Caminho terceiro ainda. Camo, mano. Eu morri que o cara não tinha arma pra tirar essa porra. Eu dei muito azar, pô. Eu vi aqui o Cam, esse boneco, o golfinho, quando ele pulou ali pra baixo pra ele subir escadinha. Você subiu escadinha ali, né, golfinho? O cara tava mirado no golfinho assim em cima, daí quando ele pulou, o cara foi mirar nele, eu entrei na frente do cara. O jogador... É, jogador. Falou mal do Gasparzinho também no cu, hein? O Vídeo Pastel joga 24 horas, tá no ouro ainda, eu nem tô jogando. Não precisa falar, Valdo. Falei nada, pô. Ontem, né, perdeu minha partida, eu só falei, nossa, mas também o Gasparzinho tava olhando pro outro lado, mano. Aí ficou bravo. Ela foi você, Colombo, isso que era o jogador que tinha falado. Falei, aí ficou bravo. Seu jogador não ficaria bravo, não? Ah, os caras, eu não sei o que esses caras tem, cara. De boca de velho, regaça os caras, os caras... Deixa o saco de boca de velho, eu falo qualquer coisa, o cara nem na minha live, nem mais, mano. O Jebinho, o Jebinho jogava comigo direto. Uma vez ele veio aí, eu falei, ah, Jebinho, eu não sei. Tá bem, calma aí, pô. O que é vaga, eu achei no C, pô. Aí ele nunca mais veio na minha live, pô. E na live do Boca, que nem chamava aí pra jogar, ele continuava indo. Agora ele sumiu, mesmo. Olha, os caras ficam bravos. Eu acho que... Eu acho que o que dá dinheiro é você fechar o time e ser metido, então. É, então, daí... Não, e aí, sabe o que ele falou pra mim, nesse dia? Tomando que você só joga com quem dá dinheiro pra você. E eu nem... Não tava jogando com o cara nada a ver, pô, que nem... Um dos poucas que jogam com todo mundo aí, pô. Ó, eu vou avisar. Se eu fazer a live, eu vou jogar com qualquer um, não. Eu jogo com todo mundo. Você pode ver, o Boca é uma porcaria igual eu. Nós dois, duas porcaria. Eu jogo com todo mundo. Ele tem o dia certo pra jogar com os caras. Falei com, tá nós aqui, entendeu? Jogando aqui. Aí, um cara maior chama eu, ele... Chamasse eu, tipo assim, chama ele, ele pega e sai. Fala pros caras, ó, vou sair, vou jogar com o cara. Lá, larga os caras. A gente é correto nas coisas. Fala a verdade, se dá mal na Jep. Não, 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 não. Eu vou ficar bravo por toda a briga. Quantas brigas que eu tive com o jogador, cara, hein, pô. Deixa eu ver se ele fica bravo. Me ficar na... Porque é discussão normal, cara. Ninguém pensa igual o outro, mano. O cara pode ficar bravo por tudo que a gente fala. O reclama, tipo assim, ó, o cara deixa eu morrer. Eu falo pro cara, ó, pelo amor de eu, deixa eu morrer. Esse cara pode ficar bravo por isso, mano. O cara tá... Não joga o jogo com ninguém, mano. Aí, não existe. Você tirar o cara, zoar o cara, é uma coisa. Você fazer comentário de jogo, o cara fica bravo com você. O cara... Criança, pô. O cara fica bravo aqui, qualquer coisa que eu falo. Vamos, ó. Esse aqui? Ó, ó. Um BR, ó. Ó, o Ed, meu, conta Zened, que nós discutimos. Pode falar, né, que eu falei, puta, é de ser tal, você falou, fica mais bravo, mas é normal do jogo, cara. Falado, de falar do cara, de reclamar, como morre, e se parece, cara, morre também. Reclamada, gente. O jogo, cara, tem nada de virar carro, cara. Tem quatro em sala, né? O jogo, você... O jogo é direto, né, discute aí, pô. A discussão do jogo, ah, você já tirou do cara, você não deu o carro, você não sai, se você for ficar bravo com o cara, por falar isso, eu acho que eu não quero jogar com ninguém, mano. É, ó, o cara que joga com o Lecoso, o Lecoso, ele vinha jogar aí, é, é, onde a Brenda mora. Ó, que já passaram, já, Sérgio. É, tem cara, 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 é, aí ele ficou bravo, porque nós estávamos jogando, conversando, ah, é, eu falei, ó, Lecoso, você não quer, mano, jogar, conversando, os caras que vêm aqui comigo, joga conversando, você não joga mais comigo, falei pra ele. Tá aqui, Sando, comigo. Tem um cara comigo também. Comigo quem? Em vez de você não jogar comigo. Caralho. Matou o J. Alves. Tô bravo não, pô, gente, pode, 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 é uma coisa. Fica aqui, ó, Sando. Fica bravo, não. Fica bravo, não. Não, mas, não é, tipo, sim, ficar bravo é igual eu falei. Fica bravo, deixa eu me sinalizar, mano. Esse mulher que me, 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 tá me enganando aqui. Mas tá comentando, né, gente? Fica bravo, todo mundo fica, mas virar a cara pro cara... Matou o J. Alves. Tão lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, pingou lá no fundo. Oxe, é que ele tava... Quer dizer, eu já deu o bar já. Eu tinha derrubado lá e deixei lá, que você tem algo lá. Eu sabia que ele não tinha rival, por isso que eu nem finalizei, deixei ele lá caído. O forte é lá atrás, viu? Ô, essa arminha tá boa, mano, essa STB, mano. Acho que eu vou jogar com ela se o próximo. Vai catar a melhor carisma, mano? Derrubando os caras rápido, pelo menos de perto, né, derrubou. Eu não percebi que ela não ia jogar com essa partida aqui, ver como é que é. A Latima. Não, eu não... Aí, cuidado com a mira! Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. A Latima eu não gostei da, não, mano. Acho que a STB tá melhor, vou jogar com a STB. Chega uns e meio, nada a ver pra gente. Aí, cuidado com a mira! Ah, é, aqui é o que mais tem, esse canto. Certo, cê é louco, mano. Fica livre. Ficou letra, mano! Não, não tem não, Ed. Agora é brigado. Atenção, as informações localizaram vários botes. Descarte de boca, siga para... Nerfaram o bot, mano, que tá mais fraco. O único que o bot tá forte é o bot do forte lá, grande, mano. É que aí, que lá tem o soldadão lá, né, mano? Acho que a blindagem quer... Pegaram a chave, hein? Tá saindo. Não, não, não tem. Siga para o forte e aguarde por mais informações. Vaz aí. Cara, os botes tão chegando forte aí. Não gostou, hein? Em vez de você ficar pensando nele... Olha os caras aí, truque. Pense em mim, paga em mim. Pija pra mim, não, não, irá... Rodrigo gostou de jogar com o Mozelano. É, um jogador caro, outro jogador... Ele gosta de jogar comigo, pô. Quem? Rodrigo. Não, o Rodrigo gosta de jogar qualquer um imbecil, Rodrigo. Não, mas ele falou... Porque quando você vai ruxar, você avisa, você fala... Ele falou, eu não gosto de jogar com o jogador, não, porque ele vai sozinho, Edgar. Fala, Edgar. É, eu jogo com o Ed aqui, o Ed joga, tá nem aí. Vai sozinho mesmo. É igual o Ed. O Ed falou quando ele vai... Vocês vão desvalhar demais. O Rodrigo é muito medidroso, mano. O Rodrigo falou assim, ah, o Edgar ruxo sozinho, daí ele morre, daí ele fica chorando depois. Não é zoeira, não. Claro, o Rodrigo fica... Rodrigo tá com medo de ruxar. Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, ó, o cara. Pegaram o balão agora ali, ó. Pegou pra esquerda lá. O Rodrigo não anda, o boneco daí ele fica com medo, ele tem medo de morrer, mano. Ele tem medo de morrer, mano. Eu já falei pra ele que ele tem medo de morrer, mano. Ele fica escondidinho, mano. Mas tá o forte. Lá na nossa cidade. Lá na nossa cidade. Mas dá até pra chegar lá. Dá. Tá no meio, dá safe praticamente, né. Lá é bom fazer lá. É, lá é bom, mas a gente tá do outro lado do mapa, por favor, sei lá. Não sei se ele vai chegar lá. Se ficar vermelho lá já... Quando não... Tem helicóptero. Não tem helicóptero. Deve ter ido à direita, não tem? Tem não. Tem não. Pegar um balão, cair num balão, ir no outro balão, ir no outro balão. É bom, é boa ideia. O problema é que o Rodrigo não monta nem as armas dele, mano. Ele fica pedindo arma, mano. Você fica... Mas é, é difícil. Ó, mirou, 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 mirou. Mirou em mim. Mirou em mim. Da onde? É, Snipe. Cima do morro, cima do morro. Aí, ó. Ixi, a porra. Já vi, já vi. Já vi, já vi. Tá bem aqui, ó. Eu tento pegar a costa. Vazei, 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 vazei. Pegou balão já, galera? Vou matar um trouxa aqui. Peguei. Vou cair em cima dele aqui, ó. Aí eles lá. Cai em cima deles. Um tiro, um tiro, um tiro. Esse aqui tá um tiro, ó. Pinguei. Tá um tiro esse cara, ó. Pinguei pra você aí, jogador. Iuba? Peguei. Tem dois embaixo em mim. Ah! Eu vou pular aí, vou cair com cima. Mirou. Mirou. Mirou também. Esquerda aqui, ó. Esquerda aqui, ó. É outro time. Vou voltar embaixo. Vou voltar embaixo. Vou voltar embaixo. Vou voltar embaixo. Vamos pro forte, vamos pro forte. Vamos pro forte. Vamos pro forte. Vamos pro forte. Vamos pro forte, né? Tem cara aqui, cara. Esse cara deve ser bom, né? Fizeram. 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 Na compra? Na compra? Tinha dois na compra, viu? Esqueci que tinha dois na compra. Vamos, vamos, vamos. Vem juntos aí, juntos. Veio. Vou lutar. Eu dei uma rateada ali, só que eu consegui matar ele. Comprar um VANT. Comprar um VANT ali, ó. Vado diante. Ó, eu tenho que cuidar. e aí ó quebrei é três e três e três ali ó tá sem colete mano que escolheu tinha matado ele não as costas tem mira aqui ó vocês estão tá ouvindo tá caído ali tá sem arma pô o que matou tava sem arma não matou tá o que matou tava sem arma tava com arma do chão eu acho que ele conta lá lá vai te pega lá mas eu tinha mais três de um bem mais dois mil e aí o problema é que eu falei que tava na escosta não tava sem colete não sobrou dois mano eu matei eu derrubei finalizei um sobrou dois mano eu tava sem colete olha o que ele apareceu tava sem colete esse cara me matou um deu a volta cara que eu matei matou aí Ed meu corpo não tem não eu acho que o meu jogo bugou mano calma 80 FPS meu jogo é legal de tomar nos olhos esse cara cara da ruim mano toma 80 porra acho que caiu 80 FPS não 80 FOV mano tá caindo pô então tá bom tá 55 aqui 58 eu acho que eu tinha dinheiro mano é o jogador voltou dá o jogador cai do lado pra comprar aqui e aí eu tô lembrando eu tô aqui o negócio não é pra eles por lá ensino pode que o dinheiro é. Não, leva reto, leva tudo. Ó. Tá difícil. Terminamos, acho que duas em segundo, acho, mano. Segundo, terceiro. Ah, não, agora na anterior, né? Ficamos em terceiro, mano. E terminamos em segundo. Deixa em bota, deixa em bota, deixa em bota. Não, ele desceu na compra, ele desceu na compra. Tá no teto. Tá no teto? Tá no teto. Tá no teto. Tá no teto. Vou cair no loadout, mano. Vou cair no loadout, pegar e... Tá no teto, velho, gente. Tô, pra ele tá aqui, seu negócio. Não sei, mano. Tá em cima aqui, ó, tá. Na esquerda aqui, ó. Ah, não, ele corta. Peguei pra tampar uma menina aqui. Vou por trás aqui, velho. Tá, tá atirando em mim. Tá atirando em mim, mano. Tá no teto, gente. Tá no teto, gente. Ah, tá atirando em mim, jogou. Troca. Três cara, três cara. Tô virado mesmo. Tchau, eu vou cair. Vou cair por cima, velho. Eu vou por trás aqui, vou por trás aqui, vou por trás. Parai, vamos por trás. Vamos pro chupeta aí, vamos por trás. Eu tô indo por trás, eu tô indo por trás aqui. Tem sniper lá em cima, mano. Vou guivar, vou guivar, só vou morrer, porque eles tão ruxando. Tá, você consegue venha ali? Peguei, peguei pra eles. Eu guivar, porque dois ruxou em mim. E tem um em cima no topo aí de sniper, mano. Tá de sniper aí em cima, velho. Perúson. Não, eu vou, tô guivando, eu tô suave aqui. Não, eu tô vendo não, tô vendo não. Eles pularam. O que eu vistei, eles tavam na ponta aqui. Um pulou e um ficou, mano. Na hora que eu tava lá embaixo. Tava em cima aí do teto aí. Aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Pinguei, pinguei. Tá, vamo matar ele, vamo matar ele, vamo matar ele. Eu vou atirar neles que vai distrair eles. Agora os dois desceram. Doubei um. Doubei dois. Até o que foi, já. Tem munição de assalto aí, Ed? Tem. Pega o seu loadout, golfinho. Snap, 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 na direita. Mais um embaixo, embaixo, embaixo. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó, não, aberto. Boa, matou o Mr. Maris. Tem dois, tem dois. Agora eu fui rei ou tinha a bola? Matou o Mr. Maris. Ou volte. Será que foi eles deram? Vanti? Aqui, na nossa esquerda, na esquerda, aqui, ó. Aqui, ó. Pinguei pra vocês, ó. Tô contigo, tô contigo. Esse TB, feio. O B1 tá um. O B1, tá outro, tá um tiro, outro, tá um tiro. Sem colete. Rila, 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 rila. Tem cara, tem cara aqui, ó. Tem mais aí. Tá vendo? Ah, eu fui pegar a arma dele. Eu fui pegar a arma dele, pô. Ele voltou em cima dos caras. Acabou o meu colete, agora que eu venho. Sabe qual tava? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem cara no mais, nós sumiu. Tem mais dois, pô. Tem mais, é, tem mais dois. Dá o dinheiro aí, dá o dinheiro que eu vou na colagem com o outro. Eu tô vendo o inimigo. Boa. Quanto são, Ed? Carido, vem aqui. Finalizei, derrubei ele. Tem outro, Ed? Tinha outro, não tinha? Oi, 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 oi. Meu carro tem selfie. Tinha, ele tinha selfie. Tinha em quem, Ed? Eu te matei, Cornel. Vou finalizei. Eu achei que tinha mais um, ó. Eu acho que tinha mais um, mas não sei, eu não sei o que eu vou falar. Vocês pegaram o loot aqui, ó, galera? Pega aqui, ó. Tá cheio de loot aqui, ó. Munição, se quiser. Peguei. Aqui, ó. Perca-se. Eu peguei, ó. Eu peguei, ó. É que ligou, eu vou até ligar o perk de gauche. Tem perk aqui, eu preciso de um. Ah, tem perk aí, mano. Atenção, o gato tá se mesclando. Se preparem para o outro. Onde fechou? Fechou pro meio aqui, ó. Vamos, ó. Pro esquerdo aqui, ó. Pro direito, pro direito, pro direito aqui, ó. Ah, fechou o ruim da nós. Não tem perk aqui, mano. Vai embora, vai embora. Esquece o perk, Cornel. Tá aqui, ó. Onde não é? Esquece o perk, esquece o perk. Onde não é? Nós matamos os caras aí, mano. Não, tem perk aí no chão, hein. Vocês vão querer matar os caras vindo gás? Vão querer adiantar? Não, não manda, não. Tem que montar estratégias. Dá, 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 dá. Marca, marca, marca a compra aí, ó. Quatro caras lá, quatro caras lá. Quer arruxar? Quatro caras, eles vão... Não choram, não. Os caras tá paradinho dentro do morro aqui, ó. Dá pra não encostar aqui, ó. Pega a casa, pega a casa, sobe a casa. Tem cara na direita, tá tirando. O chão. Tão atirando já, ó. Quebrei muito muito, mano. Peguei um. Tem mais? Tem mais, é quatro, ó. Não, te deu, tinha um arco. Tinha um arco. Comprovante aqui, ó. Comprovante, comprovante. Ó, comprovante aqui, ó. Tem cara pra trás aí, ó. Tem cara pra trás, ó. Engol aí, ó. Destrói esse negócio aí, ó. Destrói o negócio aí. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Já peguei, já peguei. Destrói essa porra aí do alto aí. Carro de carro, carro, carro. Cadê o pôr, droppô, droppô, droppô. Esse já era. Peguei um. Cabra, um só, um só. Eu te ligue essa porra. Vamos quebrar o avante aí, hein. Quebre, quebre pra soltar o avante, ó. Cadê, cadê, cadê? É, é que ele lacerar. Vamos pro vant, vamos lá. Isso. Vamos pegar isso da frente, ou vamos pegar os de trás? Tem cara nas costas aqui, ó. Tem cara nas costas. Minas costas. É melhor pegar a safe agora, não. Vai, vai então. Vamos lá. Fez pra cá, corre. Não pra cima do cara. Pra direita. Pra direita. Os inimigos estão rastreando sua localização. Eu não vou enfrentar os caras não, porque os caras estão andando na laje ali. Vamos atravessar. Vamos atravessar, porque senão... Vant inimigo ativo. Essa safe é a pior safe que tem, mano. Nossa, essa safe é horrível, mano. A gaga do mar lá não existe. Essa é a das casinhas, é. Fica um monte, que os caras ficam todos nos telhados, na janelinha, mano. Vem golfinho, corno. Tô indo, carai. Tá indo parado? O boneco pra andar pra mim tem que... Dá pra tirão. Essas estão na laje lá. Pegar aquela casa ali, né? Bora, bora. Tá, pegada, hein? Foi tacitada no gás, ó. Com vant aqui, tá? Tô com vant. Bora. Se quiser estourar, pode estourar. Se quiser estourar, pode estourar. Se quiser estourar, pode estourar. Ah, ele sai. Para das costas, tem cara da sarra. Ah, ele pegou. Tem como erguer você não, mano. Eu tô indo devagarzinho. Ele não vai me acertar, não. Fica de boa. Taca a perna presa, torna. Tem que vir logo, carai. Os caras do gás. Não, ele tava marcando... Ele tava querendo a kill lá, mano. Tava querendo... Os caras comprou o cara aqui, ó. Ai, merda. Você vem, ficou pra trás, quando a venda você vem pra cá. Vou morrer por causa de segote ainda, ó. Tem dinheiro pra comprar ele. Se quiser arrujar, aquele cara... Tem cobertura pra ele, tem cobertura pra ele aí, meu. Ah, esquece cobertura pra ele. Ele morreu, morreu. Esse coro nem. É o tipo do cara, né, Gofin? Olha, ó. Isso aqui pariu, velho. Olha os amigos que a gente tem, Gofin, tá vendo? Eles viram, eles viram, viu? Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Vou comprar ele aí, ó. Vou botacionar pra cá, tira. Tomei. Nossa. Já tá onde, Ed? Mas matou um aqui, ó. Acho de bocão, não. Acho de bocão, não. Desceu. Eles vão ter que vim, eles vão ter que vim, esses caras. Tá na conta, botão? Eles vão ter que vim, eles vão ter que vim, eles vão ter que vim. Descer, descer, ó. Só divertir, Sam. Só divertir, Sam. Tira. Vou comprar ele aqui, Sam. Tentar comprar ele aqui. Tentar comprar ele aqui, né. Tentar as Guivara, as Guivara. Mas não tem o dinheiro, mano. Tinha dinheiro. Foram pra ponte, foram pra ponte esses bots agora. Achei de dinheiro, achei de dinheiro. Aqui não tem saída. Vamos comprar ele, a gente viva. O cara é o Guivara daí, não tem mais ninguém aí não, mano. Tem aquela aqui na minha frente, aqui, ó. Aqui, ó. Foi mirado. Pode mirar, pode mirar que eu vou comprar o golfinho. Vai ver rápido. Só isso aí, você vem, você vem. Ele tá lá dentro da casa. Irado. Pegar essa casa. Vem pra cá, golfinho. Vem pra cá, Ed. Vem pra cá, Ed. Vem pra cá, Ed. Vamos juntar aqui, ó. Vamos nessa direção aqui, Guilherme. Vamos jogar pra ganhar, vamos jogar pra ganhar, mano. Tem escada aí pra subir? Vamos subir na escada aqui. Tem três caras que passaram na ponte, viu? Outro que tá bom nesse direção aqui, não sei da onde. Não, é da ponte, Cor. O cavalo passar aqui, ó, é. O cara mirando, mirando. Sai daí, ô, Guilherme. Tá mirando, tá mirando da casa ali. Mirando da onde? Da casa ali mesmo. Mirou, mirou da casa. É o cara lá que tava... É um só. É um só. Eu tô sem arma, só que pistola só. Esse cara tá em cima, pulou. Pulou, 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 pulou. Foi pra loja. Foi pra loja? Tec esquerda, 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 esquerda. Da esquerda. Descima da casa, em cima da casa. É dois, é dois. Tem três, tem quatro caras, mano. Quatro caras, mano. Quatro caras. Quatro caras. Tão levando um tiro aqui. 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 Ai, talvez você... Consegue me comprar ele não, Sam? Não dá, né? Eu acho que fecha a loja. Me agarro na esquerda de cima, meu irmão. Essa, essa, essa não fecha não, essa aí. Vai explodir. Vai explodir. Explodir, não explodir. Ai. Tem três, sim, mano. Se derrotar a cara, mano. Não dá, não dá. Não dá? Vai embora, vai embora, vai embora. Tá disponível no braço. Relaxa, relaxa. Deixa ele passar, Ed. Deixa ele seguir, velho. Tem uma cabeça de coelho aí. Pega essa casa aí, Sandra. Ai, morreu. Quantos caras são? É tipo, ele matou ele. É quatro? Pô, é quatro caras. Lá é quatro caras. Quatro caras. Vem. Tá subindo, tá subindo? Tem, tem. De boa. Tá subindo, não. Tá subindo, não. Abre aí que tá subindo. Abre aí que tá subindo. Eu avisei pro Sam que tava subindo. Não sei, mano. Tem que tentar, mano. Não, mano. Eu vou largar o cara. Você ia matava ele. Ele morreu, mano. Mas a gente volta pra acabar com isso. Caralho. Ai, ai. Ai, ai. Tem até que invado comigo, Ed. Pra esquerda ali, mano. Pra navegar neles. Matou aqui esses bots aí, mano. Eu de gosto esses bichos aí, mano. Não sei. Porque a gente tá a questão que esse nosso encontrozinho que eu posso jogar bem bacana e aqui na zona Não, 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 não! Apoca pouco! Eles são pokorn? O Rodrigo, não, o Ed, o... O Anderson falou pra jogar a caldeira. Não, 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 não! Gral de chave, deu ruim! Não sei, esse caderno tá com umas 24 horas jogando. Não, deixa eu ver quantos... Não, não, não... Mães are chillin' Mães are chillin' Meus, new food? I'm chillin' right now That's a long time! Que top 6 mundos? Oh, it is... I'm down to eat Ok, why wait 10 minutes? I'm actually surprised it's f***ing 8 o'clock though I know you're f***ing tired Am I gonna nag you? No? So I'm like, I told Sage I'm gonna play one game Then I'm gonna play with you Then it's like, oh wait Oh! Well then my power went out Then my power went out See, when I play with you I set up a third Oh, yo, start the queue Yeah, start the game bro Hey, start the queue Thank you, thank you We're 2v3'ing And we're Breadman Ok, 2v3 Oh, so you're saying Breadman was useless? Yeah, he's using a shotgun and a sign Even Bread said we could 2v3 Even Bread said we could 2v3 No, no, it's ok Bro, I don't know what you wanna get at You wanna talk? Ok, what you did today was fake It was weird It was super f***ing weird It was super f***ing weird today I'm just saying Before you get on me I did get on school I was more mad Because I told Skull Let's play And he said Nah, I'm good It's not good Well, because you know why You know why Skull right now He's Stole Stole Ali, é onde eu tentei Como é que eu chego lá? Ai! Thank you! Ali, é onde eu tentei Como é que eu chego lá? Aí, ó Papel, adiciona Uau! Voa! Ah! Não mexe comigo! Joguei! Olha só isso! Tá de boa agora! Tá de boa jogar! Tô pegando Poker PES Mas tá dando lag não Tô com a Nintendo Switch Tô com lag Tô com lag não Plantado tá? Tô com contado Esse cara tão aí... Jogador Eu não tô com lag não, mano Melhorou o jogo Isso é uma melhorada Tá com lag, ô, jogador? Seu, o Ed? Não. Então, tá melhorado. Tá que nem antes que tava, não, mano. Tava impossível jogar, pô. O Ed tirou a lag dele. Tô pra academia de manhã. Vai no lugar que o jogador gosta de cair, em Porto. Eu caio em qualquer lugar, pô. Eu também, jogador. Eu não sou igual aos caras, não, aqui. Que lugar que marca, que cai, zai. O negócio do Moselland é cair, zai e fazer... Breakside. É só falar isso. Tá online, tá? Isso aí não. Ah, ele caiu lá no cara no fundo ali, ó. Tá aqui, ó. Minha frente, minha frente, ó. Minha frente aí, não só frente, Ed. Tem mais, ela caiu mais no fundo, Ed. Minha frente, despertão novalizada. Os caras tão no fundo do mapa, lá, ou a gente cai? Aqui na esquerda, aqui, ó. Daqueles dois, nos galpãozinhos aqui, ó. Atrás? É, lá, lá pra lá. É, pra aqui, ó. Pra esquerda. A gente tinha que ir lá pra trás. Não tem uma arma. 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 A gente caiu muito pra trás. Se quiser eu lepo lepo. Ah, 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 lepo lepo. Tô vendo o corno que não, jogador. Tinha cara aí, mano. Você vai ver caindo, se pqd. Abri a antena ali, ó. Faz a bug na antena. Não dá, não tem como fazer bug. Não, compra a antena na irmã, sem bug mesmo. Eu sei se tá com dinheiro, coi. Eu vou filmar aqui, ó. Olá. Compação, tem cara pra trás. Acha, acha o mote, acha o mote, ó. Só limitando o vôo de reconhecimento. Aí lá, correr, ó. O cara, que eu vou, que eu matamos um amigo deles. Iguiwara, vou matar eles. Aí, Iguiwara na cadeia, filho da nossa puta. Peguei esse caminho, poxa. Acho que a minha ou não, coi. Vai a pé mesmo. Tá tudo em cada casa. Tá um em cada casinha, mano, ó. Eles vão esperar até o forte acabar, ó. Até o forte. eles juntaram, juntou entra aqui, mata esse cara aqui ó, sobe aí pela cozinha pra ele a gente não escuta nada mano o cara é horrível mano tá vendo o outro? não, não tá aqui dentro acho ó tem um em cima tem um monte que tem um em cada casinha não tá? tinha dois aqui ó que golfinho olha aqui ó, olha no cantinho aí peguei outro nossa cara era ruim, foi um do cara cheiava o cara pra usar não, ele falou, não escuto nada eu não matei o primeiro, ele falou, nossa não escuto nada é mais forte que o golfinho, brincadeira tá magoado não golfinho, brincadeira o cara falou, eu tô cagando e andando, eu jogando, também é isso pode falar quando se quiser que eu sou ruim, eu sou ruim só não me xinga é brincadeira ah vai tomar no seu cu então ninguém é ruim não pro cara não, tipo assim é tipo se eu errar e me xingar eu fico bravo mano eu não gosto não porque tipo tem hora que você vai errar e eu não vou xingar não não, se errar faz parte mas fazer uma burrada muito grande reclama lá é uma pegada e aí aonde não é tão sozinho Zé tá com um lag não ae é boa ae é boa oh peguei um forte aqui ó ah lá atrás lá jogador vai lá no nosso lugarzinho lá eu peguei um uh vou pegar um aonde o corno foi lá jogador achei que ele tá porra com você um escadrão inimigo caçando vocês mesquadrã que são os escadrão é graça a corna até que do chão é de matar e eu acho que o helicóptero tá rushando em mim viu oh ele tá indo oh pularam ele é não é róża é o que tem aqui veio lá com o jogador vou deixar isso no chão É minha caçada, é minha caçada. Tô meio no cu. Ah lá o Ed morreu. Os caras rouxarem e me matarem. Ê, eu vou matar você mais bicho, filha da puta. Eles vêm, deixa eles vêm. É, deixa eles rinchazão no chá porque é minha caçada. Quando eles estiverem chegando com o helicóptero, eu já vou jogar um ataque de pressão. Esse helicóptero deles, não, não, não. Cadê o helicóptero deles? Ele tá vindo de carro, tá vindo de caminhão, Sam. Tá vindo de caminhão, Sam. Não. Tem um de helicóptero e de caminhão. Os dois, veio e os dois cheios. Cara, o cara já me viu, mano. Aqui em cima já, mano. Tá vindo do lado de fora, tá vindo do lado de fora, ele. Tá um cara murchando aí, Sam. Como os caras saberem que eu tava em cima, mano? Um tiro, um tiro. Ah, mano. Deu um lag. Sinaliz, sinaliz. Boa. Um tiro esse cara aí, mano. Tem mais quatro entrando aí, mas tem mais dois caras entrando aí. Não tem como é segurar, não. Difícil. Ai, passou, lutou. Foi boa. Deixei esse cara um tiro, mano. Deu um lag do caralho no meu jogo ali. Só porque eu falei... Eu achei que o cara tava vindo de caminhão. Esse cara tava vindo de telhado já, mano. Eu não via eles jogando um helicóptero, não, mano. Ai, mano. Deve ter ficado dentro agora. Mas eu achei que ele tava vindo de helicóptero, eu ia pegar aqui correndo. Toma, um cê foi, fila da puta. Caralho, cê vingativo. Eu matei o cara que me matei, meu. Ai, o cara não morreu, mano. Era um enxergo que faltava não, velho. Não, faltava mais três, caralho. Ah, mas faltava um porque eu te derrubado um, ele levantou, ficou dois, velho. Não, é três, velho. Cê não finalizou com a fim, né? Que cê divulgou? Não, finalizei. Não, ficou só dois. Ficou três, né? Ficou dois. Então o outro é a fantasma, então. Não é três, ficou três, pô. Porque era quatro, cara. Dei dois aí. Detensores, um finalizei. Ai, eu disse que era dos mais fortes. Ai, perdeu na bandeira. A bandeira, a bandeira que carregamos. Eu não vi a bandeira, carregando. Já puxa aí, já puxa. Não, tô ouvindo, corno. Tá viva? Eu achei que eu tinha morrido no outro lado. É só um negócio, que é um negócio que tem aí. Encontro aqui tem muito aqui, ó. Ó lá. Vai falar um pro primeiro lá. Peraí, esse bot foi lá e tem sete mil ele nesse bot aí. Ah, ele comprou um leite. Comprou outro, foda-se. Que era por ele, ele tá fudido. Ele vai falar que tá passando mal. Vai ver, tá uma história aí. Hum. Falar que deu diarreia nele no meio do caminho. Hum, é que tem leite que ainda, mano. Comprou um leite. É, vou comprar só. Tava olhando ali ver se tem um negócio. Fala, não sei, não sei se eu tinha já. Falo, não consigo comprar um carro. Fala, tá aqui. Opa,iminuescaresco. Opa, opacity aqui é seu, velho. Fala, descarta. Dá pra comprar o jogador já, mano. Dá o dinheiro aí, gente. Ah, não, pode ficar aí. Pode ficar aí, deve ter algum dinheiro aqui. Abre uma caixa, por mim. Asegure os outros. Vamos matar esse cara lá ainda. Sua equipe entrou na zona segura. Dá pra ir no loadout? Eles não foram no loadout. Não fui para o viagem. Desculpe. Vê você me comprado, fi. Ah, mas se eu não pague aí, peraí, você fica saindo, vai lá na cozinha, vai no quarto. Você não pague. Você não pague. Os caras que eu não tomejado, você tem dinheiro. Os caras que eu tinha passado mal, dá pra pegar loadout aqui, mano. Eu sei que você tem dinheiro. Tem 7 mil quando você morreu. Acho que eu não sei. É só o nosso loadout, só mano. Acho que eu tô dormindo aqui no jogo. Aí aqui no loadout o cone, tá indo pra onde? Vou pegar o loadout, Diego. Tá indo. Passaram aqui, mas não... Isso tem cara pra cair, não. Vou ver se comprovante ali pra lá. O que é que esse lance tem um relógio quebrado? Correste aí. O que é que esse magoa esse perk tem um relógio quebrado? É o que? Fiquei vendo. Jogo o perk depois no champanel. Tá indo então. Desculpei. Ficabei falando a palavra. Não podia. Foi mal. Ah, não pode expressão. Tá na compra, né? Tá no loadout? É o perk? Tá ali dentro desse cara esse bagulho. Aqui dentro aqui, ó. Vou comprar o vant pra nós aqui, mano. Eu sabia que você tinha dinheiro, pô. Mas você não para, cara. Eu até falei ainda. Eu sei que o corno tem dinheiro, mas não vou comprar não, porque ele não tá aí já. Vou comprar um robo de tomalho, minha. Minha narga te coçando. Vou dar um negócio pra você coçar a garganta. Colocar o... Os caras colocaram... Os caras colocaram... Os caras colocaram mina na escada, mano. Pôs da puta, mano. Vê se tem dinheiro aqui. Acho que não tem mais dinheiro aqui, não, né? Vou voltar a ter esse vant. Tem cara pra aqui, né? Não, eu não tenho nada aqui, né? Não, eu não tenho nada aqui, né? Comprar um gol, fazer um vant pra nós, aí eu vou... Peixinho. 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 Se não tiver de gosto esses caras. Esses caras que elas jogam de mina, então o cara tá de gosto, mano. Vou comprar um rival desse mesmo, mano. Esses caras que jogam de mina aí, esses caras lá. Pingou um monte aí pra fechar. Esses caras que jogam de mina, de mina na mão aí, mano. Esses caras que jogam de... de gosto, mano. Aquele cara tá jogando de sensor em mina. Aquele cara que você fica assistindo aquele youtuber lá. Qual? Boca de velho? Que matou o Luquinas. Ah, o Felipe Kershner. É. O sensor é bom, mano. É a lenda do futebol parou, mano. Não. O sensor é bom, mano. Se tiver de jogar com esse. Aí deram uma melhorada nele. Ótimo. Melhoraram ele, jogadinho? Melhoraram. Mas não é bom. Tá ruim ainda. Tá ruim ainda. Mas pra quem sabe jogar... É, peguei. Uma caixa laranja lá em cima. Pra quem não sabe jogar. Pra quem sabe jogar com ele. A gente usa. O jogador é bom pra jogar esse... Esse negocinho, mano. Eu só jogava de... Negócio lá no... No... A minha bazuca não dá não, coi. Ótimo. Eu tava com a primeira bazuca. Eu dava aqueles treguinho de bazuca de longe, mano. A minha alegria era matar um carrinho passando. Boca, vai jogar assim também. Com bazuca, com AR. Sniper AR. Isso aí quando eu tô aprendendo a jogar, velho. Roubada... A cuna de velho não apareceu ainda não, jogador. Não apareceu não, cara. Se o Mort... Se o Mort tiver online, não apareceu não. Não caiu ninguém aqui não, mano. Vante aliado na área. Não caiu ninguém aqui não, mano. Não fizeram o negócio aí? Não fizeram, né? Não, hein? Tá cheio de loot pra cá, mano. Ó, um pack aqui, ó. Ghost. Sei lá, porque, ó. Nossa senhora. Ih, corre. Tô indo pros bots, né? Quase. Tô fazendo esse espaço no meio dos bots, Corny? Eu tava querendo matar um pouquinho pra distrair. Poxa. Quem tá o jogador dele? Tá esse bot, mano. Ele avança pra caralho, né, golfinho? Ele avança, tá nem não. Ih, acabou meu culete, mano. Comprar culete. Ele é maior demais pra andar. Comprar culete. Tô com cargo e munição aqui, tá? Tô com dinheiro pra comprar vant, mano. Vant tá ful, mano. Vant tá ful, mano. Tem um vant aqui, quer que eu solta? Não, precisa não. Tem ninguém que soltou. Não tinha ninguém possível. Só se chegou... Comprei outro aqui agora. Aí um monte de vant, vamos ganhar essa partida agora, mano. Foda-se. Ó, pera aqui, ó. Gosto, cofinho. Você que gosta? Mano, eu sei que tá bom já. Se pegar... Se pegar, troca, né? Não devia trocar, não. Devia juntar, né? Se quiser, tem um. O contrato falhou. Objetivo perdido. Luteando aqui. Cheio de loot aqui a gente joga, né? Acho que ninguém vê aqui, não. Não vê, não. Caralho, é morrer, ué? Vê ou não? Nossa, que caralho. 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 Caralho, golfinho. Caralho. Caralho. Ele tá passando mal mesmo. Ele tá estragado o corpo. E aí. Corre de cajou, hein? É todo. O paralho. Parece que... Quase... Isso aí, amigo. Não usem drones. E ele... Olha, ele é juiz, é eletricista, é professor de maternidade. Falou que vai pintar o jogo amanhã, né? A manhã tem joguinho, né? Vão pintar os Fluminenses e... Acho que vai passar na TV Londrina... É, TV Londrina. Do time Londrina. É Londrina, né? É, Londrina, né? Amanhã... Londrina é ruim não, time Londrina. Londrina é ruim não, time Londrina. Londrina é ruim não, time Londrina. Série B. Londrina tá na série B. Londrina tá na série B. Você vai tomar melhor antes, né? Como é? Eu... Gosto do Palmeiras. Mas não sou palmeirense, não. Aí... Puxa saco. Mas no auto informação, o Palmeiras é foda. Banda... Bandeirinha. Por que que eu não posso ter time, cara? Pode sim. Claro que pode. Um monte de juiz tem time aí, porra. Posso admirar, tal, mas... Vou subir, vou subir. Todo juiz tem o time, pô. Aquele... Aquele mesmo, aquele corno lá, o... O... Palmeirense, que a porra, lá. Bora subir, bora subir. Tô subindo. Tô subindo. Igual esses hábitos gaúchos, que parece que ele não pode pra um dos dois. É que bate, bate aqui. Bate, bate, bate. 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 Eu. Eu mato aqueles três ali embaixo, ô. Que... Eu mato o três ali, ô. Eu mato o três. Eu mato o quatro pelo mesmo. Tô indo, ó, porra. Mato os três esses caras aí, os cara aí na frente do seu jeito aí. Eu temps comino só pra ficar correto. Têm pouco jogado-te os sacos. Oi, characterized! vai fazer o que tava longe para inferno agora que a gente tá chegando acho que não subiram mano esses caras aí o moleque de vocês parece que tem alguma deficiência aumentaram o muro aqui mano agora não dá para pular mais não ah dá comprovante aqui ó mas aqui subir tudo né a frente ó se eu não atirar nos caras vão subir mete bala para eles caíram eu vou sozinho minha Paula eu estou chegando chegando tô chegando aí tubarão é chegando e aí eu tô com tiro um em um tiro finalizei um joguei ataque dispersão É um aqui embaixo de mim, ó. Acabou, acabou? Acabou. Acabou. Tem um comigo aqui, ó. Tem um comentário, só que ela é ela ainda. Caraca, eu trouxe uma máscara dourada, hein? Obrigado, meu querido. Esse cara é engraçado. Vocês vão pra loja na loja? Não. Vai pra loja na loja, vai pra loja na loja. Vai pra loja na loja. Vai pra loja na loja, vai pra loja. Vai pra loja na loja, vai pra loja. Vai pra loja na loja, vai pra loja na loja, vai pra loja na loja. Eu tenho um vant, eu tenho um vant, eu tenho um vant, cada um fica com um vant. O Ed, compra, não, o Ed tem que comprar revai, porra, tem que comprar revai. Segura, segura, segura vant. Eu compro o seu pro mim. É, compra aqui, ó. Aqui o dinheiro tá na loja. Compra vant, mas... Não sei, mas junta aí, parece que você compra um vant aí o negócio, corno. Quem não tem outro vant, compra. Dá o dinheiro que sobrar, dá o dinheiro que sobrar rápido, vai. Vai, 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 compra vant aí, fica o dinheiro aí, compra o outro também. Guarda aí na mochila. Vamos levar o máximo de vant possível que a gente levar. Eu tô com um guardado. Pegar essa caçada. Não, não é caçada, não, viajando. Ó, o cara tá no forte fazendo agora aí, mano, ó lá. Ó o cara fazendo forte. Ah, não, eles tão bugados, tá bugados. Não, eles tão lá, tá pingando vermelho. Esquece o cara de lá, vamos pegar o cara aqui, ó. Três caras aqui, ó. Tô indo, calma, tô chegando. Já tão, já tão vindo. Palma com o dedo, assim. Já tão vindo, já tão vindo, tão vindo, tão vindo aqui, ó. Tô aqui, ó na minha frente. Ó, deu cair no PQD aí, atrás de você, Ed. Não, não, não. Não, não, jogador. É, pô, acabou de ficar com a praia. Já virou, já virou, já virou, já virou a gente. É, já vamos lá atrás de um mordeiro aqui. Tá vindo. Vem na hora que eu cheguei. Que susto, gordo. Tá embaixo de mim, tá embaixo de mim, mano. Volta o Vant. É melhor infrazona, segura agora. Cadê o Vant? Uó, liguei. Vamos passar, vai passar. Pô, você tem que dar uma calma quando vai atacar o Vant, velho. Direto. Pai, você falou, eu já tinha jogado, filho. É, pula aqui, ó, pula aqui, ó. Vamos atacar o Vant. Tem mais um aqui, ó. Vamos avançar, galera. Calma, 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 calma. Espera, espera. Espera um pouco, espera um pouco. Tem muito cara aí, não dá pra almoçar mais, não. Tem dois caras aí, sim, mas já, ó. Eu joguei o Vant junto. Ele tá aí embaixo da gente aqui, ó. Ah, eu tô de granada, eu não tô com a minha. Vai cair no meu bagulho, vai cair no meu bagulho. Virou, virou dos costos. Costos, lá da direção forte. Quebrou a direção, quebrou a azul, Sam. Direção forte, tem que sair daqui, né? Vai morrer, mano. Aí dentro, Sam, na esquerda, na direita, ó. Ó, Sam, tá, ó. Na frente, ó. Tá aqui, Malu, na porta. Quebrou a direita. Aqui, ó. Calma, galera. Mete, mete a mão de banco, Sam. Tem velocidade, até agora. Aqui na frente, cara. Isso não é contato, não éнюisérgicos. Ai, pude, eu tomei muito. Tão falando, né? Joga o meu falando. Tá lá que vira, tá lá que vira aqui. Nossa, deu um monte. Tem dois, temos dois. Serei. Deu bem, deu bem, ó! Fumança, fuma. Fumança, pô. Deu bem, deu bem, um, f savory. É muito cara. Tomei, tinha dois times, o Ed. Foi fumaça, fumaça. Mas não dava, pô. Se eu descesse fumaça, eu não morri. Ia morrer com todo mundo. Ah, mano. Eu quebrei a azul daqueles caras ali. Era mais um time ali, porque eu fui ruxar um. Daí, quando eu vi o Ed caiu, eu voltei, mano. Eu não podia ter caído com esses dois blocos que estavam ali, mano. Estavam ali dentro. Nós sabíamos que eles iam sair daquele quartinho ali, mano. Mas eu não caí pra eles, não. Eu não caí pra eles, não, mano. Eu não caí pra eles, não. Eu não caí pra eles, não. Eu quebrei a azul deles com os anti-banker. Se eu fizer, dar o anti-banker, você matado eles. Eu não tinha anti-banker. Faltou anti-banker ali, porque a hora que eu joguei a caixa de colete pra jogar o anti-banker, eles correram. Eu não caí pra ele. Eu não caí pra ele. vocês lá que ele faz aquele helicóptero e diz é doido aquela porra e aí joga muito ele é muito ruim já que ele joga mano e ele não e ele joga muito parado travado aí o negócio dele pegar helicóptero pegar avião carro o domingo é 3 a 0 no vasco em o senhor o senhor vai jogar sem lucas lima sem uma idosa sem um tem saudade de Speedman não? Speed no Santos ele tá bem mano ele faz falta no Santos ele faz falta no Santos tá jogando bem ele jogador que eu mais odeio também aquele cara que ele jogava nada que foi pro São Paulo que eu falei graças a Deus que era o rolante lá Petros que homem ruim de bola meu Deus essa porra ficou famosa pelas entrevistas mano os caras falavam que ele falava bem falava bem é tomando um cara ruim da porra os caras enfiam a goela abaixo a gente essas coisas orgulho orgulho o que cara é isso o orgulho que todos querem ter os caras quer enfiar a goela abaixo eu falei quantos gols fez no Santos se ela já Speed Mendoza os corinthian da risada ele fez três jogos e fez dois gols no Brasileiro já duas assistências é tá três jogos dois três jogos dois gols duas assistências não tá ruim não mas ele tá bichado tá podre já tá igual o ele tem quantos anos ele tem mais de 30 já ele chegou no Corinthians ele era não ouvi mano é igual o que ele fez no Palmeiras em 2015 ele jogou o time reserva em 2015 a semifinal contra o Palmeiras no Bahia ele ia fazer um contra o Bahia ele ia fazer uns três gols Bahia tem quem de bom lá no Bahia tem algum jogador famoso tem muito moleque né total de Biela é bom mano não é que jogar bem vai não sei não também não vai não cai não os caras vão contratar nessa no meio do ano né não deu tempo eles contratar todo mundo né porque quando fechou a SAP porque quando fechou a SAP e já tava faltava acho que 20 dias para fechar a fazer um mapa e eles investiram a grana investiu uma grana mas ele não tinha assinado o contrato ainda entendeu o negócio de sapo assinou o contrato esse dia agora e eles assinaram o contrato acho que foi semana passada na boa ou agora de verdade então na nossa não tem nada tem torcida Bahia cara tá doido os caras são um fanático lá mas o Ed tem saudade de Speedman nosso não é o raposo é o Flamengo se corre não pensa se pensa não corre você lembra o gol de quem fez com o Palmeiras 2 de 15 sem final que o Corinthians jogou o time reserva lá você lembra dele que esse chute era o Fernando prazo quando ele morreu ó caiu tudo nisso aqui ó caiu 12 quilos ali hein beleza e ela tem uma arma aqui ó quem tiver sem nada aí para o começo tá bom eu vou pegar e eu vou pôr no Ceará esse Mendoza ano passado né fez 20 gol não é que ela deu não mano os caras estão lá no copão azul mano aqui na minha frente minha frente a O que é a A e o göme cmH deve ter feliz de perder a galera né gente que Deus quer oh meu Deus meu Deus meu Deus acho até que o cara está no outro lado do cara estava da vontade da Tá mutado, Ed? Não. Não. Caralho, derrubei um cargo, mas fiquei sem colete, mano. A morte é a única saída. Matem seus inimigos. Ficou ameaçante, achei que ele tava do outro lado ali, não. Caraca! Caraca, Matheus! Caraca! Ele mamou pro retaf. Colegas de esquadrão indo pro Goulart, vai lutar pela chance de remobilização. Colegas de esquadrão liberado pra remobilização. Boa, jogadinho. Esperar um corte, jogadinho. Esse cara era bom, Ed, lá? Não, eu matei um, ficou três. Derrubei outro lá também. Quer cair lá? Eu finalizei. Eu podia ter finalizado o meu, mal porque eu não quis dar de bonzão. Falei, eu vou finalizar, não. Eles tão trocando. É? Você quer falar? Eles tão trocando. Quero ir lá pra matar eles? Quero ir lá, se vocês quiserem. Quero ir lá já. Tô indo lá já. Vamo embora. Tô começando ele a rock aqui ó. Aonde? Tinha um telhado aqui ó. Pra lá de coça dele aqui ó. Foda-se. Tem companheiros fora da zona segura. Uma bala, uma bala. Tira ai, Goulfinho. Tirei, mano. Caralho. Tirou ele, ele matou o cara? Tá do outro lado, mano. No outro lado. Tá roxando, tá roxando, tá roxando. Atrás do galpão. Atrás do bagulho verde aí ó. Aí ó. Ah, uma bala. O que que é amarelo? Ah, é no máximo. Tem dois, tem dois e máximo. Não roxa não. Tem dois. Ah, Goulfinho caiu na área. O jogador morreu? Ah, o jogador morreu. Morri. Eu tô querendo morrer. Pode desistir, pode desistir. Nossa, tem mais um, Ed. Ai. Eu fui marcar ele. Caralho, velho. Parque eu levei nos três. Tinha dois, cara. Mal dois, não, né? Eu matei. Era três. Eu matei. Eu matei. Finalizei um, mano. Então. Esse último aí era o terceiro. Eu vou trocar a cama. Eu tive que ir no trânsito do gulado. Quem matou o céu? Aquele de cima dele? O de baixo. O de baixo da casa ali. O golfinho deu um tiro no cara. Corro. O cara tá tirando em mim e ele não atira. Cara, deixou o cara só no finalizar esse corro. Ó lá, ó. O Patrícia vai nem ser demitido dois por causa do esquema. Um, só esse brasileiro vai parar. Tô falando por cê, jogador. Você não tá greditando. O Aleph Manga. O Aleph Manga e o Jesus Trindade do Curitiba foram notificados para depor. Teve mais jogadores esses dias. Esses dias teve mais jogadores. Queria quebrar. Não, eles estão colocando os caras, tipo assim, porque o cara tinha uma planilha, tá ligado? O... O apostador aí. Que foi pego também, mano. E agora? Tô vindo o globo. Que eu vou até entrar aqui pra ver. Mais jogadores. Não sei se foi mais um do Dragantino. Eu vou até ver aqui, hein? Então, mas tinha muito cara que tava na planilha dos caras, entendeu? Aí, tipo assim, o cara... Eu não tenho certeza se os caras recebem dinheiro. Vai dar uma merda no final do jogo, mano. Ah, mas aí é muito moleque, tá? Muito cara ruim, tá ligado? O único mais famoso que teve mesmo foi o do Santos, o Bauman. Mas os outros é tudo reserva. Todo molecado. Tipo, do... Brian Garcia e Pedrinho dos três planéis. Ah, mas isso aí vai dar uma merda no final do jogo... Do campeonato. O que eu tô falando, senhor? Quem for rebaixado. Ah, não, ué. Não, não. Eu não tenho como fazer nada. Os caras já descobriram agora. Alguém era só notificado pela FIFA pagar 5,4 milhões ao Penharol. É do Piqueires, né? É. Tipo, é muito moleque, né? Os caras começaram a pegar muito moleque, né? O Corinthians afasta Júnior Moraes e Zagueiro Balbuena. Esse Balbuena é bom zagueiro, mano. Não sei o que deu no... O Inter vai tomar uma... O Inter vai tomar uma pancada do Atlético Mineiro, mano. Tá assim, um Alan Patrico molê do René. É hoje o jogo? Será que vai? Eu não acredito. Eu não acredito, né? Não... Já tá sem treino, mano? Três... Ah, mas o jogo é foda. Não dá pra saber jogador. O Atlético Mineiro não é essas coisas, não, jogador. Ah, não. Mas não é ruim no time dos caras, mano. Eu não gosto do Atlético, não, não. Mas consegue efeito suspensivo. Vai dar uma merda. Escuta o que eu tô falando pra você em dezembro. A merda que vai dar. Lionel Messi é o primeiro que eu vim com o São Paulo. O nome do cara é Lionel Messi, molequinho? Ah, já pode mudar isso, não. Pode colocar Maria Messi, né? Não, pode mudar isso também. Foi pro São Paulo. Foi pro São Paulo, Maria Messi. Ah, vai dar uma pressão no moleque. Imagina se o moleque é ruim. Saco. O psicológico do moleque, como é que vai ser? O Vasco o quê? Que que o... Ah, não. O cara é igual aquele cara. O cara coloca o nome de Pelé. Não sei. O cara chama se Pelé. O que que você vai pensar? Ah, cara. Tem o Léo Pelé, mano. Tem o nome de Pelé. Então, mas é porque ele era famoso na base do Fluminense. Essa porra, hein, mano? Eu fiz o nome também. É um zagueiro, né? É bem parecido. Não parece não, cara. Ele tá doido, mano. Acho que esse Léo Pelé, ele começou como... Como meio campo esse cara. Depois ele foi para a lateral esquerda. Aí no São Paulo, puxaram ele mais para trás para a zagueira. Ah, não. O Vasco só conseguiu o efeito específico para o cara treinar. Treinar contra o Santos, né? Ele deveria ter... Ele deveria ter sido expulso. Afasta. Ele deveria ter sido expulso, entendeu? Que bem bagunçada. Que bem bagunçada. Que bem bagunçada esse time do Corinthians aí, né? Ele precisa falar, né? Notificar o cara que tá afastando o cara. Não sei a imprensa. Alguma ponte que vaza, né? Esse cara é uma ponte que vaza. É uma ponte que vaza. Não escala o cara, cara. Chega no cara, conversa particular com ele. Nossa, felizmente. Fique treinando aí. Não, mas aí tipo assim, vamos lá. Você chega e conversa com o cara. Aí tem um fofoqueiro lá. Ele vai e abre a boca, mano. Cara, é ruim pro inferno. É igual quando, tipo, você tá negociando, quando tá negociando com o cara. Ó pra você ver como o time é um lixo, mano. Diretoria é um lixo. O cara me traz um cara que tava vindo de operação no joelho e parado não sei quantos meses e vai comprar de dois anos com o cara. Ó pra você ver o nível da diretoria. O que que você faz? Não sei disso também. Com o Alisson. Quem? Só não sei disso também. É burrice do time. Qualquer time, pô. Com o Alisson. Qualquer time que faz renova por dois anos com o cara. A não ser que o cara já esteja o time. Me machuque no time. Aí sim. Mas você contratar um cara de fora já machucado e dá contrato de dois anos pro cara, pô. Fala pro cara. Fala pro cara. Fica aí jogando aí, mano. Joga aí um ano. Se você for bem na renova por mais um ano. Aí sim, beleza. O problema é que tipo assim, se você renova e faz isso com um ano, acabando o contrato, o cara vai pro time. Mas que vá, cara. O cara é velho. O cara é velho, pô. O cara tem mais de 30 anos já, cara. Quem que vai querer? Às vezes o cara é bom, né? Não, mas quando o cara é bom, o Júlio Moraes não vai jogar no Shakhtar, cara. O Santos pro Shakhtar. Todo mundo sabia que o cara não era bom, mano. Pô, Shakhtar ele era do outro lado, não. Shakhtar não é ruim, né? Shakhtar vive jogando o Liga dos Campeões, cara. Foi bom esse cara aí, mano. O diretor ali do Corinthians, ó. Os espertos, ó. O cara quer cair daqui, ó. O cara quer cair daqui, ó. Vai de não falar nada nesse curto, né, Júlio? Vai de matar dois. É, eu vi. Ah, isso aqui eu tô vendo que ele não fala nada, ó. Pior. Eu tô escutando sem falar. Só pra esquerda, só pra esquerda. Tá aqui, ó. O cara que ele cair, ele dá aquele baita berrão dele. Tem cara aqui. Tá igual pra Chico, quer ver? Que cara aqui, ó. Tô porcentinho que eu vou morrer, então eu não vou gritar. Qual dos dois do... Aqui, ó. No vermelho. Tá no vermelho. Eu vi um só. Ó o Cicada. Ó o Cicada de novo, cara. Cara tem que dar contrato pra dois anos, jogador. É um jogador muito excepcional, pô. Pode que insisto. Ah lá. Tá bem? É o Cicada. É o Cicada. É o Cicada. Que jogo bugado. É o Cicada. É o Cicada, cê viu? Matei o Cicada aqui. Tem cara aqui comigo também, mano. Tô ouvindo ele falar. Ó o Cicada. Ó o Cicada. Tá. Meu Deus, mano. Ó o Cicada. 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 Pra gente Tato para permetar para ele atingir o clube daDB? É o Cicada e ouro bacana. Número 3. Torpe, mano. Fechandoær para eles armarem todos os irmãos. Chega através dos irmãos. Sempre tem tentativasheim. Os irmãos e pessoal de Galista não等一下 Tá aqui, matou, tá aqui. Não é bom, não. É ruim, né? É ruim, né? Chegou. E se alguém decide usar a... Tá subindo. A arma não mata, mano. Olha isso, velho. A arma não mata, mano, ó. Tá doido, mano. Eu dei 10 balas no cara, o cara não morreu. O cara me deu 4 balas e me matou, mano. Esse jogo é muito lento, mano. Muito rápido, quer dizer, né? Não, mas eu comecei a tirar primeiro no cara. O cara derretou no gulag, mano. Nossa, se matou. Tomaram, olha. O que ele fez? Ele jogou o ataque e se matou. O ataque passou na casa que ele tava e matou ele, mano. Que pariu, eu gostei. Que pariu, bicho. Tá com você, mano. Olha, eu vou parar, vou parar. Não tem como as minhas coisas, mano. Boa, jogadão. Não possível não, mano. Mas não mata, mano. O cara... S2 mamanha, né? Boa, boa o nome. Olha lá, jogadão. O cara começou... Tem lá, tem lá, lá embaixo, lá. Lá, 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 lá. Você deve chegar lá. Mas lá é meio de safe, acho que não tem ninguém lá, não. Esse cara cai muito. E agora tá vermelho lá? Aí um minuto que abriu esse negócio e tá branco, hein? Pô, você tá falando isso que toda hora esse alguém é desse de usar, mano. É o golfinho. É o golfinho. Você fica vendo onde é coisa que coisa, né, mano? O que que eu fiz agora? Não ganhamos nenhuma não, Mazelan. Ganhamos uma, jogadão. Não pode ser. Não. Só mamada, só, Mazelan. Aí tá, nós, nós, nós tavam jogando o... Hunt lá, né? Ficamos em segundo, daí entrou o golfinho. Depois nós ficamos só com a arquiteto agora, mano. Não, não, viu? Tá liguei. É pra desarmar, jogadinho. Aí. É de desarmar. Desarmar, jogadinho. O que é que é o inimigo? O 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 bot chato mano Pô, todo lado? Tem cara aqui jogador Pô, todo lado? Pô, todo lado? Pô, tem um aqui ó AAAAAH AAAAAH Tão longe né? 3, 4, 3k mano Vai comigo aqui Porra mano, fui lá comprar o corno lá Quatro caras de volta mano Mas assim o VANT demorou pra... Ah é, o VANT não pega mais de longe jogador Só quando ele enxerga perto do inimigo né Quando eu cheguei no meio dos inimigos O VANT pegou eles mano Por isso que eu não tinha enxergado Eu tava indo comprar o ED Eles rouxaram o caminhão mano Não, o caminhão foi outro time Já tinha esses quatro caras O cara o caminhão morreu também Eu vi Entendeu? Só que agora o VANT só pega Quando chega do lado o inimigo Essa porra aí mano Eles tão marcando ali aca a loja ó Ah, quando eu cheguei Olha lá chegaram a marca A marconha ó Acho que ele tá indo pra loja mano Eu finalizei um Ele tá indo pra loja Pode mirar ali na loja Olha lá comprou Já comprei É comprou Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai pro lado O forte Tá lá ó Foi já Olha tem uma compra da igreja ali Pode trazer o ED Igreja Bombeira Tá vindo já O cara não é bom não mano É só com roupa de gordão verde Essas porra aí mano É cair no meio dos quatro que o cara nem mano Não dá pra ir no forte não ver ED Esse cara tá lá Tá lá Nem na loja Nem na loja da Não, nem no loja da Não, nem no loja da Não, porque ele tá do lado Leandro Dá pra dar loja Lootar aqui Ele vai pegar outro já Só espera no loja do réper Não dá Não dá Tem um cara aí É só esse direito aí O jogador O cara não tem O cara não tem Aí ED Na comprad Vem na comprad Vem na comprad O time encostou aí mano O time encostou aí mano Torrinho Torrinho Quero só comprar vocês Ó Traz eu que eu tenho dinheiro Eu tô sem mirado Tô sem mirado É porra Os cara aí O cara aí É ruim esse cara aí Jogador Tá vendo? Dentro da casinha aí Jogador Tá vendo? Tá vendo? Tá bom de cair aí Caralho Ele não é muito bom não Tô precisando de trouxer um porra aí mano Pegou o Lodó Chet? Não né? Tá na outra Tá na outra Tem gente agora Desnate coisa da puta mano Vou ajudar você Tá dentro da casa Ou no telhado? Na casa Eu tô morrendo Eu tô morrendo Morri morri Um grande inimigo no ar Ih morri Tem dois jogador Um tiro um tiro um tiro um Tiro um jogador Dá um tiro Boa Eu não vou deixar você morrer desse jeito Cara do caminhão deu poço Eu tô lutando viu? É eu vi eu vi Foi esse de lá onde matou um A do caminhão dropou Morri Ai eu morri Aonde? 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 Tá vindo o cara aqui Jogador Tá vindo outro cara aqui ó Preciso de médio calibre Ai mano Ai mano Já tá mano Tá aqui então Tá aqui Tem conta Tem conta Tem conta Caramba Pegue a arma do cara Não tinha posição mano Eu saí da serra Não saí da porra da porta do cara Tava do outro lado Tchau pra vocês Fica com Deus Falou Falou Vamos embora Agora o Nimei Veio outro ali jogador Na casinha ali veio outro na casinha Jogar rateado é top Olha o pratinho Olha o pratinho Já tá tudo ouro já Você tá no qual nível pronta? Prato E quantos nível tá saindo o pronta? Tô no bronze 2 3 nível Sempre é 3 nível Só que cada Cada negócio Você perde mais pontos né As coisas né Cada nível 600 negócio? É Vou clicar aqui Dá pra ver aqui ó Porra quebra agora Vutex segunda? Deixa eu tocar ali Esses omites que joga muitos O Sage e Miyato aí Onde é que você joga isso? Top 250 corna ali A qualificação 250 melhores Pô já tem NBA né Hoje tem um O Modern State versus coisas mano Jogão vai ser Rated Joga com FIFA Que joga muito É Que é ó Jogão Hit Estelar 25 Estelar Moose joga muito É porque é só 25 corna Que já que estão nessa No Com essa pontuação entendeu? Ah 10 mil tá certo Tá certo Jogão hoje hein O The State Lakers Mutex e soca Mutex e soca 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 Mutex O cara joga muito Mutex também O cara é viciado Tá cansei O cara dormiu não O brasileiro joga muitas horas Certo O Will do Pastel Também dá pra chegar Porque joga 24 horas o jogo mano Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Calma Ficou peteiro A gente gosta desse jogo mano Boa noite Lúcio Tudo bem? Obrigado Lúcio pelo like Tamo junto Lúcio Tô bem e você Lúcio? Como é que foi o dia Lúcio? Sem notificação ainda Lúcio Sem notificação ainda Lúcio Se você vir ali na câmera Os caras O cara escutando música ex Thomas Shelby Vai subir O cara aqui Comisini Espera Svarovski Svarovski Manu Estrançados ывайтесь Estrançados Com När Lúcio e os baróvis que o seu federation oi galera que tá deixando o like e comenta aí mano que eu tô sendo ativo da fonte vai brigar a presença de todos aí mano tamo junto com os amigos DGX Oliveira eu acho que eu vou começar com menos 10 mano eu não quero começar com menos 10 cada divisão começa com a quantidade de ponta né a menos né eu chegar na iridescente lá se a gente chegar e começar perdendo 100 pontos né o máximo toda partida toda partida tem que esperar na partida matar chegar no final do carro você não perder ponto que eu começo perdendo pouco 10 pontos na prata 1 no caso perdendo pouco 10 pontinhos mas tô no bronze ainda é você não perde não você ganha você só ganha tô no bronze 2 ainda daqui a pouco cês chegam não tá jogando muito se eu tivesse jogando bastante eu tava mais com o Orochi mano não tô jogando de manhã agora à noite normalmente eu jogo quarteto marca aí vai vem soca 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 lari planetária né tá mas vai ganhendo uns 10 né e aí 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 e quando ele perguntar se ganhou alguma partida você vai perguntar porque ele ganhou ele deve ter ganhado partida lá sei que porra e a dupla né tava dupla com não sei com quem é dupla ou triu eu não tava jogando o chão de lá mano tá legal eu não quero jogar dupla não gente deixando de igual com o cachorro velho cachorro de rua tu vai que eu chama todo mundo na rua e a gente jogasse com inteligência a gente ganhava mas o boi de sunga a boi de sunga é bom e a boi de sunga o chameirinha é o cara na direita você viu jogador tá aqui ó um monte de cara ali aqui ó aqui ó a boi de sunga tá aí perto ela tá aonde é aonde é que não mano Tá vando. Tá ninguém aqui não, eu acho mano. Não, não. Foi aí atrás não. Marquei uma SNP. Fui cair lá onde eu marquei de amarelo lá só. Ah, tá onde pra caralho? Tá lá, tio. Tá atirando, né? É você? Não. Não. Cala-te o corno. As ilisões. Como é que é? Nossa, tem cara bom, mano. Vai, baby. Vira, pegou um lado lá em cima com esses caras aí. Não. Não. Acho que eu não. Não sei. Tem que ter luz, né? Não pode ficar luz. Chiringa. Tô comendo uma maionese, mano. Comprou uma Helmuth lá no lado. Tô comendo saudade da minha mamãe, fazia macarronada por favor. Não. Tem ninguém aqui, mano. Acho que não confia um sotalante. Acho que o cara atirou pra ali na frente, ali, acho. Eu perdi um monte, acho que. Ó. Ó. Lá no caseiro, peraí, mano. Vou lá pro forte já, mano. Vou lá pro forte. Eu não tenho nenhum balão pra ir na cabeça desse cara, né? Não tenho. O balão é mal posicionado lá no final, mano. Tinha que ser mais que pro meio aqui, mano. Vou lá pro forte aqui. Eu tô chegando aqui. Ele tá esperando. Ele tá esperando um forte também. Ele tá esperando um forte também. Os locais estão no seu mapa. Tem stronghold aqui? Não, 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 não. Tá no mesmo lugar esse bot, mano. Tem lá que ele tá com medo que tem um cara atirando nele, mano. Tem um vante aqui, mano. Será que é o Boitsunga que tá ali? Deve ser, né? Pode ser, mano. Tá falando ali, ó. Vitor 21 e Boitsunga e Renato Junior Oficial. Tô com o vante aqui, quer que sorte? Tá aqui, ó. Já tô vendo. Aqui lá. Inexistiu. Dá pra comprar um uns-out, mano. Ou ir pra frente. Essa é, mas tá boa, mano. Deixa eu jogar com ela, mano. Tá. Ela tá com 56, mano. Ah, foi nerfado com essa porra, né? Ah, foi nerfado com essa porra, né? Tira do longe de distância. Damage. Damage. Ela é boa, mano. Ela não pula, né, mano. Agora tem o G Israel. Israel Novaes. Vante inimigo na área. Vou pegar o balão e pôr uma compra, mano. Sete. Eu tô com a compra móvel, mano. Mas dá pra comprar o loto aí. Não, mano. Aqui, ó. Espera aí, Ed. Vem pra cá, Ed. Vem comprar o Lodot. Até o Lodot chegar. Até essa compra chegar. Demora três, ó. Mobilizando rodar cortátil. Virem aqui. Tô lá. Lá vem ela. Será que tá pra estourar ela, mano? Ah, vou jogar lá em cima. Tá. Ai, ai, ai. Vem, Ed. Comprei. Comprei. Não caiu lá, não. Ó lá, falei pra pegar lá em cima. Meu Deus do céu. Ah, caiu em cima. Você tá escutando eu botar ela, não? Tá tirando ali? Põe nós dois de cima, jogador. Vai morrer, mano. Sei lá, sei lá. Ah, se eu vou pegar eles. Eu tô tirando de arma. Compre o Lodot. Sobe, não. Sobe e compra o Lodot. Não dá? Tá de sniper. Eles são ruim, mano. Tá de sniper, mano. Eles são ruim. Eles são ruim. Consegue pingar o outro? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ele tá me atirando. Ele nem tá vendo você, mano. Tem um Dami direito aqui também. Ah, é Dami bem. Olha que gostoso, ó. Ah, mano. Meu Deus. Quem joga essa porra dessa loja aí? Pera aí. Peguei, Gustavo. Ah, o outro tá atirando me. Dá pra pegar ele. Cadê o outro? Tem um cara pra trás do gás aí, mano. Só as costas. Mas não posso sair na aberta. Deve tá por aqui, ó. Esse território é inimigo. Folha aberta. O outro aí, ó. Tá aí com você. Ah. Tá. Fracasso pro colega de esquadrão. Vai voltar pra base. Vou tentar ruxar ele, mano. Tá morrendo um gás, mano. Ah, vou. Vou mesmo. Fazer o quê, mano? Cês são foda. Pegar balão. Eu acho que eu não morro, não. Pegar balão, tá? É. Ó, oi? Tô, você já pegou? Nenhum... Ele foi o diabo, eu jogou? Olha, gente. Tá altorando. Cê vê? Olha, olha. Minha frente que são? Mano. Vai no loadout mano. Vai! Não tinha como jogar no tinkin aqui. Pivar, pegar balão e vir em traseira aqui mano. Porra, o Dairma não mata mano. Essa arma do cara não mata, não é fudendo. É no loadout, Korn. Nossa, eu já morreu lá. O Dair morreu lá. O Dairma morreu lá. 18 mano. Tem que juntar a mão para ele. Mas agora não dá pra comprar porque ele não sabe se ele vai ganhar o Gulag, mas se ele ganhar o complot. Não, pode complot. Não, pode complot. Não, 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 não. Não, não morre o cara nem fudendo, mano. Que jogo lixo do caralho, mano. Tá doido, mano. Você tá tirando o cara, ganhando. Cara, você morre. Vai, boneco. Pegar o Gulag, comprar o Gulag, comprar. Não, mas você não pega, não, mano. Deixa eu pegar. Consegue pegar? Esse gajo consegue, esse gajo tá muito rápido, não consegue. Desce, pega rápido. Pega e corre. O que dá esse gajo é muito rápido. Não é muito rápido, não. Acho que dá tempo, tá. Morri. Morreu não. Morreu não. Morri, 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 morri. Foi mal, mano. Não dá tempo não, relaxa. A caratinha com o próximo. Não, relaxa. Eu tô caratinha. Você tem máscara? Não. Ela morri. Você finalizou o carro? Não dá. Não dá. Munição aqui. Munição aqui. Tem que me instalar. Não tem, não tem como ir pegando nem máscara. Calma, só a esquerda, só a esquerda. Só a esquerda, só a esquerda. Não dá. Depende de você agora. Tá valendo. Passou, eu tava do outro lado, eu tava do outro lado. Olha o negócio aí no chão. E aí, o que mais é? Talvez o Red, né? Não tinha dinheiro nenhum, eu. Eu só tinha mil conto. Eu acho que era o Sander, bota aí. Eu tô com treino, viu? Ligar, né? Você é meu jogador. Trazão primeiro, então. Que assim. Mano, ficou, mano. Você quebra o cara todinho de bala. O cara não morre, mano. Dois e pouco, né? O cara foi tendo aí em cima. Um, dois, três, não. Não, dá pra compor, foi. É, vamos avançando, então. Pô. Tá no teto, só por cê. Na direita tem cara, hein, mano. Quer pegar o carrinho e ir embora? Bora, eu pego todo mundo. Vem que tem cara na direita, hein, mano. Tem cara aqui, ó. Tem cara na direita. Tem cara aqui, ó. Duro para a caixa. Duro para a caixa móvel ali, ó. Cadê a outra compra, velho? Tá badinho. Só aqui, não, não. Tem cara na esquerda aí, ó. O cara tem lá na compra lá, esse cara aí, mano. Só tem, só tem, só tem. Tá voltado ali. Tá de pistola esse cara, viu? Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. A outra direita. É ruim, viu, no mundo, viu? Comprei, 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 comprei. Tava tentando, não dizia. Comprou ele? É fora, não é dentro, não. Comprei, cara. Comi, o cara que tava vindo aqui. É boa. Giva, giva. Mata esses caras, f***. Tem um acionador ou outro, não. Peguei um. Aqui, 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 ó. Na compra, na compra. Aqui, ó. Ping, ping. Ok? Sai direto. Olha a caça do meu mano, velho. Tem B aqui, galera. Eu matei um cara ali também. Tem mais, viu? Tem mais ali, viu? Não. Cb, 560 e meia e isso aqui ele é... Baça P. Que perca aqui, ó. Host aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Ok. Vem à frente, vem à frente. Vem à frente, vem à frente. Fui pior que o Simon não, mano. Tá doido, velho. Tá o Skype dele aqui. Fui pingar o negócio pra jogar. Esse perk tá bom, jogador. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é o sniper. Aonde? Aonde? A minha direção aqui das minhas costas. É, deve ser dali, jogador. Dali da, tipo, a mesquita ali. Que arma que é essa? Laca, loadout, tudo feio da porra, mano. Dali um front, viu? Cadê esse cone desse mech? Dá o vant, dá o vant aí. Eu vou comprar. Eu tenho que pingir um braço. Eu tô com a arma dos caras aqui, eu vou jogar essa porra aqui mesmo. Na frente, na frente, deles são contra. Na frente da contra. Já vem, já vem? Tô mirado, tô mirado. Tentar comprar um vant aqui, né? Ele correu, ele correu, ele correu. Feral pro fundo. Tá ligoso, tá ligoso, vai dar porra. Vixi. Vamos agora eu. Ele tá aí dentro, mano. Tá falando aqui, ó. Chupetei. Cara, é sério que eu tomei ideia. Tá. Eu tomei ideia pra... Ele correu. Pingou o cara aqui, pingou o cara aqui, ó. Acho que é ele lá, né? É ele lá em cima, não é ele. Pinguei ele, pinguei ele, ó. Tira o colante dentro também. Eu vou sem colante já. Ó, quebrando ali em cima, viu? O cara aqui, jogador. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Consegui pingar. Tem que comprar colete, mano. Onde ele está? Os caras tão lá, jogador. Os caras tão ali no prédio ali, ó. Ali, ó. Onde tem tipo um negócio aqui ali na... Aqui, ó. Tipo no farol. Os caras tão naquela ilhota ali do farol. Ah, tá longe. Acho que eles vão vindo pela água, mano. Eu tô indo no amarelo ali. Que marcaram o amarelo. Eu tô indo no amarelo. Vou atravessar, não? Bora, vamos com o jogador. Vamos se juntar. Você quer se juntar? Você quer se juntar? Você quer se juntar? Você quer se juntar? Tá escutado. Tá escutado. Tá escutado. Tá escutado. Tá escutado. Soldado inimigo chegando. Uma balade. Ele tá subindo. Tá subindo. Tomei a precisão. Em cima, em cima. Comigo, comigo. Vira o seu. Uma bala, uma bala, uma bala. Ai, mano. Acabou a bala, mano. Ele snipado em outro lugar, mano. Ele tá lá do outro lado, lá. Tem colete lá? Não. Tá os dois dentro da casinha. Tem prevenção. Tá os dois dentro da casinha, lá. Aqui é só pra morrer. Ó o cara tendo snipado do nosso lado, hein, mano. Aí, ó. É de vocês, ó. Me tá snipando quem, filho da puta? Mira, mira, mira. Da frente, da frente. Da onde a gente vai? Mergulha, mergulha, mergulha. Vamos pra água, só. Ah, mano. Que arma ruim que eu tava ali. O cara acabou a bala, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. É muito fraca essa quimera, mano. Não mata, mano. Não dá, mano. Ele tá no bico do corvo, hein. Sem colete, sem que forra, né. Vamos pela direita. Vamos pela direita da volta, porque tem a água. É, tem a esperança de lutear nesse lugar, né. O cara é minha frente, Ked. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Valeu, cara. Alerta, Ed. Eu atendo? Não, mano. Tô vendo. Tiro, tiro. Meu Deus, mano. Cara, com uma termita em mim, Jesus. Vá tomar no cu! Porra, mano. Ó a fé da puta, cara. Sorte da porra, mano. Vai se ferver, cara. Se for embora o que for pra abrir, mano. vai tomar no cara filha da puta foi achar um termita mano vai se foder mano ele botou o buraco termita essa não ele achou na prateleira vai tomar tem smoke esse lugar você rushou lá Ed? vou matar esse cara puxei matou ele? matou né? aham, matou ele tem outro o cara acertou em cheiro não é uma academia o nome dele? cadê? você matou ele aonde? ele na casa eu acho o cara acabou de comprar aqui não foi? vem pra cá vai mudou a termita no Ed vai mudou a termita no Ed vai tem self, ajuda 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 me roga vel é dois pô? bom mesmo, um monte de caro pô cadê? eu jogo a termita no feio do Ed cara acertou a termita em Ed tem como pô? era um monte de caro ali não tinha arma, tinha colete, tinha bosta vai puxando um duo aí que eu vou tomar um banho você gosta? você gosta? que merda mano, o cara achou na prateleira ele... peraí vou falar com a minha irmã aqui ele foi... de jantar eu acho peraí, vou pegar a comida aqui também, peraí um segundo de Geraldo proprietary ele ele E aí 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 O que é isso? Voltei, Eddie. Não dá, Anderson? O cara é muito sortudo, achar aquela termita ali e jogar no meu pé a termita, mano. Esse cara tem muita sorte nesse jogo aqui mesmo. Aqueça enquanto puder. Teremos mobilizados em breve. Deixa eu usar. Eu não quero não. Tomando água. Eu não quero não. Eu não quero não. Eu não quero não. Eu não quero não. Briguei logo. Ué, tá ouvindo? Ué, Eddie. Aqui. Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Tá ouvindo, Eddie? Eu fui brigar com o Gasparzinho logo no dia que ele ia mandar o dinheiro pra mim. Tomei no cu. Ponto. Ponto. Ué? Ponto. Já mandaste. 35, né? Mas eu tô tonta? Entendi. Mas então é isso que falta. Então. Eu... Eu tenho... 750 com 200. 950. Com 380. Dá 1.300 e pouco. Daí ele ia mandar 35. Era 100 e pouco, né? E o Pacheco colocou que ia mandar mais 100. Aí dava mais. Ah, acho que ele vai mandar mais não. Mas tá bom. Bombeira, pô. O cara é alguém desse. O objetivo primário é eliminar todos os alvos. Funce inimigo no ar. É bom não mandar as vezes, né mano? Ah? Mas é até bom não mandar uma maga que vem pra abrir, né? Ah? Pelo menos não precisa ficar... Que barulho é esse? Bruxa 71, deixa eu mudar isso. Cara doido? Que porra é essa? É tudo doido se eu sou outro jogo né, os cara apoia pra atormentar mesmo a pessoa né, ele tem um nome aí. Ok, perca aqui ó, tem um bagulho de perca aqui. A brulho de 71 está indo. Que porra é esse cara? Marquei uma SMP. Cara, é tudo doido. Bruxa de 71. Tem cara quieto. Que legal? Tô ouvindo. Acabou de ruxar isso aí. Nossa senhora. Buxa filho. Buxa é prova. Acho que essa M4 daria uma boa submachine mano. A cadência dela é alta né mano? Frente a frente ela. É. Dá. Tô com o bagulho é 12. 12. Não é 16 na trilha né. Tô é que entrou na zona segura. Puxa do 72. Arranca já da hora de jogar né. Dá uma motivação a mais pra você agora né. Ficar dos pontos né. Ficar dos negócios né. Ficar dos negócios né. O outro dá um desanimo. Cê joga o outro lá. Cê joga meio desanimado também tava jogando também. Não tem um objetivo. Aí o jogador pega e sai aí e foda. Ah não bote. Ah lá deu aqui deu aqui deu aqui. Descarte de bomba. Uma bomba foi plantada de forte. Desarme ela. Pega a bruxa. Ah a bruxa pegou. Sobrou. Pega a bruxa. Um forte. Olha onde é que deu. Não. Rorra. 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 Dá pra ir lá. Rorra. 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 Não levando um tiro aqui. Rorra. 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 O que é que é que é que é que é que é? Alguém na bruxa? Você? A bruxa do 71, tá alguém? Não tem de sentir ele Bora, bora 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 Nossa, tem outro forte aqui também Também é aqui Tem cara e bruxa Tem cara e bruxa Cadê Ed Tá aqui, tá aqui Olha lá Desci, 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 tá lá em cima Desci, desci, desci tá lá em cima Eu peguei o ataque, eu peguei o ataque, eu peguei o ataque, eu quebrei o ataque, eu quebrei ele. Tem lá na bagulha de munição lá também, o cara virou no meio. O cara tá ruxando eu acho, mano. Não, ele tá em cima, ele tá em cima do prédio. Estava em cima da bagulha de compra, de munição, de rebastecer munição aí, mano. A janelinha. Vamos achar ele. Vamos achar ele. Vamos achar ele. Um tiro em cima, derrubei um, derrubei um em cima, quebrei o colete do outro. Pira das costas, das costas, das costas aqui ó, peguei, peguei, vamo lá. Peguei. Ó, bruxa Hebron, eu não fiz nada agora não, tira da mãe. Eu vou lá, vamo lá, vamo fazer um negócio. Vamos. Vou pegar o que? Vou pegar o que? Peguei. Vou pegar o que? É o marrante que eu peguei. Vê? Foi jantar, ô... Agora não tá derrubando mal o Juggernaut com duas esses negócios, não. É difícil, mano. Tá derrubando. Sua equipe tá dentro da zona segura. Eu não vou deixar você morrer assim. Caralho, cai, 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 cai. Eu não vou deixar você morrer assim. Cuidado, bruxo. Ei, ufa. Não sei, mas, mas, cai, não. Não sei, mas, mas cai, não. Batou, mano. São, forte, micro, forte. Ufa. Pega, pega, pega o revive alguém, mano. Eu não vou pegar, não. Toda vez eu solto essa merda aí, mano. Se pegar assim. Vsat, pega, Vsat. Vsat, pega, vsat. Pega aí, pega aí que eu faço merda, sei. Deixa na mochila. Cê vai levar, bruxo? Pega, pega aí. Pode ficar com ele. Pega o vant aí, tamo show. Tô azarado pra caralho essa porra. Tem que eu vou soltar. Tô zarado pra caralho essa porra. É muito bom, vem, graça, porra. Olha os caras aqui, olha o carro, olha o carro, olha o carro Pegaram a máscara dourada? Eu peguei Tô vendo todos aqui no chão, pegou bruxa? Ainda não Tem máscara dourada no chão aqui mano Aqui ó Pegue as caixas de munição aí mano Tá no patate Não, tá no meio da safe, dá pra segurar um pouquinho aqui praticamente Olha o cara pingou aí No deserto aí ó Os caras vindo aí, dois caras ali ó Da onde matou ali o bruxa Aonde você matou que cara na linha do trem né Passou no aberto, lá na casa azul, pra casa azul Um passou pra lá, o outro O cara tá correndo muito no aberto aí ó Só três Já vi, já vi, tá aqui dentro Tem um de gosto Dois passou pra lá e um tá ali mano Dois passou pra lá e um tá ali mano O cara tá ali embaixo, o cara tá ali embaixo aí cara Aqui cara, olha Aqui cara Ah Pega mano E o B outro Tem mais um, tem mais um em cima Mais um em cima Tem 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 mais um em cima Mataram? Não Tem mais um em mano Não, parece que é outro time, parece que é outro time Igual mais um paraquedas Tem muito cara aqui pra ser só um só Tô falando Tô falando Tô falando É três cara, pô Segundo time Soldados Não briguei com ninguém não Oh Deus Rapem os seus adversários Que eu levo vocês de volta pro combate Quem morreu Vai sair do lugar A gente deve ter que olhar Vá sair do lugar Não briguei com ninguém O outro time O outro time Outro time Não briguei com ninguém Não briguei com ninguém Vamos você de volta pra base Pô Quora Não briguei com ninguém Não briguei com ninguém Anti-se Outro time Mais um soldado abatido Você é fraco Estamos usando muito o gosto Estamos usando muito o gosto na ranca É, mas eu estou precisando passar o negócio Bora, perdeu o bonde do negócio Eu vou comprar a caixa, dropa aí o dinheiro, perdeu o menino Eita, longe está Por que você vai fazer o nome desse banco? Eu consegui comprar para cair Lante inimigo na área Comprar, compre, compre Nossa, ainda tem o seguinte Como? Checou o próprio negócio já Ah, Guilherme, parque Ai, tá pouco Lante inimigo ativo Música Fica de gosto Filha da puta Música 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 Fica de gosto Vaza dai Tá chegando na casa, na compra aí. Ele morreu em Tarak. Ai ai, vamos ver que tu arruma aqui agora. Vai dar fogo iminente, eu acho. Ah, os caras vêm até o caralho. De jogar de gosto, eu vou usar o Vant, o caralho. Vou colocar gosto na casa. Ah, tem que ser gosto. Até o Nando tá jogando de gosto. Tem condição esses caras aí. É, vou colocar gosto. Vou colocar. Coloquei já. Jogador já não vota não. Não, ele já é. Saiu do negócio agora? É, ele não vota não. Vamos ver se alguém vai me chamar. Ah, vamos rodar a dupla. Jogava bem a carinha, né? Uhum. Essa mulher ficou pa... Não, não, mas. É. Ó. Tchau. Vamos lá. 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 Yeah. Vamos lá. 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 E aí 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 e eu nem tempo gosto é foda né mano eu falo você cara toma no eu gosto eu gosto peguei o cara que o cara nem viu dando ver a morte embora agora vai embora agora ele vai vir na compra esse cara não tem compra aqui não tem aqui no forte o carro ainda no gás mano tá ruxando os corna lá e ataque aéreo aliado na A.O. O gás se aproxima zona segura realocada o oi e o oi a buscar deixar o cara e de mana a fosse É só tá mais do lado 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 aqui da vez do rio mano O MIEGOA! Migo, matei um aqui. Tem mais. Ah, vi lá na frente. Lá na frente, é. Na minha reta, na minha reta. Tá bom. É bote. O Ghost é muito bom nesse. É melhor a infrazona segurar agora. Pegar um caminhão, corno. Pelo manobrar aí, dá bola. Desativei, desativei, desativei. Bora, 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 bora. Veículo inimigo destruído. Tchau. 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 O dano é bom, ai que difícil, falta para nós aí, estamos com 44 já de ponto, 43, comecei com 10 negativo né, comprar as coisas ali na loja, comprar massa dourada, massa dourada e vant, vamos pular lá, eu já peguei, massa dourada, vant e revive, bora suco de fruta, eu estou com dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu acho que tinha cara para direita ai mano, vindo gás ai mano, os cara tava mirando os cara que a gente matou quando subiu, tem gás perto de você, zona segura realocada, cuidado, vant saindo da AO, vai subir lá? bora vamos subir, de dor chora até tranquilinho, se o cara quiser pegar não é só no V7, ai bora ligar o vante. tem vant pra soltar mano, eu tenho, eu tenho, então bote comprar ali uma cara, tem cara de ghost bote comprar um drop aqui ó mas ele tá sem vant, mas o time dele tá de ghost mano, certeza, olha aí a linha atrás, ó, passando aberto aí, passando aberto aí, passando aberto na frente, cê viu né ó, o ghost, já viu, cê viu ó, o ghost, já viu, cê viu ó, o outro tá aqui dentro ó todo mundo de ghost, é verdade que era linda, disse que é bom, mas tá também é, anti-banker, acabou com os cara rasga esse cara, rasga peixe roxo vou lá atrás dele ele desceu antes, porque ele tava mano ah, o meu não abriu pra que ele, jogo, que tá mano pra lá não, time, gente tá pegando o que antes oi, descaro um tiro, derrubei finaliza aí tem mais um, tem mais um vou atalhar um tiro, um tiro, tá um tiro, tá um tiro ali tô sem a bala aé, peraí cuidado, bante saindo da A.O. tá mirado cuidado fui esquerdo, fui esquerdo colete, colete laranja tô na ponte esse corno aí, não atirei ninguém também esse cara aí, mano deixa ele se passar não, aí tá, não fui esquerdo aí vai tentar ir pra compra, não pode ir já tá lá, já tá lá, fará esse time lá, cuidado ah, mas eu caio o jogo caiu, o santo será? ah, deu no gulaco, travou tudo saiu ai meu zoro esse aplicativo parou de funcionar de repente ai meu Deus do céu eu me enriquei começou a atualização e agora você tá jogado disse que dava pra voltar pra partida será que dá? conect ainda no ultimate dando tiro de sniper acho que não tá funcionando no reconnect ainda não e aí por que a sua parte de um tava me jogando? poe que essa parte tava me jogando? Não ajuda, mano. Veio o cara com o nome desse aí, mano. Satanás. Não voltou. Não voltou. Só não voltou. Só não voltou. Só não voltou. O que? Não voltou. Cadê os caras? Os caras não estão aí. Estou com a máquina. Vamos lá. 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 Parece que um 12 anos fez isso Sim, sabe? Isso não é isso Espera, uh... Eu não sei Eu definitivamente deveria... Ok Está meia-noite já, estou cansado Obrigado aí a presença de todos aí Deus abençoe a todos aí, bom final de semana Tamo junto, meus amigos Obrigado por tudo aí que vocês estão fazendo por mim Minha gente vai tentar fazer um pouquinho mais de hora Hoje quase 6h de live, mas vou tentar fazer pelo menos umas 10 aí, se Deus quiser Se Deus permitir Nem reparei do Aidan, que você fala? Vou descansar, vou descansar Porque eu chamei o Mozelan, um monte de ver e quem não vê, mano Mas é, acho que é por causa que a mira dele é boa, pô Se os caras aí é pro player, ô Anderson Se a ideia é pro player, essa porra, hein, mano E o PC dos caras é muito bom, Anderson Os caras jogam outro jogo, mano Ah, ok, ok Você é especial, tá? Frank tem o jogo de 3 games, por real, por real, mano Os caras são PC dos caras Os caras é outro jogo Chat, vocês já estão usando... Ninguém já está usando aquele, tipo, auto-pistola Como uma arma de verdade? Ninguém já está usando ele como uma arma de verdade? Ou não? Ou não? Eu não acho que ele vai aparecer E aí eu vou botar e enviar para mim Essa shit fire no actual gun chat Eu tenho 16 de memória, pra vocês verem, mano É outro... Esse cara é outro nível, mano O que é isso? Multiplayer é decente, não, é ruim Boa noite, Anderson, é nóis, pô Chamei o Mozelan e não veio, mano, tô cansado Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Alex is so killer Boa noite, mano You used Mutex as MP5? I mean, I'm using my own MP5 I got my own MP5 But I don't know if you're saying you use it, but that's cool I definitely use the MP5, but I think it's the best I think the MP5 is the best So I actually sw-